Ao longo da minha jornada no Blocks Fruits eu passei por inúmeros desafios Desafios esse que os novos patinhos ainda não acompanharam Pensando nisso eu trago esse mega filme do 1 ao 2450 no Blocks Fruits Pega uma pipoquinha e prepara-se para o maior e melhor filme de Blocks Fruits de todos Pra começar eu acho que a gente deve ter missões pra fazer Eu acredito que aquele cara ali na frente ali ó Aquele cara ali tem coisas pra gente Tem coisas pra gente aqui Fala senhor Por favor selecione uma missão Bandidos esquece Vamos de bandido Nossa primeira missão então é derrotar 5 bandidos Ua que coisinho ó Então o que a gente dá um dash e contra a gente corre Interessante Agora a gente pode correr Só que ali embaixo ali ó no cantinho tem o level que eu tô level 1 A vida que eu aparentemente tenho 100 de 100 E energia que vai cair no seu dedash ó Por que que os bandidos tão tudo junto? Oh mas eles são level 5 Como é que a gente vai fazer mal matar eles? Eu tô level 1 ainda Calma é cara Aguenta firme aí eu tô aprendendo Relaxa Tá então apertando 1 a gente entra no combate Z é ataque rápido com a maestria tá em 0 E eu acredito que no no aqui ó Meu Deus meu meu corpo ele tá quebrando Vamos bater nele Toma Vem cá Eita cacete Toma Toma Primeiro bandido derrotado R$39,40 de XP Você tá ferrado chefe Tá achando que você tá achando que você é quem? Level up level 2 Boa Tamo gigante Que que é isso aqui que liberou? Soco Defesa Espada Arme Blocks Blocks fruta Tá deixa eu adivinhar O soco é pra gente chupar o soco Acredito eu Defesa A gente vai Opa defesa Espada deve ser Se tiver alguma espada por aí A gente fica mais forte com a espada Arma É auto explicativo igual os outros 3 que a gente acabou de falar E blocks fruta é o único na dúvida Não sei pra que é Se você puder me dizer aí nos comentários Brabo Mas vamos colocar tudo em soco Que é o que a gente tem agora A gente tem bastante soco pra dar Vamos ver qual que é a diferença que deu esses socos que a gente colocou Toma Eu nem lembro Eu tava dando 3 e meio E agora eu tô dando 9 É isso? Vambora Oh Level up de novo Tá fácil demais isso aqui A gente ganhou 9 ponto Calma lá Calma lá Vamos colocar no level 10 o soco E o resto a gente coloca em defesa Eu não vou upar esses 3 aqui não Posso estar errado Mas eu acredito que deve ser um só pra upar aqui Ou será que eu posso colocar espada e blocks fruta Será que funciona? Pode ser que funcione Eu ainda não vi nenhum Eu tô level 5 Agora tamo Oh Volta aqui Volta aqui Não fica aí não Ah tá bom Eu acho que a gente já terminou a missão Mas não terminou Não entendi Eu acho que a gente ganhou o XP quando a gente terminou Vamos fazer de novo Tá Falta só mais esse aqui E a gente vê o que acontece com essa missão Eu não tinha prestado atenção da primeira vez Ah Quando a gente Eita Fomos pro level 8 já Então é realmente de 3 em 3 pontos Então não foi um bugzinho na minha cabeça Tá Então a missão aqui a gente pode ficar repetindo quantas vezes a gente quiser Mas não é isso que a gente quer A gente quer ficar gigante Tamo level 8 já Eu vou fazer o seguinte Eu vou upar até o level 10 E eu volto aqui pra ver o que acontece Simbora Com mais esse aqui a gente pega o level 10 Finalmente Oh agora Agora sim Nova missão disponível Abra a bússola pra encontrar a próxima ilha Finalmente Finalmente Oh espadas A gente pode comprar espada Eu comprei Eu gastei dinheiro e comprei uma espada Eu comprei uma espada Agora a gente tem uma espada Não sei Mas agora a gente tem uma espada Vamos ver se ela é mais forte daqui Vamos fazer só mais uma vez a missão daqui A gente A gente Só pra ter certeza que a gente tá bem equipado Vem cá Eu tô mais fraco Eu tô bem mais fraco Ah pode ser porque eu não upei minha Eu não upei espada Eu só upei o combate Então vai ficar fraco mesmo Acontece Agora no soco No soco eu me garanto Mas pelo menos eu tô bonitinho Tô com a espadinha nas costas Olha que bonitinho Quem vê nem acha que eu vou Que eu vou dar no mundo Level 11 E indo pra cima dele Ah entendi Então level 15 A gente vai pra esse lugar aqui Que é a jungle Acredito eu No level 30 A gente vai pra uma cidadezinha maluca Depois a gente vai pra Alabasta aparentemente E 90 a gente vai pra cidade do Qual que é o nome do maninho lá Da fruta do Da rena Eu quero comprar esse bote grátis aqui Que parece muito barato pra mim Vambora Ou a gente Calma lá A gente vai poder andar de barco Pra cima e pra baixo Será que tem barco mais rápido Vamos rápido Tá qual que é a próxima missão Fim de NPC jungle Eu fui pro lugar errado Eu vou precisar Eu fui pro lugar errado Eu não acredito Vou tirar uma dúvida Se eu tivesse com uma fruta aqui Eu ia morrer Se eu entrasse dentro da água Vamos tentar trocar com o macaco Cacete Ele é muito forte Mas a gente vai Vambora Calma aí macaco Easy Fala senhor adventure O que você pede meu bom Macacos gorilas E rei gorila Isso Tem coisa pra fazer Vamos matar macaco Vem cá Macaquim Cadê Cadê Toma Vamos debaixo da água mesmo Vambora Level 12 Level 12 crescendo Tamo ficando gigante A maestria também cresceu Aparentemente Nosso combate tá ficando gigante Tá agora vamos farmar mais um pouquinho Falta só 4 4 macaquim E a gente consegue fazer mais alguma coisa Ei você Vem cá Pô a gente tá dando 17 de dano Vamos upar A gente vai upar a força Vamos ver como é que a gente vai dar agora 17 Lembra bem A gente tava com 17 Falta só um macaquinho Um macaquinho só Um macaquinho Vem cá 18 Ah então cada 3 pontos A gente dá mais um de dano Coisa boa Coisa boa Level 14 15 Nova missão disponível já 3.500 Daqui a pouco a gente compra a fruta do quilo Gorila Onde que tem os gorila Ah tem mais espaço pra lá Vambora Será que aquele ali é o gorila Ah não O gorila Quem que é aquele cara Se o gorila é você Quem que é aquele cara ali É o rei gorila Calma aí Nossa Ele é muito forte Calma aí Desculpa Eu não sabia Será que o rei gorila tá aqui parado ainda Não Ele tá assim Ele tá assim Ele tá assim Ele tá assim Calma Calma Ô tá dando pra matar só um gorila E depois a gente tem que esperar um pouquinho E voltar de novo Eu acho que eu deveria comprar alguma coisa Só não faço ideia do que Mais dois gorilinhas A gente consegue fazer A gente consegue fazer estrago Mas eu acho que a gente vai ter que fazer mais algumas missões Eu não sei muito bem quanto eu tenho que matar Que rápido tá dando de dano Pra ser honesto Viu Mas acho que a gente tem que gastar mais Boa Vamos pro level 19 20 Level 20 A gente pode lutar A gente pode lutar A gente pode lutar O cara voando O cara Pera aí Eu posso Eu posso também Ei senhor Ei você Ô Nailson O que é isso aí O que é isso O que é isso Ele me deu uma fruta Por que Vamos comer essa fruta Vamos comer uma fruta de gelo O que é isso O que O que aconteceu Que tem um gelo Nailson O que é esse cara Eu não consigo nem falar Caraca O Nailson Eu não sei Ó Eu não Ó Eu vou mentir Não vou mentir pra vocês Não sei se é uma fruta muito braba Provavelmente é É de gelo Ó Muito obrigado Nailson Gamer Por ter mandado isso Calma 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 Desculpa aí O macaco quase me estourou Como é que eu adiciono ele Pronto Adicionei o Nailson Gamer Muito obrigado Agora que a gente tem essa Essa fruta do gelo Não sei se ela é muito boa Não sei ao certo Mas a gente tem ela Vamos utilizar ela Pra conseguir prosseguir por aqui Tá Vamos voltar ali A gente precisa encontrar Como a gente pegou o level 20 A gente tem que ir até o carinha da jungle E provavelmente pegar a missão Pra matar o macaquinho O que O que Eu posso congelar o chão Oi Combinou com a minha calça Agora sim Vamos testar essa Vamos testar a fruta aqui nesse macaco Tá dando 20 de dano Não é fraca Mas também não é das mais fortes Mas talvez porque a gente não tem Um bloco de fruta upado né Cadê o rei gorila? Era pra lá Vamos ver Vamos testar no rei gorila Na realidade eu tô com medo De testar no rei gorila E a gente não tem força nenhuma Pra matar ele Agora a gente precisa nadar A gente pode andar pelo gelo Qual foi? Muito inusitado cara Como é que pode Um negócio desse Vem cá Vem cá você O gorila ainda é muito forte Mas consegue bater um pouquinho Um pouco O que é isso? O que é isso? Calma, calma, calma A gente pode bater ele de longe Um pouquinho Vai empurrando ele um pouco Calma, 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 calma Vem cá, vem cá Calma, relaxa Não, calma aí A gente precisa tomar cuidado Ui, ui Calma Ui, ui Ui, ui Calma aí Aguenta aí O que é isso? O que é isso? Aconteceu Deu na cabeça no gorila Ele tem uma... Boa Level 22 23 24 Tá, talvez agora A gente up um pouquinho A Blox Fruta Vamos pôr um pouco A Blox Fruta Vamos ver qual é o dano Que a gente dá Level 10 Na Blox Fruta E vamos ver o que acontece Ih, que isso? Calma, errei 28 Muito forte já Tá bem mais forte Bem mais forte Qual que é a minha dúvida? Eu quero saber se a gente consegue Pegar mais de uma missão Porque aí a gente conseguiria Matar o gorila E quando respawnasse o boss A gente matava o boss de novo Eu não sei se deu pra pegar mais uma Pra ser honesto, viu? Eu ainda tô achando Que a gente tá muito poderoso É isso que a gente tá Nós precisamos encontrar o NPC Da Vila Pirata E a gente vai da melhor forma possível, tá? Não vai ser de qualquer jeito não Se liga A gente vem aqui, ó Bom, a gente chegou Só num lugar um pouquinho errado Mas como a gente tá com a fruta de gelo Acho que não tem nenhum problema Agora é o Adventure Pirata Fala, Adventure Pirata Como é que você tá? Tá, agora a gente tem as missões Piratas, Brutamontes e Bob E eu posso estar muito enganado Mas talvez o Bob seja Nada mais nada menos Do que o Bug e o palhaço A gente tem que matar 8 piratas E a recompensa é grande A recompensa é muito alta Cadê esses caras? Vamos atrás deles Aí você, vem cá Ih, cacete Esse aqui é forte Calma aí Vem cá Eu ainda não sei acertar isso aqui não Pra ser honesto Como a gente tem a fruta do gelo Fica um pouquinho mais fácil Já que a gente fica empurrando esses bichos Ainda é um pouco difícil Pra ser bem honesto com você, hein Vamos correr aqui com esses bichinhos E a gente volta Que isso? Então chega aqui, então Então eu e você, então Vem cá, você Vem cá, você Então vem Vem cá Ih, cacete Eu acabei de matar um cara Que isso? O meu primeiro duelo Ah, é? Então vem você, então Vem, pode vir Ah, então Pera aí, então Então chega aqui Chega aqui Eu vou te mostrar quem é que manda Toma Vem não Vem não Pode vir não Então calma aí Ah, tá bom que você vai me acertar com isso Ele tá muito sagaz Ele tá com a vida um pouco maior que a gente Então, pera aí Não Uma a um Ah, mas isso não vai ficar assim, não Ah, na realidade vai ficar assim, ó Aparentemente eu não preciso lutar Vambora, né Vamos continuar nossa missão aqui, né Temos que terminar a coisa Ui, cara Calma, calma, calma Calma, calma Esse daqui tá forte Esse daqui tá forte É o último, galera Tamo com sete de oito Esse aqui a gente elimina Mas esse aqui tá um pouco Oh, calma aí, galera Aguenta firme Vambora Level up, level 32 33? Tá bom, né Perfeito Status tá gigante Agora eu descobri que a gente pode E embolar tudo em blocos fruta e defesa Por um tempinho Ah, ó, a gente ganhou esse sucata de metal Serve pra quê? Assim, é um material comum Mas serve pra quê? Próxima missão Ah, não A gente não liberou missão nenhuma A gente vai ter que voltar pros piratas É, a gente precisa ir pros piratas até o level 40 Então esquece, senhor Vamos fazer o seguinte, galera Eu vou fazer algumas missões de piratas aqui E a gente volta com tudo, tá bom? Aguenta aí Tá aí, galera Aquele cara ali tá muito suspeito Quer saber de uma? Eu descobri um negócio aqui Eu posso vir em algum lugar aqui Eu não faço a missão Aqui Ativando o PVP em quatro Se eu encontrar esse cara aqui A gente vai ter uma briga sincera Vem cá Cadê você? Chega aqui Vem cá Corre não Easy Não mexa com o novo anjo Que tá por aí, cara Simplesmente Se ele vir de novo A gente vai quebrar ele de novo Não tem pra onde fugir, não Olha aqui o pai Pode vir que eu não tenho medo Ah, ele começou com um golpezinho patético Vem cá Simples Foi muito brabo, cara Tá, os piratas são um pouco mais fortes Talvez ele se aproveite disso Chega aqui então Eu tô com 93 de vida Quer vir? Vem pra cima Ih, ele vai vir pra cima mesmo Calma aí Aguenta a meme Vem aqui Ai, calma aí Calma aí Aguenta, aguenta Vem cá Ele é um pouco mais forte que eu Na real, ele tá com Ele tá aproveitando que eu tava com pouca vida É como já diria alguma pessoa aí Quem corre tem tempo pra lutar de novo depois Quem fica pra morrer não morre, né? Olha ele procurando lá Ai, ai Ele me achou Ele me achou Olha, ele pode voar Isso é muito Isso é vacilo Vamos recuperar a vida E a gente vai embolar ele Pouco papo Pouco papo pra esse cara Olha ele lá Eita Ele me achou Ele não quer deixar eu recuperar minha vida Ele me pegou de calça curta Ai, ele me achou de novo Será que ele me achou de novo? Se ele achar a gente primeiro A gente tá ferrado também Galera Talvez seja um pouco safado Do jeito que a gente tá fazendo aqui Mas a gente é pirata Eu acredito que esse é o jeito mais prático Da gente fazer isso, não é não? Cadê ele? Vem cá Ele sumiu Cadê ele? Ô, ele é da velocidade da luz mesmo Que isso? Ô, se ele voltar A gente volta pra cá Mas enquanto isso A gente vai continuar com as missõezinhas padrões Até a gente pegar um level 40, 35 Pra ver o que acontece Até já Pegamos level 35 Mas não ativamos nada Então vamos ter que continuar até o level 40 Não vai ter jeito Eu acabei redistribuindo a Blocks Fruta em 35 E eu acredito que a gente vai dar um pouco mais de dano Com isso, a gente consegue pegar o level 40 muito mais fácil Aquele rapaz não voltou Mas ficou esse cara aqui, ó Esse cara aqui é um pouquinho mais forte Será que a gente briga com ele? Eu acho que vou tentar Mas eu acho que posso acabar com... Eu vou deixar ele ali Vou deixar ele quieto na dele Os poderes dele são um pouco melhores que o meu Ô, a gente tá quase pegando uma estreia 25 E a gente vai liberar a Era do Gelo Com isso, talvez a gente consiga ir pra cima de uma galera que tá por aqui E assim, a gente poderia simplesmente só fazer as missões Mas que pirata eu seria se eu não lutasse com outros piratas? Não é verdade? Vambora! Aliás, galera Eu acho que eu consegui melhorar um pouquinho minhas skills Eu tava tomando muito hit pra esses piratas aqui Só que agora eu tô bem de boa Se liga, se liga Ó, agora a gente vem aqui, ó Bate nele duas vezes, volta Bate nele duas vezes, volta Depois faz um ataque com ele mirado, ó Blau, 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 volta Blat de novo, volta Bate, 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 volta Agora a gente não toma dano Ai, eu não tô conseguindo parar no level 40 de jeito nenhum, cara A gente conseguiu a nova habilidade da Era do Gelo Vamos ver como é que ela funciona Lança as de gelo primeiro E a Era do Gelo depois Cacete! A gente mandou o cara muito longe! Que bravo! Agora sim, eu prometo que a gente volta no level 40 Finalmente a gente pegou o level 40 E fomos direto pro 41 também Mas a gente pegou missões Mesma coisa, a gente vai na missão desse cara aqui Só que agora a gente vai fazer o seguinte Vamos pros Brutamontes Precisamos derrotar 8 Brutamontes Vamos ganhar muito mais XP E logo, logo a gente vai poder enfrentar nada mais, nada menos que o homem O Bob Level 55! Ferrou! A gente vai ter que pegar level 55! Caraca, mas vamos ver primeiro quem que são esses Brutamontes aí Nesse meio tempinho a gente pulou a box, fruta pra 51 E a defesa ficou em 27 Mas eu acredito que esteja bom Não sei, deixa aí nos comentários se eu deveria colocar alguma coisa em soco Ou não Ou se eu continuo upando só a box, fruta mesmo Levando em consideração que a gente vai usar só o gelo Porque, assim, eu acho que é o mais óbvio, né? A gente deveria usar simplesmente em fruta Porque a gente vai usar só a fruta mesmo Agora a pergunta que fica é Onde tá os Brutamontes? Uh, eu achei aqueles caras ali, ó Vamos ver qual que é a deles Chega aí! Eita, cacete! Calma lá, calma lá! Toma! É só não deixar ele vir pra cima com muita força A gente chega nele aqui, ó, rapidinho, ó Toma, toma! Assim, a gente invoca um gelo gigantesco E leva ele pra cima E nada acontece Vamos terminar essa missão Pelo menos uma missãozinha aqui E a gente volta rapidinho Aguenta firme! Tá, tamo no último E a gente obteve couro Mais um item que eu não faço a mínima ideia do que a gente vai usar Vamos pro último Vamos acabar com esse cara e vamos ver o que acontece Tá, level 43 A missãozinha legal A gente upou mais 6 níveis de status Vamos tudo em blocos fruta Só pra dizer que a gente tá com a defesa equilibradinha Pera, quem é esse cara aqui? O Black Smith Ei, você! Chega aqui! O que você faz, maninho? Melhorar minha espada ou minha arma? Eu não tenho espada Eu tenho espada Tá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá Com 5 asas Mais 4 coro eu consigo fazer uma espada comum de grau 1 Oh, você tá com cara de safado Todo a respeito Eu não vou arrancar a asa dos meus amigos pra colocar em ninguém Ai, ai, ainda mais numa espada Pelo amor de Deus, eu sou um anjo Que tipo de anjo seria se eu arrancasse a asa de alguém? Tá, vamos pegar a missão na cara desse carinha aqui Agora que eu percebi que a carinha dele é de mal encarado A gente vai matar 8 brutamonte pra você, senhor Uh, no meio desse rolê todo aqui Eu peguei level 45 E a gente achou um baúzinho Vamos ver o que tem nele Ah, 800 de grana Tá bom, né? 44 mil Eu nem tinha percebido que a gente tava com tudo isso de dinheiro Aí, aí Eu acho que aquela mulher quer lutar com a gente Eu vou lá gravar Ih, calma aí, calma aí Nem falou nada Oh, que isso As pessoas aqui, elas não avisam nada, hein Que isso Então vem cá, então Quer lutar? Então vamos lutar Ah, ela vai vir lutar Cadê ela? Ai, meu Deus Calma aí, calma aí Jumpscare Como é que funciona? Ah, não Ela atacou Ela atacou de vacilo E a gente vai pegar ela na surpresa também É pirata contra pirata Vem cá Era do gelo em você Ah, tá bom Você achou mesmo que ia perder pra essa moça? Tá, galera Vamos voltar pro nosso up até o level 55 Vamos ficando gigante A gente é o anjo A gente é o anjo Menos anjo que tá tendo Level 55, senhores Finalmente a gente liberou a próxima missão Eu vou ser muito honesto com você Foi até que fácil pegar level 55 Já que a gente podia simplesmente Juntar os brutamontes em um só E bater em todos eles ao mesmo tempo Então a gente ficou fazendo as mesmas missões Até pegar 55 Não foi tão complicado assim não pra ser honesto Mas vamos lá pegar a missão Tá, agora a gente vai ter que derrotar o Bob Que eu acredito que seja o Bug E vamos atrás dele O que a gente tem aqui? A gente tem a fruta do gelo E a gente tá com os exatos status 40 de defesa E 80 de blocos fruta Tá, agora a gente pode ir atrás do Bug Na moral Agora a pergunta é Onde esse rapaz Olha ele ali É realmente o Bug Pera Se é realmente o Bug Vamos fazer um teste Se ele é o Bug Ele não vai tomar hit de espada, né? E aí, Bug? Ele tomou Ele tomou 9 de dano Calma aí, calma aí Era do gelo nele Tá, a gente sabe mais ou menos qual que é a barabara no mi dele Vambora Ih, cacete Calma, calma, calma Tá, o ataque dele é Ô, o ataque dele é um pouquinho poderoso, mano Era do gelo Aguenta firme A gente embola ele um pouquinho ali Tá, vem cá, Bug E aí você? É só não deixar ele... É só não deixar ele... Calma, calma, calma Eu sabia que tinha isso Só não sabia que ia ser agora Calma aí Tá, não chega muito perto Deixa ele vir A gente recupera a vida E vai esquivando os ataques dele Chega aí, Bob Easy Level 57 Conseguimos derrotar Bug O palhaço, cara Simples assim Vamos colocar tudo em blocos fruta Porque quem precisa de defesa Quando a gente tem poder pra atacar Não é verdade? É simples assim A melhor defesa É um ataque explosivo Se a gente vir aqui nesse carro A gente pode roletar nossa primeira fruta Vamos ver o que a gente ganha 81? Ah, não A gente tem que pagar 33.400 Ô, a gente pegou a fruta da borracha A gente pegou a fruta do Luffy, cara Qual foi? Ô, muito bravo Quer dizer, eu não sei se é boa Deixa aí nos comentários se essa fruta é boa Porque se for Eu não sei se vale a pena trocar A gente tá com a fruta do gelo Bom, eu não vou usar ela Eu vou deixar ela parada por enquanto Eu não sei muito bem como funciona ainda a questão das frutas Mas a gente vai estar sempre roletando pra ver o que a gente ganha A segunda dica foi Utilizar códigos pra gente conseguir ganhar XP maior Com isso, eu procurei alguns códigos E achei alguns codiguinhos Que tão bem fáceis até de achar E a gente vai estar utilizando alguns aqui Assim, eu volto daqui a pouco Porque a gente precisa pegar primeiro o level 60 Pra gente continuar dando o segmento da nossa série Beleza? Vambora! Aí, conseguimos pegar o level 61 E como eu tinha suspeitado Disseram que era pra colocar realmente os pontos em defesa Em blocos fruta Então, vamos utilizar tudo em blocos fruta Pra ser honesto Vamos colocar tudo aqui Não tem porque a gente colocar em outro lugar Já falei pra você A boa defesa é um dano explosivo Tá, agora a gente tem missão pra fazer A gente tem que encontrar o NPC do deserto Você sabe como é que a gente vai fazer isso, né? Na realidade, a gente vai pegar um barco dessa vez Foi muito complicado o último salto que a gente deu Vambora! Uh! Chegamos em Alabasta, aparentemente, cara Muito louco, muito louco, muito louco Ah, então esse cara aqui A gente vai precisar enfrentar uma... Galera! Vamos lá, o que você precisa, meu bom? Selecionou a missão? Bandido do deserto! Precisamos derrotar oito bandidos no deserto E o level recomendado era 60 A gente ganha 45 mil de XP Cara, a gente vai pegar muito XP com isso Que isso? Quem tá procurado aqui? O Chorume 64 Morto ou vivo? Se a gente encontrar esse cara, a gente acaba com ele Tá, vamos pra cima desse homem aqui Ah, bandido, você sabe Você é o primeiro que vai ser finalizado pela gente Então, vambora! Easy! Tá bem tranquilinho, pra ser bem honesto, viu? A gente conseguiu eliminar os cinco muito fácil E meio que a gente só junta todo mundo ali E embola eles na porrada Não tem pra onde fugir Tá, agora a gente chegou no último Vambora! Muito tranquilo, hein? Pegamos o level 63 O... 64? Que isso? Tá muito de boa Com XP dupla É muito mais fácil, cara Que isso? Muito brabo Qual que é o level que a gente precisa Pra matar o oficial do deserto? 75? Level 75? Pra gente ir pra cima dele? Não acredito no negócio desse Já sei o que a gente vai fazer, senhores Vamos fazer mais algumas missõezinhas E a gente volta pra cá Tá, senhores Voltamos aqui Mas esse aqui a gente pega o level 75 Vambora! Beleza Agora temos a próxima missão libera... Calma, bússola? Ah, tá Missão disponível nova E agora a gente vai ao oficial do deserto, senhores Ei, o oficial do deserto não é o boss Como assim não é o boss? Eu achei que o oficial do deserto era o boss, cara Como é que pode? Onde que tá esses oficiais aí? Oficiais? Uh, achei eles Eles estavam aqui, então Cara, você Você vai ser o primeiro a ser derrotado pela gente Vambora! Tá, mais um A gente consegue simplesmente acabar com tudo aqui O quê? E você veio ver o corpo do seu amigo? Beleza, level 78 79 Pouquinho por 80 Agora o problema é Que level é o próximo missão, velho? Ah, eu vou aproveitar também e dar uma lida nos comentários que colocaram no último vídeo Foram muito interessantes Foram algumas dicas muito, muito, muito boas O tio Brecht colocou Sucata de metal faz parte dos materiais e recursos Que serve pra up em espadas e armas Eu tinha realmente perguntado pra que servir esse material de sucata aqui e esse couro E se é pra só fazer arma Não vai mudar muita coisa Eu gostei da espada, mas só como um material pra visual, sabe? Bem bonitinho, é bem bonitinho nas costas Mas eu não pretendo usar não Eu nunca fui tão fã assim Eu gosto mais da ideia de usar frutas e tudo mais O Diego Araújo colocou Mano, tenta usar um código 2XP pra farmar fácil Quando pegar 100 mil de dinheiro, vai na ilha de neve e pega o haki do armamento Bom, o XP a gente já colocou aqui Agora o problema é Eu não faço ideia onde fica a ilha da neve Quando a gente chegar lá eu vou lembrar muito desse seu comentário A gente tá com quase o dinheiro suficiente Bom, essas foram as dicas que deixaram Se você quiser deixar alguma dica aí e quiser que eu leia aqui Bom, é só deixar Eu vou tá escolhendo as melhores dicas só pra gente ter como conversar, né? Pra não ficar só esse negócio de luta, faz XP, faz missão e não sei o que mais lá Mas, querendo ou não, a gente precisa fazer isso Então, bora pra cima! Uh, voltamos aqui que a gente liberou mais uma skillzinha do nosso gelo Agora a gente liberou o pássaro de gelo E eu percebi um negócio muito doido A maestria do level 25 era do gelo E a do 100 também era do gelo Então, me parece muito interessante Vamos testar esse pássaro do gelo pra ver qual que é Você aí Que que é isso? Eu meio que congelei o cara Que brabo! Uh, que forte, cara Tipo se a gente fizer isso aqui, ó A gente bate nele Aí quando ele vem, taca gelo Aí depois... E depois bate, bate, bate e empurra Mas sim, vamos prosseguir aqui que a gente precisa upar bastante ainda Mas, assim, tamo level 37 E temos 107 mil de dinheiro Tamo com o status bem ok E a Blocks Fruta tá em 150 Vou deixar em 155 E colocar umzinho em defesa Só pra dizer que colocou E vamos continuar, né? Vambora! Pegamos a próxima missão Era level 90 Eu tava com medo de ser level 100 Porque ia demorar pra caramba Mas finalmente pegamos Agora a gente tem que encontrar o NPC Na Vila do Gelo Então não vai ter boys aqui Eu pensei que ia encontrar Sei lá, mano Crocodile Eu, de real, tava esperando isso Que triste Mas, já que a gente tem que ir pra Ilha do Gelo Vambora pra Ilha do Gelo Eu tô tripulando aqui Sozinho a navegar Só pra conseguir conquistar todo esse mar Finalmente chegamos na Ilha do Gelo Pra que que serve esse cara aqui? Eu meio que, tipo Ele define ponto inicial Beleza Mas aí, qual que é a diferença? Se eu morrer eu apareço sempre aqui Então, eu, de real, não entendi Se você souber pra que serve ele Me diz nos comentários aí Esse é o Boss? Meu Deus! Calma aí, calma aí Ele é o Boss? Ué! Calma aí, mano Que isso? Por que que... Que isso, cara? Do nada! Era o fantasma do Boss, cara Já vi me atrasanando Que medo! Tá, vamos ver onde que tá o rapaz aqui Tem muita coisa acontecendo Fala, villager Bandido de neve Boneco de neve Yeti Essas são as missões que a gente tem aqui Muito brabo Vamos de bandido de neve Temos mais gente hoje pra derrotar Aparentemente Uh, um cara que vende... Um cara que vende espada Qual que é as espadas que você vende? Katana tripla? Lógico que eu quero Meu Deus! Eu tenho três espadas Como é que pode? Eu sou... Mano, agora eu tô bonitão Olha isso Olha... Olha a peita do pai Se eu não tô bonitão Caraca Tá, será que a gente tá dando dano com as espadas? Vamos ver Não, a gente não dá Mas é bonitão Quem vê é como a gente falou, né? A gente regaça na fruta E mostra que a gente tem espada Chega aqui você Chega você também Você também Ah, vamos pegar todos eles Agra todo mundo aqui, ó Eles tão me dando dano? Eles não tão me dando dano Mas por que que isso acontece? Meio que faz uma faisquinha, ó De gelo É como se minha fruta de gelo A fruta logia Eu sou literalmente o... Caraca, mano É que nem um crocodilo Quando toma hit Cara, foi cinco já Quem que é o procurado daqui? O quê? Eu sou o procurado Morto ao vivo Por favor, não façam nada comigo Eu não fiz nada Eu juro pra vocês Eu juro Por que que minha recompensa é tão pequena? Minha recompensa é baixíssima Mas pelo menos a gente tá sendo procurado Já é alguma coisa Aí, tem um cara da marinha ali Ele é muito mais forte que eu Mas eu tô muito afim de brigar com ele Aí, ô da marinha Não adianta fugir não, hein? Nenhum homem da marinha vai passar perto de mim Nenhum Que isso? Que bichinho feio, hein? Que isso? Homem doente Rapaziada, como é que a gente faz pra fazer... Pra melhorar ele? Eu não sei se... Rapaz, tem água do mar ali Mas eu acho que não vai dar bom pra você não, hein? Eu não sei se isso vai dar certo Mas, senhor Eu vou... Eu vou fazer um negócio aqui, hein? Bom, não deu certo Eu tentei Em vez de a gente empurrar os caras com a Era do Gelo A gente pode fazer isso aqui, ó Ih, voaram do mesmo jeito Eles não tinham voado a primeira vez Eu achei que daria certo Mas a gente terminou a missão Tamo level 98 Pô, o que que é isso aqui? Quem que é o tal do Indra? Hi, bro, can I have 97 Robux? Com certeza Você tem a mentalidade de uma criança assim Eu te enganei como um bobão Que isso? Valeu, noob Agora eu te roubei E eu te bloqueei Caraca, esse Indra aí tá ensinando, hein? Rapaziadinha Eu sei que foi a brincadeira ali, ó Mas é verdade Não sai dando Robux pro pessoal, não O pessoal vai te roubar e vai embora Aí, finalmente! Nova missão disponível Vamos ver quem que é agora a próxima missão Será que é pra matar aqueles bichos feios? Que se for... Meu Deus, que tristeza Oito snowmen Vai ser isso mesmo Aqueles bichos horrorosos, tenebrosos Pera, se ele fica ali Como é que ele apareceu lá na frente? Caraca, que sinistro Eu vou vir aqui, tá? Eventualmente eu vou vir aqui A gente vai brigar Vamos ver A gente vai matar A gente vai fazer essa primeira missão aqui E vamos ver qual que é O bom é que dá pra agrar e eles vêm, né? Tem vezes que não vêm Mas a maioria das vezes eles vêm Tá, deu pra pegar dois levels Três levels? Pera, mais uma missão disponível? Como assim? Mas já? Qual que é a missão? Pera, a gente já pode enfrentar o Yeti Vambora então Vambora, vambora Colocar mais um pouquinho aqui O resto a gente põe em defesa Tamo com 70 de defesa E 200 Mais 15 de blocos fruta Agora chegou a hora Da gente enfrentar o Yeti, cara Vambora Ei, bonitão Eu tô vendo você aí parado, hein? Se liga Eu não... Assim Não queria ser o cara que vai ser chato Mas eu sei que você já enfrenta o frio há muito tempo Mas... Fica quieto na sua aí Eu não determinei de falar Quer lutar? Vambora então Ei, cacete Ele é forte A gente vai ter que ser inteligente aqui Vamos lutar inteligente Senhores Se a gente lutar na... Eita Não sei muito bem o que foi isso aí não Fica quieto Calma A gente vai ter que ir muito na manhã Se a gente não for na manhã aqui A gente vai ser estourado Tá, isso aí é muito distante Contanto que a gente não mande ele pra debaixo d'água Tá bom Nossa, ele me parou no ar Tamo quase Tamo quase Ah, Yeti Desculpa Mas você vai... Você vai sofrer as consequências De você estar no meu caminho Oh, vem cá Isso Eita, eu peguei uma pele de Yeti, cara Level 109 Quase level... Pera aí A gente pode só finalizar um bichinho desse aqui, ó Vem cá Vem cá Preciso finalizar você Level 110 Finalmente A gente pegou a cabeça do Yeti Como? Que pele é essa que vem com a cara? Caramba Conseguimos eliminar o Yeti Foi um pouquinho complicado Ele quase finalizou a gente Mas a gente conseguiu dar... A gente conseguiu dar um jeito nele, né? Foi muito tranquilinho Agora eu não faço a mínima ideia De qual que seria a próxima missão Mas a gente finaliza por aqui, né? Já que a gente conseguiu matar nosso boss do dia Não foi tão complicado quanto eu pensei Mas conseguimos bastante coisa Primeiro, a gente conseguiu essas katanas boladas aqui Segundo, a gente tá procurado E nossa recompensa não é das melhores Mas a gente tá procurado É o começo pra um belo de um pirata, não é? Mas a gente derrotou um Yeti Então tá tudo bem Ah, do episódio pra cá Eu comecei a fazer uns esqueminhas muito doidos aqui E consegui duas frutas A fruta da barreira Que eu não sei se é muito boa E a fruta da luz Que talvez seja interessante Mas eu não sei ao certo se ela é muito boa, não E como foi que eu consegui elas? Bom, foi fácil Eu fui naquele carinha ali, ó Aquele carinha ali em cima E pedi pra ele E ele foi lá e me deu Só que agora Eu queria roletar de novo E eu não tenho dinheiro Então a gente precisa ir atrás de dinheiro Na realidade A gente precisa pegar algum level Que eu não faço a mínima ideia de qual que é, tá? Eu sei que a gente tá a 110 E a gente vai precisar pegar level mais alto Como a gente vai pro gelo A gente vai usar a transição de gelo Se liga, vambora Uh Ah, finalmente, senhores Conseguimos pegar a level 120, então E conseguimos liberar a próxima ilha Conseguimos liberar a próxima ilha A gente precisa encontrar Uh, a gente vai pra Marine Fortress Pelo... Uh Um nome que me remete lembranças Boas e velhas lembranças Aí, do episódio anterior pro outro A gente deixou de tá procurado, cara Agora é o design 1502 que tá sendo procurado Como é que funciona mais ou menos aquele cartaz ali? Tem algum bônus de procura? Alguma coisa do tipo? Não sei não, hein Aí, como a gente tá indo pra Marine Ford agora E assim, é um pouquinho distante pra caramba Vamos dar aquele pulinho temporal, né? Eu não sei se a gente meio que vem aqui e faz assim, ó Bom, chegamos aqui, né? Muito tranquilinho até Ô, cacete Como é que a gente faz se for voltar pra lá? A gente inventa a moda e dá nisso aí, ó Chegamos aqui, Marine Ford E as coisas aqui são... Uh, uh Pera São chefes de cozinha? Pera, tem mais gente sendo procurada Que é SEO? A gente vai atrás dessa galera aí, hein? Opa, senhor Nossas missões são Suboficial, chefe e vice-almirante Isso é muito interessante Não vamos enfrentar bichos aleatórios, né? A gente vai enfrentar pessoas E vice-almirante Pode ser um usuário de Akuma no Mi A gente precisa fazer o ritual, né? O ritual é sempre o primeirinho aqui Ei, senhor Tá preparado? Então Vambora! Muito tranquilinho O ruim desse daqui é que eu acho que as pessoas são um pouquinho separadas, não são? Tipo, pra agrar aqui vai ser um pouco complicado Pra ser bem honesto contigo, hein? Olha lá, tem gente lá pro lado Tem bichinho pra cá, pra esse lado aqui Os caras ficam um depois do outro É um probleminha Mas não é um problema tão grande assim, né? Dá pra ficar de boa Vamos terminar essa missão aqui Ô, o Luca quer lutar Eu acho que... Ei, quer lutar? Se você quiser lutar, a gente luta, pô Mas se começou... Eita, ele quer lutar, então vem! Eita, cacete Ele tá voando Ele tá voando Ele tá voando Ah, mas eu acho que só porque tá voando Só porque tá voando Você acha que a gente não tipo... O que é isso? Calma! Gui tá firme aí, cara Desce aí, desce pra gente brincar aqui embaixo Desce que a gente brinca aqui embaixo Tranquilo, tranquilo A gente tá aqui A gente tá conseguindo dominar a área Vamos bolar ele Ah, aqui a gente não tem muito papo não, hein? Sem recompensa, a diferença de nível é muito alta Como assim? Ele é mais... Ele é nível mais baixo que eu? Ô, isso aqui tá muito errado A gente embolou o cara O cara tinha até capa Galera, vocês acham que ele era level mais baixo que eu? Ele não parecia level mais baixo que eu Não, velho Mas quem sou eu pra julgar também, né? Level 125 Ô, agora a gente tá distribuindo os status um pouquinho melhor Eu descobri que a Blocks Fruta sempre é bom Nunca é ruim a gente tá colocando em Blocks Fruta Só que o soco ele aumenta um pouquinho a energia A defesa, ela aumenta bastante a vida Então eu não sei, eu tô meio na dúvida A vida é interessante, mas a gente só apanha pra boss e pra pessoas E a energia, eu dificilmente vi com energia vazia Então eu vou colocar a defesa por enquanto Mas depois a gente vai distribuir Que eu descobri que lá na frente Tudo isso aí meio que vai ficar balanceado Vai ficar tudo com o mesmo número Então é só por enquanto que a gente tem que se preocupar com isso Tá, vamos voltar aqui rapidinho Eu preciso descobrir uma coisa Qual que é o level que a gente precisa... O quê? Vocês viram isso? Eu tô sendo procurado agora e minha recompensa aumentou Minha recompensa aumentou pra... 986 E quem viu antes eu tava 400 e alguma coisinha E esse cara que aumentou também? Ah, 740 Que isso? Mas ele tem dois cartazes Oi, tem três cartazes Eu tenho dois cartazes Ah, fala do... Oi, tem cinco cartazes Como é que pode? Oh, alguns tem tantos e outros tem tão pouco Oh, oh Advance de Apple Tem um cara ali no cantinho Ali, ó Vocês tão conseguindo ver ali no cantinho? Aqui Esse maninho tá escondido O que que você... E aí, o que que você faz, maninho? Então você tem um bom olho, hã? Qual arma você escolherá dessa vez? Ah, senhor Desculpa Eu não vou poder comprar agora Porque eu preciso juntar pra comprar blocos fruta Mas depois a gente vai vir aqui pegar esses tilingues, senhores Oi, o que que é esse lugar aqui? Eu vou acertar o spawn aqui? Eu ainda não sei pra que serve Mas é sempre bom a gente acertar spawn em lugares novos, não é? Não sei ainda, pra ser honesto Tá, mas esses dois aqui Provavelmente a gente consegue pegar o level desejado Vamos ver Eu mandei o isoleio, meu pássaro 130 missão disponível Vamos que vamos A gente tem que enfrentar o tal do vice-almirante dessa vez Vamos ver qual que é desse vice-almirante aí Defite vice-a-demiral Cadê? Onde que você tá, vice-almirante? Eu tenho quase certeza que é aqui em cima Olha ele lá Ei, é um cara de espada Agora quem será que ele é? É o... Eu já sei quem é Morgan Eu lembrei o nome dele Na realidade, eu pesquisei pra lembrar Mas é porque... Assim Mas com todo respeito Não dá pra lembrar de um personagem tão secundário assim Ei, eu acho que não, hein? Pior que eu acho que não, hein? Cabelo azul Ai, calma aí, calma aí O almirante zoro Como é que funciona isso aqui? Uh, a era do gelo vai funcionar bonitinho aqui, ó Agora jogou ele lá em cima Vem pra capula Uh, calma, calma Relaxa, relaxa Quer lutar? A gente luta, pô Fica parada aí na sua Tá, ele é um pouquinho mais forte do que os outros Então a gente tem que ficar um pouquinho Tá, a gente vai travar ele Gelo pra cima Ô, ele ignora tudo Tá bom, tá bom Level 33 Uh, conseguimos derrotar esse cara, velho Não foi tão difícil Mas também foi meio complicado, tá? Ele é um pouquinho Mas um pouquinho não Tá escalando muito, 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 muitas coisas Pera aí Agora eu descobri como é que vê qual XP que a gente precisa Aguenta firme Tem uma placa Ou era pra ter uma placa aqui, ó Onde mostrava qual que é o level que você precisa Nas outras cidades tinham Mas eu não lembro muito bem qual que é a próxima cidade Quem que tá sendo procurado aqui? O Guizinho Peixoto Guizinho Peixoto tá ferrado Ah, agora eu já tenho mais placas Agora eu tenho três placas Aí, consegui ativar mais um XP em dobro Aparentemente tem muito código Só que a gente precisa esperar esse cara spawnar de um jeito ou de outro, né? Não tem pra onde fugir A gente pode fazer a missão dos bichinhos Vamos fazer a primeira missão dos subs oficiais Vamos fazer um pouquinho das subs oficiais E depois a gente volta pra cá Só pra gente não perder o tempo do XP, né? Que isso? Um baú lá em cima Brabo Ah, mas só dinheiro de novo Eu não quero assim dinheiro, não Dá pra vir alguma outra coisa que não seja dinheiro nesses baús? Tá, vamos pegar a missão agora do Morgan de novo Não sei se é o Morgan Se for o Morgan, vocês me avisam aí Mas se não é o Morgan, quem seria esse cara, velho? Ainda não foi Quanto tempo demora pra spawnar? Oh, spawna aí rapidão Besteirinha só pra gente testar um negócio Eu vou dar uma olhada aqui Pra ver se eu encontro quem que é o espadachim Que também é vice-almirante, velho Não Pior que eu olhei aqui Realmente não achei nada O Iixo era o mais próximo que tem Mas ele usa uma espada e ele é cego E aquele cara ali não parecia tão cego assim, não Bom, e nada do almirante spawnar O cara tá de férias mesmo, hein Vamos, vice-almirante O estabelecimento aqui tá precisando de ajuda, hein Se a gente pode setar spawn A gente pode teleportar pro spawn Porque se puder Brabo Mas como é que faz isso? Será que tem algum lugar que explica como funciona? Uh, pera, eu descobri Eu descobri, mas não valeu a pena Calma lá, calma lá, calma lá A gente clica aqui, ó Eu tava clicando todos os botões E acabei descobrindo Se clicar aqui, volta A gente devia ter deixado um portal lá na ilha dos macaquinhos, velho Ah, olha ele aí, ó Falando nele, olha ele aí Vamos lutar de novo, senhor? De mano a mano? Vambora! Vai embora, vai pra lá pro canto Tá, ele vai dar um hit dele Ele vai dar o hit dele, maluco Tá? Ele deu o hit dele, maluco A gente congela Trava ele no lança Jogou pro canto Espancou ele um pouquinho Isso Não! Novo! Oh, acabou com o meu no-hit, hein, senhor Aí acabou com a vibe, hein Tá? Conseguiu matar ele, de boa Cento e quarenta e um Cento e quarenta e dois Hum Ei, senhor Com todo respeito Acabei, acabei falecendo com o rapaz ali Mas se quiser lutar Eu tô super afim, hein Ui, tem um espadaço, hein Vou matiçar ele Eu não vou, eu não vou ficar atacando por trás, não Eu quero uma luta justa Vem Vem pra porrada Vem pra porrada, e tu? Vem, vem pra porrada, e tu? Que isso? Gomu Gomu no! Toma! Ei, cacete! Calma, ele é forte Esse cara é forte Ele deu um chutão Mas se a gente jogar inteligente Talvez a gente consiga alguma coisa O problema é Se ele me acertar com o Gomu Gomu no, já era Tá, ele deu um bazooka pra frente A gente vai acertar ele aqui no gelo, ó Ih, erramos Ferrou! Ui, calma, calma, calma Ele deu um chute Calma, relaxa, senhores Relaxa Relaxa que a gente consegue ganhar Ah, o vice almirante acabou ferrando a gente Tá Manda meio um pouquinho pra longe Tá com a vida amarela Mas a gente tá ferrado A gente tá ferrado Tá, ele consegue fazer alguma coisa ou outra Mas não tanto assim Ah, fomos estourados por ele Deixa eu ver quanto de bounty ele valia Eu nem sei qual era o nome dele Aguenta aí, deixa eu ver 465 mil Assim, jogamos bem Eu acho que ele é level bem alto assim Pra ser honesto, hein Não sei quanto é que é esse tanto de bounty Eu sei que a gente tá valendo 60 mil Então, tá um pouquinho atrás Se a gente vencesse ia ser legal Mas não foi, né Não foi dessa vez Tá, 142 Falta muito pouco pra talvez a gente conseguir nossa missão Mas por enquanto não Aí, você lançou Você foi bem agora, tá? Mas depois a gente vai se ver de novo Você relaxa na sua aí Aqui eu acho que ele teria vantagem pura Se ele quisesse lutar com a gente Cadê ele? Cadê ele? O pessoal desse jogo aqui Eles são sinistros, mano Ai, ai Vamos dar uma passeada por aqui enquanto isso Olha ele aqui Ele quer que a gente ative o PVP, hein Eu tô vendo que ele quer que ative o PVP Ô, que isso, rapaz Calma, o cara veio de boca Misericórdia Que isso, e nada do almirante vem, né, cara O cara realmente tirou férias Férias permanentes desse jogo Tá, vamos começar logo antes que aquele cara volte Que isso, meu pássaro simplesmente desapareceu Tá, conseguimos fazer alguma coisa Tá de boa, então 145, 46 Quase 47 A gente pode continuar a missão Vamos pra suboficial por enquanto Demora muito, muito, muito mesmo Então dá pra gente Meio que fazer umas 3 vezes a missão normal Só que o bonitão também tá atrapalhando Eu vou dar um zit nesses bichos aqui Eu não quero nem saber, não Ô, parando pra pensar agora Falta muito pouco pra gente liberar A próxima era do gelo, né Não é nem a era do gelo normal Tá, level 148 149, próxima ilha, senhores Muito tranquilinho agora, tá Ah, não A gente precisa ir pra Skyland? A gente vai pra onde? A gente vai encontrar o Enel? Eita Skyland seria nada mais, nada menos Que a Skypiea? Seria muito bravo se fosse, hein Seria não Vai ser muito bravo se for Eu espero que tenha um Enel por lá Hum, pra gente ver Pra gente falar assim Eu acho que é ele, hein Aí, vambora Vamos pra Skylands O que é isso? Eu achei que tava mó longe Era neve, hein Ah, eu tenho quase certeza Que tá no chão ainda Eu tava pensando em subir a cachoeira Ah, é por aqui Eu achei que era pra subir a cachoeira Pergunta aí Cadê as missões? Onde que ele tá? As missões estão lá embaixo? As missões estão lá em cima Nem ferrando, velho Eu pulei tudo à toa Tá, vamos setar nosso home point aqui E a gente vai pegar as nossas primeiras missões Aqui, ó Fala, Sky Adventure Bandido Celeste e Mestre das Sombras São nossas missões de hoje Sete bandidos? Com 300 mil de XP? Vamos rapidinho que a gente consegue pegar 600 Fala, Mestre Sword Dealer Lâmina de duas cabeças Um abisento Ô, louco Não sei se vale a pena não, hein Não sei Mas talvez uma hora a gente compre Não sei se é mais bonita do que a nossa Opa, calma Eu acho que é aqui Não, eu vou pular Não! Ai, como foi? Acabou minha energia Eu acho que eu entendi Por que eu preciso de energia, hein Tá, chegamos aqui nos Sky Bandits E a gente sabe como é que funciona, né O ritualzinho brabo É o primeiro Vambora Eu mandei ele Eu mandei ele Nossa Senhora do Céu Esse cara Oi, tá aqui? Oxi, como é que pode? Eu mandei você Eu mandei ele muito pra longe Eu mandei ele muito pra longe Tá, mais um A gente consegue O que que ele fez? O que que? Brenerol, deixa Deixa de resolver esse negócio aqui Tá, fica de boa na sua aí Terminou a missão Level 53 Ô, essas nuvens Ô, papo reto Essas nuvens aqui Elas acabam atrapalhando um pouquinho, hein Eu acho que se eu fosse pra Skypie Eu ia acabar Eu ia acabar sendo finalizado por mim mesmo Por não esquecer de olhar pra onde eu ando Ô, a gente tá passando por aqui Tem um cara aqui, ó Quem é esse cara? Yoshi Fala, senhor Conversar Vamos trocar ideia Você não tá pronto, pirralho Ô, ele é bombadinho, hein Ai, consegui de novo Mas assim, ainda não deu muito certo, não A gente precisa pegar level 175 Meu Deus do céu Tão acabando com tudo ali em cima Ah, essas nuvens de novo Tá, como a gente já tá level 157 A gente precisa pegar level 175 Ai, vamos dar um pulo ali Ô, conseguimos liberar uma nova skill Era do gelo 2 Ah, era do gelo 2 É, a gente liberou a era do gelo 2 A gente vai testar ela agora E ver se tem algum combi com ela Ô, você aí Ah, você vai ser o cara que vai experimentar esse bichinho aqui Tá bom, chega aqui Eu não quero que ele seja empurrado pra longe Pássaro de gelo Era do gelo O pai tá gigante Agora sim eu sou Mano, agora eu sou o homem O homem por trás da fruta Aí, pra ser honesto Eu ainda não entendi muito bem essa era do gelo gigante não Porque quando eu invoco ela Eu não posso bater Por algum motivo eu simplesmente não posso bater Meio complicado Se liga, ó Deixa eu mostrar pra você o que eu tô falando Tô batendo nele Aí eu... Brau Aí eu tento bater Eu não posso Eu não posso Aí depois eu posso bater Mas A habilidade é muito bonita Então é super válida Aproveitando que a gente tá aqui A gente tem algumas perguntinhas pra responder do último vídeo Que são muito brabas E algumas dicas também que passaram Então Arroba não sei lol Perguntou Qual sua maior inspiração? Assim Minha maior inspiração atualmente é estar desempregado Nailson Gamer 8249 falou Melhor você colocar em soco também Porque você vai ganhar energia Os pontos coloca nos três Tá Com nos três eu acredito que ele tenha falado pra colocar em soco, defesa e blocos fruta E realmente faz sentido Porque eu não sei quantas vezes eu caí só porque eu não tenho energia e eu preciso usar E como o soco aparentemente aumenta a energia Vale super a pena Essas foram as perguntas desse vídeo, tá? Eu vou escolher sempre duas perguntinhas ou duas dicas e vou trazer por aqui Vamos terminar aqui Falta muito pouquinho pra gente pegar level 175 e continuar nossa missão Chega aqui Só esse cara e esse daqui a gente consegue fazer alguma coisa Se liga, vamos usar de novo a Era do Gelo Oh, mas é muito bravo Isso, level 175, próxima missão liberada Fala Sky Adventure Mestre das Sombras A gente precisa derrotar oito Dark Masters Assim, com dois XP a gente vai ganhar novecentos mil de XP Então é bastante coisa Bastante coisa mesmo assim E se eu não me engano os Dark Masters estavam por aqui, né? Em algum cantinho aqui Tá, vamos esperar um pouquinho nossa... Ali, eu acho que eles estão ali, ó Tá, talvez eles estejam pra cá, ó Tá, acertei, era aqui mesmo Será que eles conseguem... Ih, eles conseguem bater ainda, mas calma aí Pô, mas eu tô level 175 Qual que é a lógica? Agora eles ainda podem me bater É um incógnito, é muito difícil de saber qual que é, qual que não é, velho Tá, 176, pode me bater ainda? Eles podem me bater ainda Qual que é a lógica? Uns podem, outros não podem É um questionamento muito complicado, tá? Tá, você eu consigo derrotar rapidinho Cadê seu amigo? Olha aqui Tá, mais três e a gente consegue finalizar essa missão Você, eu vou querer que você se reposicione um pouquinho Só pra gente ter tempo pra eliminar esse cara aqui Se a gente ficar apanhando pra eles dois vai ser um problemaço Oh, um baú Tá bom Oh, que isso Que precisava Não precisava fazer um negócio desse Tá, mais umzinho a gente consegue fazer alguma coisa 179, muito brabo, muito brabo Só que a gente vai precisar pegar level 180 O que é um problemão Antes da gente finalizar isso aqui A gente vai abrir a nossa última frutinha Só que pra isso o rolê vai ser longo A gente vai ter que voltar lá No coisinha dos gorilas Oh, diz aí nos comentários se existe algum outro lugar que eu possa estar abrindo Que não seja tão longe Oh, a gente chegou aqui pra fazer o coisinho E o cara tá fazendo um negócio muito doido, cara O cara fez uma escada Olha isso O poder do cara é fazer escadas, filho O que que é isso? Me dá uma frota Oh, ele quer uma fruta, mas eu sou noob E ele tem uma escada Eu vou dar essa fruta pra ele aqui, ó Desarmazenar Agora a gente pega aqui, ó Toma essa frota Toma essa frota Como é que eu dou a frota pra ele? Ah, eu não posso soltar a frota Eu não posso Eu não posso soltar a frota Eu vou roletar uma frota pra você Vamos roletar uma frota pra ele Coitado Tadinho Ele não tem uma frota Ele só consegue fazer escadas Ei, senhor Blocks Frutigash Eu preciso de uma frota Uma frota aqui, hein Vambora Fruta da luz Outra fruta da luz Toma uma frota, senhor Toma uma frota pra você Agora se ele tem uma frota Usa Agora tá embalado Embalado e poderoso Preparado pra tudo e todos Eita misericórdia Ah, você só não conhece A era do gelo aqui Meu Deus do céu Me perdoa Eu estourei o cara Sem que Eu não tô sabendo mais o limite Das minhas forças, cara Eu tô ficando imenso Oh, deixa eu falar aqui pra vocês Você aí que puder ajudar O iniciante que tá começando Não vai cair sua mão Se você pegar e doar uma frutinha Pros caras Não muda tanto, sabe? Tipo É porque eu não sei qual que é Dessa fruta aqui Ela não parece das melhores Mas Todo mundo se ajuda A gente é pirata Beleza Encontrou um marinheiro A gente embola ele na porrada Sim Assim, só não ajuda marinheiro Se você for um pirata Não ajuda marinheiro Não Eles tem mais que trabalhar bastante Pra conseguir os bounties deles Aí galera Um pessoal falou pra eu vir aqui Nessa ilha Pra procurar um haki Que tem um rapaz aqui Que provavelmente vai me dar um haki E eu sei mais ou menos Onde ele se encontra Porque Assim Eu já passei por aqui Eu vi tudo E eu simplesmente não tinha achado nada Só que aí depois Eu fiquei rodando a ilha E percebi isso aqui Existe um buraquinho aqui dentro Eu não entrei Porque eu queria fazer isso aqui Registrado em vídeo Porque vai ser muito interessante E a gente vai dar uma olhada lá Pra ver como é que funciona Esse negócio de haki É só um pano Que doideira Olha ele aí É o Rayleif E o Noob Noob Squad Que? Como assim? O que esse cara faz primeiro? Ei, você gostaria de ver A lista de cores de aura? Ah, desculpa Você tem que aprender a aura primeiro Pra você voltar aqui Tá bom? Beleza, maninho Vamos ver qual que é o haki Que esse cara Uh É jump Aura Passo instantâneo Mas agora qual que eu vou querer? Eu não sei, velho Qual aqui que é o mais brabo? Tá, vamos ver qual que é o preço de cada um deles E a gente se baseia 10 mil? 10 mil air jump A aura tá 25 E o passo instantâneo? 100 mil Pera, calma lá Eu posso te ensinar como viajar em médias de distância Extremamente rápida Mas pra isso você... Ah, eu posso me teleportar usando o R Só que eu tenho duas Eu posso comprar air jump e aura O que é muito brabo Eu acho que vale mais a pena pegar o air jump e aura E depois voltar aqui e pegar o passo instantâneo Por 25 mil eu aprendo o haki do armamento Muito brabo Então vai valer a pena, ó Vamos aprender Tá, a gente já sabe mais Um haki E vamos de air jump também E depois a gente vai voltar aqui Pra gente pegar esse haki Loucão dele aí Muito brabo Opa, um baúzinho Sabe o que? Vamos ver Qual que era? Era Jota A mãozinha do pai Olha a mãozinha do pai A mãozinha do pai tá braba Será que tem um tempo que eu tenho que usar isso? Ou não? Eu posso ficar com ela ativada pra sempre Tá, eu posso desativar e ativar de novo Eu perco alguma coisa quando eu ativo? Não Eu vou andar com ela pra ver o que acontece Ou eu perco energia? Eu não perco nada, aparentemente Olha o pulinho do pai Tá, gasto energia Mas eu posso ir lá muito alto agora Que brabo Que brabo Uma coisa que a gente pode fazer Eu vou fazer o seguinte então, senhores Eu vou dar um pulinho lá Na real, a gente pode juntar uma grani E comprar outro haki que tem aqui, né? A gente pode ver qual que é a pira dele O passo instantâneo Talvez ajude um pouquinho a gente Eu não sei Mas a gente vai ter que juntar 100 mil Mas quer saber? Vamos lá atrás? Vamos rapidinho? Coisa rápida Ó, eu volto aqui com 100 milão Tá, conseguimos juntar os 100 mil E acabamos pegando o level 220 O que liberou mais missões, tá? Agora a gente pode fazer mais missões Mas o ponto principal é Vamos comprar essa habilidade Vambora, vamos ver Qual que era o botão? Era R? Bom, pera, pera Eu viajei, mas realmente foi uma média distância Porque eu não percebi absolutamente nada Pera, qual que era a habilidade? Não, calma lá Aguenta aí Passo instantâneo Apertando R Até então, beleza Funciona de tempos em tempos? Eu não compreendi Porque até então o pulo é rapidão Ah, olha que legal Não ajuda Assim, vai ajudar se, por exemplo Eu tiver no meio da porradaria E plau E deu um TP pro lado Ah, sei lá O cara vem brigar aqui Eu não dei TP ainda O cara tá com uma Plum Sei lá, eu acho que ainda tomo hit do mesmo jeito Não sei, não sei Não sei se valeu a pena Não sei se é muito mais braba do que eu tô pensando Mas até então A melhorzinha que pegamos foi Essa, a mão Porque minha mão ficou totalmente Ficou totalmente de haki O pulinho também que é muito brabo Então a gente tá absurdamente poderoso Nesse meio tempinho Eu tenho roletado algumas frutas Só que tá bem complicado Porque é muito dinheiro E eu não tenho tanto dinheiro É muito difícil de farmar Mas a gente conseguiu frutas aqui A gente conseguiu a fruta do terremoto Que é a fruta do Edward Newgate O Barba Branca de One Piece Muito brabo A gente conseguiu a fruta do Bartolomeu também A fruta da barreira A fruta da luz do Kizaru Que a gente... Assim, já vou contar uma novidade aí Talvez a gente use ela hoje A fruta da ressurreição do Brook A fruta do espinho A fruta da fumaça Que é uma logia E eu não entendi por que ela tá aqui Nessa classificação de frutas normais E a fruta da mola Que é a do Bellamy Bom, com essas aqui A gente tem bastante coisa Então eu não queria falar pra vocês Não A gente vai precisar de muita grana Ai, ai, ai Eu vou fazer Eu vou fazer aquilo Que eu não tava esperando que ia fazer Vamos ter que cair pra fruta da luz Porque disseram que é a melhor fruta Pra gente tá utilizando nesse começo Se muita gente falou É porque tem um pingo de verdade E se tem um pingo de verdade A gente obedece Vamos comer a fruta da luz Agora a gente tá com a fruta da luz Olha O que é isso? O que é isso? O que é essa? Ah, é porque eu tô com coisa ativada Mas olha ela Toda brilhantinha Toda fofinha Ai, 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 ai Eu acho que eu tô muito forte pra testar Com aquele rapazinho ali Mas se liga O quê? A gente tá com a biquinha Pera, a gente já pode sair voando Igual os caras que saem voando rapidão Mas seria maneiro se a gente pudesse Vamos testar de novo aquele raio de luz Olha isso, cara Que bravo essa fruta Outra coisa também Como as coisas estão ficando um pouquinho difíceis Eu não sei se vocês já perceberam Mas eu tô com Eu tô com Eu tô com um detalhezinho aqui Muito bravo na conta Eu quero pedir uma opinião pra vocês Eu tô aqui Cogitando a hipótese de comprar Esses dois negocinhos aqui A chance de drop E a maestria em dobro Mas eu ainda não sei ao certo Se vale tanto a pena assim A chance de drop tá uma black coat aqui E pode ser que seja muito brabo Mas eu ainda não entendi muito bem como funciona 2x de maestria talvez valha tanto a pena Como talvez não valha Porque a gente precisa pegar 110 E não foi tão difícil de pegar Mas pode ser que tenha algum outro motivo Que o level máximo deixe muito mais brabo Mas aí é com o tempo que a gente vai saber, né? Ó, level 7 da fruta Tá, vamos pegar level 10 rapidinho? E a gente volta aqui pra gente testar mais uma habilidade dela A gente liberou a habilidade nova agora Agora a gente tem o voo luminoso Que com a maestria 10 eu não sei muito bem pra o que ele serve Mas eu tô imaginando que é pra voar E eu vou ficar iluminado, né? E com isso a gente vai tá utilizando esse habilidade Pra ir pra nada mais nada menos que pra prisão Que é a nossa próxima missão que a gente tem pra lá Será que eu consigo voar daqui pra lá só com essa habilidade? Vamos ver agora 1, 2, 3, vambora! Eita! Não gasta energia e aparentemente Ó, tamo voando igual um raio Vamos rastrear, é pra lá Oxi, é pra lá ou pra cá? Eu fui reto pro lugar e agora não tá indo pro lugar certo Eu não sei se eu vou conseguir cair no chão Se eu cair no chão eu vou morrer Será que eu consigo ativar na hora que eu consegui cair? Vamos ver Não, não, não! Eu vou tomar dano! Ai, 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 ai Boa! Não, eu desativei de novo! Ai, não! Calma, eu só ainda a inteligência Eu só ainda a inteligência Não, eu desativei de novo! Ai, meu Deus, eu sou um gênio! Vai, mais uma, mais uma Foi, conseguimos! Ah, meu Deus do céu! Foi quase! Mas pelo menos agora a gente pode ir que nem um cometa Uh, chegamos aqui Tá, habilidades sinistras A gente liberou Oh, eu acho que a gente passou algumas missões Eu tinha... Olha lá, tem um maluquinho ali Eu lembro que no último episódio A gente pulou a missão do 190 e da 200 Assim, vamos fazer por etapas, né? Não vamos pular etapas nenhuma não Porque senão fica meio estranho Fala, jailkeeper Prisioneiro e prisioneiro perigoso São essas as duas missões que a gente tem nesse cara Vamos ver qual que é cada um Aí, ó 190, derrotar 8 prisioneiros Vambora! Vamos derrotar esses 8 prisioneiros aí Então é vocês a galerinha, né? Vocês conseguem me bater? Olha o brilhinho! Olha o brilhinho! Aí, senhor Com todo respeito Você vai ser o primeiro Vambora! Eita misericórdia! A gente pulou um pouquinho, hein? A gente pulou besteirinha Uh, no meio dessa habilidade aqui A gente conseguiu liberar mais um skill Barragem de luz Vamos testar ela pra ver se ela é braba mesmo Vamos testar essa bonitona aqui nesse cara Ei, senhor Com todo respeito Vamos de barragem de luz em você Uh, o quê? O que é isso? Tá, não deu tanto dano Mas eu acho que é porque eu errei a maioria dos golpes Mas bonito Que golpe brabo Vamos testar ele de novo Pra ver se não foi algum erro meu Ah, dá bastante dano sim E ainda posso cair jogando chute nele de novo Isso é muito bom Muito, muito bom mesmo Tá, vamos terminar essa missão aqui rapidinho Mais dois e a gente consegue terminar Ei, você É, você aí mesmo Tá, eu vou aprender Com o tempo a gente vai aprendendo isso aqui Não parece ser tão complicado assim Quanto eu pensava que ia ser, não Aí, jailbreak A gente veio pegar o prisioneiro perigoso agora 210 E a gente vai pra próxima Vambora Fala, prisioneiro perigoso Você sabe muito bem Tá A gente meio que Meio que é só pra viajar mesmo Esse voo luminoso Mas ainda assim é interessante Não deixa de ser interessante Toma Vem cá 1.14 2.500 Só no ataque básico Parece bem interessante Aí, me diz no comentário Qual o máximo de dano Você já conseguiu dar Nesses qualquer personagem Qual foi o seu máximo de dano Que você já conseguiu dar É, melhor a gente utilizar ela de cima mesmo Fica bem mais fácil Bem mais prático Tá, o que eu percebi é A barragem de luz Vale muito mais a pena Se a gente fizer isso aqui E depois a gente vem por cima aqui, ó E embala ele Que ele dá muito mais dano Se a gente fizer assim Uma coisa que eu fiz também Foi melhorar os status Agora nosso soco tá em level 110 A defesa 140 Que tá um pouquinho mais balanceada E a Blox Fruta tá em 452 Não sei se vale a pena A gente continuar colocando em Blox Fruta Ou a gente balanceia o soco e a defesa Ou a gente, por exemplo, coloca uns mil Em Blox Fruta E coloca 500 em soco Em 500 em defesa Podia ser maneiro também O que vocês acham? 3 e 300 Muito brabo Tamo quase liberando a próxima O chute reflexão Tá, level 235 87 mil de gold Isso é muita coisinha Tamo cheio de... Ai, calma Relaxa Daqui a pouco eu vou acabar Indo embora por causa disso, cara Tá, terminamos a missão dele Oh, mais um baúzinho aqui Oh, eu acho que... Ai, cara Como eu sou burro Eu acho que eu devia estar Com o hacke ativado Olha como fica doido isso aqui Será que o dano também fica diferente Se eu bater com esse hacke assim? Se for do jeito que eu tô pensando Uma hora a gente vai estar Cobertíssimo de hacke Mas se for do jeito que eu tô pensando Eu vi uma galera andando Coberto de hacke Fala, Red Jailer Warden, diretor, chefe e cisne Cisne? A gente tá na prisão E ele falou cisne? Quem que lembra um cisne? Do Flamingo Será que é ele que tá por aqui? Vamos descobrir Vamos primeiro no Warden primeiro Vamos trocar com ele Quem que é o Warden? Esse cara aqui? Fala, Warden Não, não é ele Não é ele Vambora Esse é level 230 Pode ser um pouco mais complicado É esse maninho aqui? E você? Tá parado aí por quê? Não consegue trocar? Então vambora Oh, ele não consegue trocar não Mas vamos trocar Vamos trocar de mano a mano Eu e você Eita, ele consegue dar dano Aguenta firme A gente vai lutar na moral aqui Manda pra trás Vamos lutar na moral com ele Ele vai... Ele consegue trocar na moral comigo Quem é esse cara? É o Dangerous Prisoner Não tem problema não Vambora Meu Deus do céu Manda ele muito embora Relaxa, relaxa, relaxa Quando ele estiver caindo A gente já manda um pouco pra frente Só pra gente não conseguir Pra gente não morrer Raio de luz de novo Só pra tirar um pouquinho Ele tava aqui de perto Mandou aqui Bateu duas vezes Barragem de luz Joga um pouco pra frente Só pra gente não morrer E raio de luz de novo Os dois eliminaram Uh, não Ele tá aqui ainda Relaxa, bonitão Você não vai conseguir ganhar da gente É isso Embolado 287 pra gente Conseguimos eliminar ele E aí, Redelly A gente conseguiu eliminar aquele cara lá Que você trouxe pra gente Tem mais algum aí pra gente? Diretor-chefe É a sua vez, Diretor-chefe Eu sei até onde você tá, tá? Ó você aí, bonitão Ah, e você acha que eu vou aí Perto de você pra fazer isso? Então toma Cara, esse golpe pra esquivar É muito brabo Se eu apanhei pra aquele cara lá Pra esse cara aqui Eu não vou nem testar Tá, a gente consegue bater Ai, meu Deus Eu sou em metade da minha vida Sai de perto Tá, vamos na manhã Na manhã a gente consegue ganhar Desse cara aqui Cara, calma, calma 90 de vida Mas a gente consegue fazer alguma coisa Não, calma Quase que eu faço besteira Eu acho que a gente tá brincando com perigo Ai, ai Ai, calma Ai, ai Não, não Não Eu gosto Eu fui um dash pra trás Ele foi pra frente Mas dá pra continuar daqui? Não dá? Ei você Me perdoa aí Mas vamos continuar isso aqui Mandou pra cima Nossa, ele tá dando muito dano Que isso? Vem Ai, boa Level 239 Qual que é o próximo level Que a gente precisa pra conseguir? Ah, nem Não, não, não Como é que pode? Vamos derrotar o Arden primeiro Vamos pegar esse level no Arden lá Porque foi um pouco mais fácil Ô Arden, cadê você? Vixe, vai ser mais fácil A gente cagar nos bichinhos normal Fala de Eu Keeper Eu vou precisar derrotar Alguns prisioneiros seus aí Tá bom? Besteirinha Conseguimos derrotar Ai, a nova missão liberada Vambora Vambora Assim, eu acho que vai ser um pouco complicado Já que a gente A nossa força não tá das melhores Pra gente lutar com aquele cara Só que você acha que a gente vai desistir? A gente vai desistir nada A gente é o Nubi mais forte daqui Bom, vamos pegar essa missão então E vamos pra cima dele Aí, Red Jailer A gente precisa A gente precisa trocar uma ideia Com esse cisne aí Vamos olhar bem pra cara dele Vamos descobrir qual que é a dele É o Doflamingo? É o Doflamingo mesmo? É o Doflamingo mais estranho Que eu já vi? Que isso? Aí, senhor Você sendo o Doflamingo ou não Você está prestes a enfrentar O Nubi mais poderoso do Faroeste Tá bom? Vambora O quê? O que é isso? Tá, ele não tá dando tanto dano Assim quanto eu esperava O outro maninho tava bem mais complicado Até então Barragem de luz nele Vai embora pra frente Tá parecendo mais um impostor Do que o Doflamingo Pra ser honesto Ué, a energia tá indo embora Muito rápido Agora que eu vi Tá, vamos ter que ir na manhã Agora A gente consegue bater um pouquinho De longe E ficar de boa um pouco Só pra recuperar Calma, calma 28 de vida Calma A gente não pode deixar ele resetar também Juta ele mais uma vez Barragem pra cima dele Reposiciona Vamos ficar reposicionado aqui Vamos ficar reposicionado A gente tá podendo bater Do lado das paredes Saiu E a gente Bica ele Isso Funcionou Do jeito que eu tava pensando Jogou a string em nossa cara Não deu certo Reposicionou de novo Cai na luz Jogou É isso Virou um Kisaru Ganhamos Vambora Chegamos aqui na selva Acertamos Bateu e voltou Bateu e voltou É isso Então a gente pode realmente Utilizar isso pra ir e voltar Eu não sabia que isso funcionava Vamos tentar de novo rapidinho Vamos aqui nessa árvore Que loucura Que loucura mano Eu tô com um pouquinho de receio De abrir na frente desse cara aqui Que esse cara tá parecendo Ele tá parecendo muito suspeito Vamos esperar Vamos ficar parado aqui na frente dele Aqui ó Eu vou girar E vou falar que girei Ele vai me estourar Ele tá escrevendo tudo errado De propósito E andando devagarinho Fingir Tô fingindo Sou um homem que finge Agora eu vou pegar uma fruta Nada a ver Eu vou pegar a fruta Mais paia que tem aqui Só pra ver o que ele vai fazer Eu tenho certeza Que ele vai tentar matar Fruta da mola Tome a fruta da mola Ainda tô achando que ele tá muito suspeito Cara Ei você aí Você não me engana não hein Muito estranho Eu fui surpreendido Daqui a 4 Eu te dou a fruta Mas não é de 2 4 minutos Caraca Aí ó Que loucura Não tava esperando por isso Não tava esperando por isso Olha que coisa Fui surpreendido nesse vídeo Ou Agora se a gente pegar alguma coisa assim Se não for muito brabo A gente doa pra ele Vamos ver Vamos ver o que a gente pega Boletou Fruta da barreira Tói essa fruta pra você Aí Vamos fazer o seguinte Vamos farmar O resto dessas habilidades aqui O chute de reflexão E a barragemagem do raio do céu Só pra gente ver Como é que funciona Essas últimas duas Mas Eu já vou deixando claro Não estou esperando Grandes coisas tá Gostaria mais que fosse Uma fruta da magma Não falaram pra mim Pra pegar a do katakuri Nem nada do tipo Não falaram pra pegar A do dragão do kaido Seria brabo se pudesse hein Mas ninguém falou nada Falaram Pega a da luz A da luz é braba Eu tô confiando em vocês Tá tudo baseado Na confiança aqui Vamos ali rapidinho Acabou de invocar Um sal Eita Um coelho da páscoa gigante Olha que coisa Se não é ele Senhor Não luta comigo não Não luta comigo não Que você vai Você vai Você vai tá Você vai tá em morlê Só aí senhor Quer saber Toma Quer lutar Vou lutar Cara Eu não vou esquivar não Ah porque é level mais alto Vem Eu não quero saber Vambora Caramba Caramba Aconteceu muita coisa aqui E meio que a gente perdeu né Ai senhores O que é isso aqui Será que se eu bater Nisso aqui funciona Deixa aí nos comentários O que poderia ser isso aqui Aí o cara que me doou Uma fruta Tá me chamando aqui de novo Vamos ver o que ele tem pra mim Vamos ver o que ele vai conseguir roletar Imagina se ele dropa Uma fruta do dragão do kaido Ia ser muito doido hein Recuperar que você me deu Que menino fofo Oh para Oh comunidade de Blocks Fruits É muito brabinha Ele foi embora Oh será que Será que eu tô sendo enganado Esse tempo todo Será que isso é uma enganação Uma enganação gigante Ah não Ele voltou Que isso O céu ficou vermelhaço Pera É muitas descobertas Uma atrás da outra Skypiea Fica ali então E essa frota Que frota é essa Me dê essa frota Por favor Olha todo mundo aqui É sensato Eu sei que essa fruta do corte Aqui não vai valer nada É a do bug O palhaço Eu não quero não ser cortado Que aí Pera aí Vamos voltar a procurar esse negócio Não é possível que eu não tenha Oh que isso Uma fruta de diamante Eu vou amazenando Não quero saber Aí eu esqueci de mostrar pra vocês Mas eu tive uma luta muito louca Com um personagem muito sinistro Tá Só que eu tava com a fruta Antiga ainda Então não se preocupem É uma coisa mais antiga Mas eu preciso mostrar pra vocês Se liga Galera As coisas estão ficando muito doidas por aqui Eu tive que entrar muito rápido Mas é porque tá atorando Uma briga muito sinistra Olha quem tá ali Meu Deus O cara virou um dragão Vamos pra cima dele também Eu quero vir Cadê ele? Meu Deus Tá atorando uma porradaria sinistra ali Ai, ai Eu acho que eu achei ele Achei ele lá Ai, corre, corre Ele é muito Ai Meu Deus Meu Deus Vamos lá A gente vai pra cima desse white bird aí Não, não vamos não Não vamos não Era brincadeira Caraca O que que é isso Peguei ele Peguei ele Acertei uma Bom, não sei o que aconteceu Eu sei que ele foi de base, galera Bravo Nunca tinha enfrentado negócio desse, velho Que da hora Que massa Bravo A gente conseguiu enfrentar o Barba Branca Não foi das melhores enfrentamentos e tudo mais Mas a gente conseguiu fazer alguma coisa Muito bravo Muito, muito, muito bravo Vamos continuar com nossas missões por aí Aí, você viu A gente conseguiu lutar contra o Edward Newgate Muito, muito inesperado, tá Agora que a gente já tá nessa situação aqui Eu acredito que a gente tá bem de boa Só faltou liberar a barragem do céu level 110 Que a gente vai fazer muito tranquilinho daqui a pouco Eu vou ativar um código aqui Pra gente conseguir fazer as missões um pouco mais rápido Conseguimos derrotar os nossos bosses de hoje Que não foram lá essas coisas Tirando o suposto Doflamingo Eu fiquei bem receoso de achar que era o Doflamingo ou não E no final das contas Me disseram que não era ele Então, bom Eu espero que eu encontre o Doflamingo verdadeiro Aquele cara tava realmente muito suspeito Como vocês podem ver A gente já tá na ilha que a gente precisava estar A gente tá no Coliseu E a gente vai fazer algumas missõezinhas Rapidinhas só pra gente conseguir evoluir mais rápido A gente já tá level 263 E a gente tem muito chão pela frente Fala, Quest Giver As missões de hoje são Guerreiro Toga e Gladiador O que é bem interessante Vamos fazer esse Guerreiro Toga aqui E vamos ver como é que ele funciona 1 milhão e 100 mil de XP? Caraca! O problema é, cadê os bichinhos que era pra estar... Acho que é aqui Aqui, ó eles aí Vem, você Você vai ser o primeiro, tá? Vambora! Ih, cadê ele? Ah, é verdade A gente tava quase pegando a barragem de raio do céu E agora a gente tem ela Vamos testar pra ver como é que ela funciona O que? Ah, mas ela não dá tanto dano Mas ela é bem... Caramba, muito braba Eu acho que a barragem dessa daqui é muito mais forte Não, quase mais forte Quase mais forte Não é tão mais forte assim Mas é mais forte que a outra lá Tá, conseguimos terminar a missão Level 266 E a gente tá gigante A gente tá pegando bastante level agora Vamos tentar chegar no 500 do Blocks Fruta Só porque... Só pra ficar redondinho Ou, eu perguntei pra vocês No último vídeo Se valia a pena a gente comprar Nada mais nada menos do que... Do que o 2x de maestria Ou 2x de chance de drop E a maioria do pessoal falou Que o 2x chance de drop Seria muito melhor Se tem um 2x chance de drop Existem drops por aqui pra pegar Existem, por exemplo, armas E eu tava dando uma olhada nisso aí E tem algumas coisinhas Que a gente vai atrás hoje ainda, tá? Pera, calma aí Eu acho que a gente já... A gente já tá liberado A próxima missão também, não tá não? Vamos ver Ei, senhor Gladiador é que level? 2,75 Mas dá 1 milhão e 300 mil Mas onde tá esses gladiadores? Vamos continuar na missão dos Toga Wires Mas... Onde tá os gladiadores? Ah, vamos fazer o seguinte Vamos ficar juntando os carinha E a gente já volta Aguenta aí Tá, eliminando mais esses dois aqui A gente consegue terminar a missão E provavelmente a gente pega a level 275 Vamos fazer isso aqui de uma forma bonitinha Chega aqui Eita, esse cara... Caraca, aguentou, hein? Aí, nova missão disponível Tem hora que simplesmente Esse barragem de luz aqui Não dá dano Eu não sei porquê Tem hora que ele, tipo Chega aqui em cima aqui E faz isso aqui, ó Aí do nada ele... Ou ele para Ou simplesmente ele continua jogando Só que ele não dá dano Ele é como se estivesse passando direto Fala, Quest Giver Gladiador dessa vez 275, a gente tem que derrotar 8 gladiadores Se é gladiador, eles vão estar aqui dentro Não é não? O que é isso? Se eu pisar aqui Não entendi muito bem Eu acho que deve ser um central pra PVP aqui Pode ser isso Você sabe pra que serve isso aqui? Se você souber, deixa aí nos comentários Pra que que serve Ah, pera Se de um lado eu tinha... Ah, aqui Me bate aí Ui, ui Não, não Calma, 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 calma Esses daqui conseguem me bater Mas a gente consegue fazer o seguinte, ó Barragem do Rei do Céu Depois joga isso aqui Ah, tá vendo? Do nada ele para de dar dano Não faz sentido Chega aqui Ei, senhor Desculpa Eu esqueci de fazer o ritual com aquele carinha lá Vai ter que ser com você, tá bom? Vambora! Ei, isso não tá tão difícil de derrotar não Mas eu acho que não vale tanta pena Eles são muito divididos Tipo aqui Eu tô conseguindo derrotar um Aí eu tenho que buscar o outro Só que não tem Porque ele spawna muito longe Talvez pelo XP não valha a pena não, tá? Tá, conseguimos derrotar Mais três a gente consegue terminar a missão Mas definitivamente Não tá valendo a pena a gente lutar Contra esses bichinhos aqui não Pra ser bem honesto, viu? Tá, conseguimos terminar a missão Mas definitivamente Não é das melhores não Ó, a gente tá redistribuindo melhor Aqui as coisinhas Então eu coloquei level 155 no soco E a gente vai colocar level 160 Pra deixar balanceado Ou a gente deixa level 165 Que é pra ter mais energia ainda E deixa a defesa 155 também O resto a gente coloca tudo em blocos fruta Que é pra dar mais dano ainda Tá, vamos fazer missão aqui Até a gente voltar no level 300 Que a gente tem coisinhas pra fazer Uh, falta apenas um level Pra gente pegar level 300, cara Foi... Assim, tá bem mais tranquilo A gente pegar aqui nesses carinhas Do que realmente pegar lá no... Naqueles elite ali Eu tentei uma vez ou outra ali Mas realmente é muito melhor por aqui Mais uma rotaçãozinha Desses gladiadoreszinho aqui A gente pega level 300 Olha que coisa 7.200 10.000 11.000 Quase 12.000 de dano nisso aqui, cara Que brabo Muito brabo Boa, conseguimos Level 301 E liberamos uma nova missão, cara Vamos ver pra onde a gente vai Agora a gente vai pra ilha da magma Será que é lá que a gente vai... Vamos poder encontrar o Akainu, será? Ó, mas como a gente já tá com 267.000 de... Qual que é o nome disso aqui? A gente vai lá na ilha principal Pra gente pegar nosso... Nosso... Nossa frutinha do dia Fala, Blocks Frutigacha Eu quero comprar uma fruta Ah, outra fruta do giro Pena que eu não posso trocar de servidor Porque senão ela some Mas seria muito bom Se eu pudesse derrubar pra alguém Bom, fazer o que, né? Será que na ilha principal tem alguém que precisa? Acho que não Bem difícil Vou deixar por aqui Porque se alguém precisar vai tá por aqui, né? Deixa ela no chão Tadinha dessa fruta Ah, e os status aqui tá em 39 A gente pode atribuir muita coisa Eu não pego pra gente upar junto aqui, né? Vou colocar em Blocks Frutigacha alguns Eu acho que eu coloco 15 em defesa E 15 aqui E 3 em Blocks Frut... Vamos fazer isso, vamos fazer isso Vamos colocar 10 aqui Vamos colocar 10 em defesa E vamos colocar 10 em Blocks Fruta E depois a gente redistribui um pra cada Então vai ser 11 pra Blocks Fruta Um pra defesa e um pra soco Perfeito, aqui tá perfeito já Ah, e uma coisa que eu descobri No último vídeo eu perguntei O que significava esses negocinhos aqui na parede, né? No negocinho aqui da... Cadê? Aqui, ó Esses negocinhos aqui, ó O sal, o sal Bem assim, eu acho que eu sei onde esse cara tá Vamos lá, traz esse sal aí Vai que tem alguma coisa massa nele Onde que é a ilha desse cara mesmo? Olha ele aqui, ó Achamos o sal Será que a gente consegue lutar contra ele? Vamos enfrentar ele Primeiro boss que a gente vai enfrentar na moral Vambora Vem cá você Chute reflexão Vem, pode vir Ai, eu não sei Eu não sei se ele vai dar... Ai, ai, calma aí, garoto Agora sim a gente tá falando de um boss Tá, ele dá dano Mas não é tão... Opa, calma aí Ele tava preparando coisa A gente tava preparado pra isso Barragem de luz Ele é level 100 Bravo Eita Caramba, caiu Oh, a gente pegou um item Serra Tubarão Vamos ver Vamos ver como é que é esse bichinho aqui Ô, louco Ô, louco Olha isso A gente tá parecendo o Kisame Caraca, maninho Oh, mas eu não tava esperando enfrentar nada mais Nada menos que Arlong E o Arlong carequinha Que loucura Não sabia, não sabia O sol era ele, então Mas vamos continuar com nossa katana tripla Bravo, bravo Muito bravo Conseguiu finalizar nosso primeiro boss E essas portinholas aí? Qual que é? Vamos fazer aquela missão lá que eu tinha falado pra vocês Pra gente conseguir nosso hack da observação Me contaram que era pra isso que servia aquilo ali Tá, a primeira coisa que me falaram pra fazer é A gente tinha que meio que apertar isso daqui Só que... Como é que a gente aperta? Era esse botão que tava faltando Então é esse carinha aqui Apertamos, ficou verde Vamos ver se agora tá liberado lá Aí, olha o coisinho Ai, ai, ai Entramos Terras cheias de areia Minha casa está de pé Agora escuro e sombrio E que haja luz Pegamos uma tocha Dessa tocha aqui Eu sei até onde a gente vai Olha que bonitinho Olha que lindinho Eu sou um cara dos olímpicos Eu sou o homem olímpico A gente vai ter que dar um pulo lá em alabasta Vambora! Esse voo luminoso Ele é um pé na roda mesmo Assim, é muito mais tranquilo andar com ele Oxi! Oxi! O que que é aqui? Tem um baú aqui dentro, cara O que que... Oi! Oxi! Uma lo... Ei! O que que... O que que você... O que que é você e o que que você faz, maninho? Você ainda não tá pronto, mano? Pronto pra quê? Tá, a gente sabe que tem um caminho aqui secreto Pra que que serve esse caminho aqui, senhores? Que loucura! Tá, vamos continuar com nossa missãozinha Tá, pra continuar nossa missão a gente tem que entrar aqui Olha que loucura Olha que doideira Saudações Saudações, casa Eu tenho uma tocha, senhor Tem que tacar fogo! Agora entendi qual que é da tocha Se é poder que você procura Enche o copo de um vazamento abandonado sozinho no frio É uma história a ser contada Será que é aquele velhinho que a gente encontrou lá no país de gelo? Se for, muito brabo Vamos encher o copinho Esse copo aqui, a gente vai lá na Ilha do Gelo Que é o único lugar onde tem água aparentemente potável Senhores, vamos lá dar um pulo no gelo rapidinho Vambora! Chegamos aqui na Ilha do Gelo, senhores Tá, aqui na Ilha do Gelo o negócio é a gente fazer o seguinte A gente vai precisar do copo E esse copo a gente vai vir aqui onde tá o rei Leaf Aqui ó, aqui onde tá gotejandinho aqui ó Cadê o gotejandinho? Goteja aqui no copo Goteja no copo Aí, gotejou no copo Agora a gente vai fazer Sabe aquele rapaz que tava passando necessidade de fome e de sede? Então, a gente meio que vai dar água pra ele Senhor? Cadê o senhor? Opa, senhor doente Bom, você quer água? Tome Muito obrigado, por favor Encontre-se com meu filho Tenho certeza que ele irá recompensar E o filho dele, senhores? O filho dele tá bem ali ó Ó, eu vou te falar a verdade aqui Eu dei uma olhada nesse negócio pra gente conseguir fazer essa missão E eu fiquei bolado Porque olha a cara desse senhor Olha esse homem esquelético aqui Olha esse homem carro comido aqui no canto O filho dele nada mais é do que um homem rico Você acredita no negócio desse? Aí tem esse homem aqui Tem aquele cara ali E ninguém liga pro cara Ninguém liga pro filho e fala assim Ô, seu meio que pai Ele tá passando necessidade Ele tá conseguindo beber água Que coisa, viu? Vamos lá procurar esse filho dele aí Hum, cheguei aqui e descobri uma coisa Eu estou errado Não é aqui Não é aqui que o filho dele tá não Tá, o filho dele tá nessa cidade aqui Em algum canto pra ser honesto Eu sei que ele tá aqui Só não sei onde 5.160 Até o governo tá dificultando minha vida Eles não sabem quanto que eu valho mais Vocês confiam em mim se eu disser que eu errei de novo a cidade? Ele não tá aqui Ele tá em outra cidade Ele tá ali ó Ali Ali, bem ali Eu acho que ele tá ali Uf Depois de 83 anos procurando Eu consegui achar a cidade que era ela, mano É logo um dos comecinhos Logo do comecinho Tá, agora é achar o homem rico Cadê você, homem rico? Aqui ele Ei, senhor, seu pai Richman Todo respeito, seu pai tá passando sede, cara Obrigado por ajudar meu pai Mas um mafioso roubou todo o meu dinheiro Por favor, encontre-o e derrote-o O mais rápido possível Pra que eu possa recompensá-lo Mafioso, é? Mafioso Mafioso? Mafioso Mafioso? Eu sei onde fica essa ilha desse tal de mafioso aí Que ele tá querendo encontrar Eu sei onde fica essa ilha Do mesmo jeito que eu sabia onde ficava essa daqui Então vai ser complicadinho de achar Calma aí que a gente volta lá Diretão Tá, não precisamos procurar muito Conseguimos encontrar Talvez o... Olha o mafioso ali Aí, seu mafioso Não é por nada não Mas você roubou o ricaço Que tem um pai que tá com sede E o pai dele tá com sede por quê? Porque você roubou o dinheiro do ricaço Que virou uma bola de neve E ele ficou pobre E o nome dele se chama ricaço Ele não tem dinheiro de verdade agora Então, com todo respeito Vamos ter que acabar contigo Vambora Foi até que bem tranquilo Pra ser honesto Foi bem fácil, inclusive Chegamos aqui, senhor ricaço Derrotamos esse homem aí Só que a gente não pegou dinheiro Pera, o dinheiro que a gente pegou era dele, será? Obrigado por recuperar minha grana Aqui, fique com essa relíquia ancestral Como recompensa Recompensa Eu ganhei um Anki Que coisinha doida O que a gente vai fazer com esse Anki? Bom, essa é a próxima etapa do desafio Agora, com essa Anki na mão Vocês viram ali, ó Tem um negócio Tem um negócio ali Que dá pra encaixar justamente a Anki E quem tá lá atrás? Exatamente Shanks, o Ruivo Fala, Shanks, o Ruivo Como é que você tá? Você tá tranquilo? Tô vendo essa cara de bravo sua aí, hein Vamos um combatezinho? Eu e você? Tá, senhores Eu vou enfrentar o Saber Expert Nada mais ou nada menos que o Shanks Então, vambora Ui, tem que ter cuidado com o Haki dele Ele é o mais forte dos Haki que eu conheço Dropou no chão Aguenta Tá, ele fez isso aqui Tá de boa Chute reflexível Toma Barragem do Luz do Céu Ai, ai, ai Um hit ele ganha da gente Um hit ele ganha da gente Se a gente conseguir recuperar a barragem do céu A gente ganha Então aqui, vamos um pouquinho pra frente Joga a barragem do céu Espera Toma Acertou? Não, não acertou Ai Chute reflexivo É isso Acabamos com ele Nossa, mas foi no chico livrosinho E a gente ganhou nada mais ou nada menos que um Sabre Olha esse Sabrezinho Imbuído em Haki Caramba Fala dele E com isso meio que a gente libera Senhores A gente libera nada mais ou nada menos do que o Haki da observação Lá no SOP Lá em cima Lá no Skype O problema de tudo disso é É muito caro E agora a gente tá na reta final pra conseguirmos nosso Haki da observação E nesse vídeo provavelmente a gente vai conseguir pegar ele Só que, vocês perceberam que meu dinheiro tava um pouquinho mais alto e agora ele tá com 10 mil só Então, eu vou explicar o que aconteceu nesse vídeo aqui Tá, vamos roletar mais uma fruta Mais uma vez Esse cara vai roubar meu dinheiro Para de roubar meu dinheiro, senhor Tudo bem Leve meu dinheiro Uma fruta Buda Que loucura Que loucura Vamos armazenar antes que alguém me mate Eu peguei uma fruta Olha ela aqui Que doideira Ai, ai, ai Ele roubou tudo no dinheiro Mas que bom A gente pegou uma fruta Buda Sim, a gente ganhou a Buda Frute Eu não sei se a gente utiliza Muitos me falaram que ela era uma boa fruta pra estar utilizando E eu vou fazer o seguinte Se você quer que a gente continue com a Lite Deixe um hashtag Lite nos comentários Se você quer que a gente vá com a Buda a partir de agora Hashtag Buda nos comentários E ai eu vou filtrar tudo Quem ganhar a gente vai comer a fruta que ficar, tá bom? Eu tô real muito ansioso Porque a Buda Frute parece realmente muito maneiro Eu posso ficar gigantesco Isso é muito louco Uma outra coisa também que a gente fez foi A gente pegou o level 300 E agora a gente tá gigantesco também Assim, tamo cada vez mais próximo de ficar profissional no jogo Eu acho Eu realmente posso estar enganado agora Tá, nossa próxima missão vai tá lá na Magma Village Só que a gente não vai fazer ela agora Eu vou juntar uma grana pra... Que isso? Do nada apareceu um leop... Ai, o que? Oxi, o que é isso, mano? O lobo pidão O lobo pidão me macetou na porrada A gente não tem um dia de paz aqui, cara Mas assim, voltando A gente não vai fazer a missão do Magma agora A gente vai dar um pulo A gente vai formar um pouquinho de dinheiro Eu vou juntar uma grana E a gente vai lá pegar nosso haki E a gente só vai prosseguir com o haki na mão Pode crer? Eu vou formar um pouquinho E a gente volta aqui Tá, a gente voltou aqui E eu tenho surpresas Primeiro, agora a gente tem 810 mil beris Tamo cheio de dinheiro Não é tanto dinheiro Mas é bem mais do que a gente tinha antigamente E também já é suficiente pra gente liberar nosso haki Da observação Outra coisa também que a gente fez nesse meio tempo é Eu fiquei farmando aqui Nesses rapazezinhos aqui, ó Matava aquele ali Depois eu eliminava aquele E eliminava o Dom Flamingo O famigerado Dom Flamingo Aí, o que a gente ganhou nesse meio termo? A gente ganhou um chapéu do Sop Liberamos a espada do Ordem A gente, a gente meio que Caraca Eu não tinha colocado ela na mão ainda não Porque eu queria muito ver como é que ficava aqui Nossa senhora Pra que essa espadona desse tamanho? Oi, tô igual a ele lá E liberamos o casaco do Flamingo Do, 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 do mentiroso Que assim Eu não gostei muito não Eu não vou mentir Eu não gostei muito não Eu tô preferindo ficar com minha cataninha nas costas E só E talvez a gente use esse chapéu do Sop aqui O problema de usar o chapéu do Sop é Meu cabelo fica vazado Olha que loucura Vamos continuar sem então Aí, vamos fazer o seguinte A gente precisa liberar esse Aqui da observação E a gente vai dar um pulo lá em Skypia Vambora Tá, chegamos aqui em Skypia E agora a gente vai ter que subir lá em cima Olha o escadinho Isso não é escada Isso é uma ladeira Como é que pode? Ô, vocês Level 550 Cadê? Tá, pera Vamos ver se aquele cara vai vir atrás da gente Se ele vir aí Aí ferrou Ei, o Sop Olha a cara do Sop Fala, o Sop Ei, você quer aprender o instinto? O poder do instinto Vai fazer com que você sinta a presença de outros E consiga se esquivar rapidamente Seu instinto vai ser bem fraco no começo Ah, mas conforme você for esquivando e utilizando o instinto Você vai treinando ele e ficando melhor E expandindo a visão O raio de visão, né? Você gostaria de comprar o instinto por 750 mil beris? Caraca, o Sop Você tá bem... Nossa Muito caro Pressionar aí pra ativar Meu Deus Vamos testar Vamos testar Calma, vamos pegar dinheiro também Que agora a gente voltou a ser pobre Meu Deus Ei, você Toma, toma Toma Caramba Meu Deus do céu Vocês viram isso? Que lindinho Quanto tempo será que demora pra ativar duas vezes, mano? Que maneiro, cara Agora a gente tem o instinto O instinto maluco Tá, agora que a gente tem o instinto A gente pode voltar a fazer nossa missão Nossa missão agora é Encontrar o NPC na vila do Magma Perfeito Então, vambora Uai, chegamos aqui Tá bom Vocês acharam mesmo que eu ia cair Vocês acharam mesmo que eu ia cair Eu não caio, mas não Eu tô ficando muito menos noob do que o normal Tá, a sete metros de distância Oxi Ei, Leif De novo Caraca, ensina as mesmas coisas, acredito eu, né? Deixa eu ver Qual a habilidade? Eu quero o Aura De novo Você pode me ensinar, hein? Eu consigo ver se ela tá evoluindo, pelo menos? Você consegue me explicar isso? Eu não sei, minha mão ainda tá aqui Mas nada muda Eita O presidente Fala, presidente Tá, nossas missões agora são Soldado militar Espião militar E almirante magma Almirante magma Eu já sei até Ó, será que é o Akainu? Eu espero que seja A gente tem que derrotar sete soldados militares Por um milhão e setecentos Maneiro, maneiro Meio que a gente já pode fazer a outra missão Porque quando a gente tava farmando A gente pegou bastante level Só que Vamos começar do zero, né? Vamos fazer certinho aqui Vem cá Ele pode me bater? Não? Ha, coisa boa Que coisa boa Vem cá Tá, dessa vez A porradaria que a gente vai fazer Não vai ser só com um, não A gente vai utilizar todo mundo Vem cá Vem cá Que vai ser doideira aqui, tá? Vambora Eita Aqui ainda tem eles Eu tô achando que eu apanhei de alguém Eu só não sei dizer quem Ô, esse cara aqui conseguiu me bater do nada Caraca, que doideira Pera, bate aí Aí, não conseguiu Eu tô confuso agora em relação a esses caras Às vezes consegue, às vezes não Rapaz, que medo Ah, ele tem haki Ó a mãozinha dele Caraca, moleque Tem haki Maneiro Então vamos eliminar primeiro os caras que tem haki Depois a gente elimina os que não tem Na real, vamos todo mundo junto Embola todo mundo aqui, ó Aí a gente tem que utilizar Ah, mas aí não dá Eu já sei como é que a gente vai fazer, senhores A gente vai fazer o seguinte Sempre que o cara não tiver haki A gente elimina ele normal Quando ele tiver haki A gente utiliza o E Pra conseguir fazer o haki da observação funcionar Tá, vamos pro próximo a missão Espião militar Dois milhões de XP, cara Cadê os espiões? Onde que eles estão? Se são espiões, eu não vou achar Pera Talvez eles estejam lá em cima Mas eu tô começando a acreditar Que aqui vai ter o boss O Akainu ali Ei, Akainu Daqui a pouco a gente vem aqui, tá? Mas maneiro o seu lugar de... Seu local de trabalho, senhor Perdão aí, viu? Caraca A gente vai voltar daqui a pouco ali Cadê os espiões, mano? Eles realmente são espiões Eu não tô vendo nenhum deles Achei os espiões Vem cá, espiões Vocês podem bater? Ui, esses conseguem Tá, vamos juntar eles E a porradaria vai estancar Só que dessa vez vai ser muito mais louco Vem cá Pode juntar todo mundo aí Junta, junta, junta O quê? Toma, toma, toma E vambora! Tá, dois já foi Caraca, tamo gigante Tamo muito forte Tamo muito poderoso Ó, a habilidade não é tão difícil De ativar Que maneiro Será que só? Só quando eles me baterem? Será que eles me batem? Eles me veem? Me veem Ah, mas aí depois Aí depois acaba rapidinho também Vem cá, vocês Vem você Vem você Vem você E cadê lá o de baixo? Vem cá Junta, junta todo mundo O cara caiu Opa, caiu Mas... Opa, que isso? Opa, vem cá Luta Faleão Faleão Ui, quase que eu fui Será que eles conseguem me bater daqui de cima? O quê? Vocês viram? Caraca, TPzinho Uma batalha digna Tá, level 348 Muito bom de upar aqui, tá? Muito bom de upar aqui Vamos tentar fazer o seguinte Vamos pegar... Oh, um baú ali em cima Aprendi a usar o teleporte Tá, como a gente pegou o level 348 Vamos voltar quando tiver o level 350 Que eu acredito que seja o level suficiente Pra gente derrotar o Akainu Ou pelo menos lutar com ele Eu não sei se a gente vai ganhar não, viu? Tá começando a ficar complicado Isso, nova missão disponível Level 351 E... Vamos redistribuir os status aqui Atualmente estamos com 612 no Blox Fruta 210 em defesa E 210 em soco Com 21 pontos A gente primeiro vai colocar o Blox Fruta em 620 A gente coloca... Hum... 6 aqui e 6 em cima Pode ser, né? Parece uma boa 6 aqui e 6 em cima E coloca 1zinho em Blox Fruta de novo Perfeito, bem balanceado Tá, agora, senhor presidente Eu sei que você já tá tendo problemas com o Akainu Olha a sua cara aí Sua cara tá dizendo tudo, né? Vou lá, vamos lá pegar esse Akainu na porrada Ei, Akainu Tamo chegando Tamo chegando E dessa vez não é pra pedir desculpa Por atrapalhar seu trabalho, tá bom? Dessa vez a gente vai pra porradaria Eu sei que você... Ui, calma aí, calma aí Relaxa, relaxa Quer dizer, você quer vir pra cima? Deixa eu me parar aqui Primeiro ativo aqui E depois a gente... Vambora! Primeiro a gente esquiva Esquiva Ui, eu só esquivi uma vez Tá, esse daqui é mais forte Eu tenho certeza que ele vai usar um golpe de magma Tá, vamos ficar... Vamos ter que tomar cuidado Vamos primeiro analisar quais são os golpes dele Tá, o golpe de... Tá, no meio ali a gente consegue tomar dano Ele não toma dano ali porque ele é de magma Não vamos dar mole não Se a gente ficar parado vai acabar que nem o Doflamingo lá Que ficava jogando a gente no meio de um string maluco E a gente ficava lá apanhando igual doido Dá esse soquinho aí, pode vir Eu tô achando que ele tá escondendo pro próximo... Ui, ui, ui Não me espanca não Ui, esse soco dele dói, tá? Tá, ele vai mandar o soco de novo Quando ele mandar o soco a gente continua a porradaria Mandou? Ui, o soco! Ai, eu fui pensar muito Eu fui pensar muito Caramba Mas a gente consegue prosseguir daqui, não consegue? Acho que dá tempo Vem cá, Kainu Você esqueceu que eu sou... Eu sou nada mais na menos que um noob Um noob de... De aqui E com golpes de gelo De gelo de... De gelo de quê, cara? O que eu tô falando? Eu não consigo dialogar durante uma batalha Mas conseguimos Ai, derrotamos ele Ai, dialogar durante uma batalha é muito complicado, cara As coisas mudam Eu esqueci qual era o meu golpe Golpe de luz Eu tenho golpes de luzes Ai, alguém sabe me dizer se esse cara dropava alguma coisa interessante? E assim Conseguimos bastante coisa hoje, mano Conseguimos nada mais nada menos Que um casaco rosa do Doflamingo O chapéu do Sop Conseguimos nosso haki da observação Olha o homem A gente hoje vai fazer um desafio muito louco A cada cinco minutos A gente vai girar uma roleta E a fruta que vier nessa roleta vai ser a que a gente vai utilizar Por enquanto, a gente vai continuar com o que a gente tem Que é a fruta da luz O que não tem problema nenhum E assim A fruta Buda ganhou Ela ganhou a competição O final das contas, a gente vai acabar comendo a fruta Buda Não tem pra onde fugir Não tem pra onde fugir mais Enquanto o contador tá rolando A gente pode fazer o que quiser E o que eu decidi fazer? Eu decidi que a gente vai farmar algumas coisinhas Na realidade, a gente tem que ir lá pra Magna Village ainda Então... Bom, a gente vai ter que upar, né? Vamos ficar upando lá na Magna Village E a gente... A gente vê o que acontece Vambora! Ai, a mesma queda de antes Não vai cair Eu já falei A gente não vai cair aqui Ou descobrir que a viagem daquela ilha lá Pra essa ilha daqui É quase dois minutos, cara WTF? Como é que pode um negócio desse? Vamos aproveitar o seguinte, senhores Vamos pegar missões Fala, senhor presidente Precisamos de missões malucas Vamos tentar derrotar os espiões militares Que são bem tranquilinhos até Derrotando oito A gente consegue dois milhões de XP E vamos ver o que acontece Falta muito pouco pra gente roletar Eu tô realmente muito ansioso E estranho Porque a gente vai se livrar da fruta light Só que assim, deixa eu explicar algumas coisinhas pra vocês Primeiro A gente conseguiu... Esse casaco aqui Que a gente vai tá utilizando Mas eu acabei esquecendo de colocar Porque eu peguei ele lutando contra o... Aquele maninho Eu esqueci o nome dele agora Aquele maninho que não tem nome Que fica na ilha dos piratas malucos Que tem o barba branca lá às vezes Então Eu peguei ele lá E muito brabo esse casaco Não sei o que ele atribui Eu acho que é energia Porque eu tô com muita energia aqui É bem bonitinho, né? Dois minutos Ah, lembrando Na roleta vai ter todas as frutas que eu tenho aqui Então todas essas frutas que eu tenho aqui Ela tá na roleta Menos a fruta da luz Porque eu tinha pego outra fruta da luz Que como eu disse pra vocês Eu estou gravando um vídeo muito louco E como a gente já tem a fruta da luz aqui A gente já começou com ela Então não conta Todas as outras estão lá O que é um problemão É um problemão Vem você A gente vai lutar um pouquinho Tem que ter cuidado aqui, cara Esses caras são bem fortes Quer dizer, todo mundo aqui na vila da magma é bem forte Meu problema é E se a gente pegar uma fruta da mola? Ué, é bem de boa de ganhar deles O problema é Se eles chegarem perto também A gente apanha muito Eu tô muito agoniado Porque eu tô olhando pro lado E tô vendo só o contador descendo Ele vai descendo cada vez mais E pra você vai descer mais rápido ainda Porque como esse vídeo tá editado É complicado, mano Opa, tem coisa ali, ó Vambora Chega aqui Tem vocês Todos vocês Mais quatro aqui A gente consegue fazer a nossa missão de novo Vamos ver quanto é que a gente vai pegar de espelho Nessa brincadeira Tinha reflexão Ai, eu não devia ter feito isso Ai, eu devia ter feito isso sim Ai, não vai dar pra lutar contra a Kainu É 15 segundos Vamos colocar um pouquinho em defesa E um pouquinho em soco Ai, volta pouco Volta muito pouco 3 segundos Não, não, não Não, gira Vambora Vamos girar então Vamos ver o que a gente pega Aqui tá a nossa roletinha Como eu falei pra vocês Tem todas as frutas que a gente tem E sem mais enrolação A gente vai roletar pra ver o que que vem Vamos ver Ai, veio alguma coisa boa Vem alguma coisa boa Não Não Ressurreição não Qual foi, cara? Tá, como vocês viram A gente tá com a ressurreição agora Vamos comer ela aqui pra ver o que que Ai, meu Deus O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? É o noob mais burro que tem Ai, 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 ai O que que eu faço agora? O que que eu faço? Tá, pera aí Vamos fazer o seguinte Primeiro a gente vai colocar nosso contador pra rodar de novo E a gente continua com isso Tá, o contador tá rodando de novo Vamos ver como é que funciona essa fruta aqui Vem cá, posses O que? Ai, que loucura Ai, que loucura, mano Tá, agora a gente tem um problema A gente não tem como A gente não tem como usar mais nada com isso Vamos pegar a missão do Mayor Do soldado militar E vamos ver o que que acontece Vamos ficar usando essa possessão aí Até a gente conseguir fazer Olha só Eu caio morto Eu caio duro ali, velho Pior que a próxima coisa é level muito alto, mano Toma Ui, 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 ui Vem, 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 vem Mais uma possessão Toma Cara, vai ser difícil Mas é muito doido isso aqui Tô achando que vale a pena A gente comprar o dobro de maestrias Nessa situação aqui, hein Eita 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 27 Eu acho que eu vou comprar Vamos lá na loja rapidinho A gente vai comprar esse dobro de maestria Vamos ver se realmente vale a pena mesmo Uma galera falou que valia Compramos aqui a duas vezes de maestria E vamos ver o que que acontece agora Vai valer muito a pena pra esse vídeo Mas, assim Eu acho que vai valer a pena Pra qualquer outro vídeo também Pera, eu acho que nos combates Se eu colocar isso aqui, ó Aqui A gente pode dar um pouquinho de dano Porque a gente tem A gente tem combate elevado Só que não é tanto Então A gente vai ter que ficar possuindo ele mesmo Ei, senhor Você tá preparado pra ficar sendo possuído toda hora? Pô, mas essa fruta é meio divertidinha Só não é tão boa Boa, boa Mas pode ser que os outros ataques dela sejam bem bons Vem, vem Vamos possuir ele mais uma vez Possessão Eita Agora a gente tem o espírito errante Vamos ver o que que ele faz Uh Pera, não entendi Não entendi Mas eu posso voar com ela Vem, possessão Possessão Vamos voar com ela Ah, ela é de... Ela demora um pouquinho pra ativar É meio complicada essa, cara Caraca, quem começou com essa fruta aqui Ela... Ele... Nossa senhora Guerreiro, tá? Será que a gente consegue governante das almas Antes da gente... A gente... A gente tem que trocar de fruta Olha lá Voamos Dá pra controlar o voo Ah, mas não é pra sempre Poderia ser, né? Poderia ser Se fosse, ia ser maneiro Mas é só um voo Podia ser um golpe Sei lá Qualquer coisa Ui, 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 ui Cara, a dificuldade que a gente tá tendo pra fazer uma missão É cabuloso, mano Será que se a gente levar dois, pelo menos A gente consegue bater nos dois ao mesmo tempo? Vamos ver Vai ficar um pouco mais fácil Vamos ver Ah, ele atravessa Ah, tá Menos mal Bem menos mal Ele atravessa, cara Ui, agora lembrei... Caraca, eu lembrei do golpe do Brook Que ele pega a espadinha assim, ó E faz... E corta os caras Aquilo ali é bonito, tá? Vem, vem A gente tem um minuto A gente tem um minuto A gente tem um minuto Chega aqui Ui, a gente precisa level 60 Ui, não dá pra atravessar O golpe ainda tá carregando Toma Tá, tá O de trás vai morrer Mas a gente precisa de mais 10 Falta 40 segundos 53 Não, não vai dar Não vai dar Eu queria muito ver Ai, 30 segundos Não Vai, pelo menos você Pelo menos uma missãozinha Não é possível Vai demorar 5 minutos pra uma missão 57, 13 segundos Não dá tempo Ou dá tempo? 9 segundos Não, 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 não 3 segundos 3 segundos Não Gira Ai, ai, ai A ressurreição vai ficar pra próxima agora Vamos girar Se bem aquele cara vinha até a gente, né Vamos passar nele primeiro Ai, vamos testar esse governo do Down Mas vai Eu sei que eu não deveria Mas Eu não entendi nada do que aconteceu Mas a gente tem que trocar Vambora Assim, a ressurreição não vai contar mais Se ela vir, a gente gira de novo Vambora Não Espinho não Por quê? Por quê? Não pode ser uma fruta boa? Tá, agora a gente vai ter que ir de espinho, cara Espinho Como é que pode? Ai, ai, ai Será que ela é boa? Pelo menos Se ela for boa Vamos ver se a gente consegue pelo menos terminar a missão com ela, né Tá, vamos colocar nosso cronômetro pra correr de novo Correndo o cronômetro, vambora Vamos fazer de novo a mesma missão Pra gente pegar a XP aqui Soldado militar Confirma Vambora neles Ai, ai Oh, esse aqui já dá pra juntar uma galera Dá pra eu escolher onde eu vou colocar o espinho Que maneiro O quê? O quê? Eu posso carregar Tá, mas ela não é logia também, né Já, já complica um pouquinho nossa vida Invoca o espinho Pegamos Caramba, a gente upou um pouquinho, hein Vamos ver esse turbilhão como funciona Turbilhão Ah, maneiro Maneiro Minério de magma Pega Oxe, 41 já Invoca o espinho Invocado Vamos fazer turbilhão segurado Toma Turbilhão Será que a ressurreição só não tava dando tanto dano porque o golpe dele não é de blocos fruta? Pode ser isso, né Bola espinhosa O quê? O quê? Olha isso Assim, pra você que não tá entendendo muita coisa A gente tá aproveitando pra farmar e fazer esse desafio Então é stonk su dobro Vou fazer Vamos usar a bola espinhosa pra rodar em cima deles, ó Eita, tô vendo nada Eu não tô vendo nada Tá, essa daqui Se eu fosse um iniciante Eu acho que eu não teria problema de usar ela não Ela é bem legalzinha até 54 segundos A gente tem 54 segundos pra pegar 5 de maestria Já ficou um pouco mais complicado, hein Isso, conseguimos em 10 segundos faltando Barragem de espinho Oh, é uma barragem de espinho Tá, agora a gente tem que girar Caraca, a gente conseguiu bem no Vim no tico liro Vamos lá, girar a próxima fruta Tá, tamo aqui de volta Agora é espinho e a ressurreição Não tão valendo Mas vambora Barreira Vai Fruta da barreira Tá bom, tá bom, tá bom Já é alguma coisa diferente Já é alguma coisa diferente Nossa primeira fruta rara que a gente vai estar utilizando A fruta da barreira Vamos ver como é que vai funcionar essa bonitona aqui Ai, ai, ai Come, come, come Fruta da barreira Barreira Primeiro golpe tinha uma barreira Não tava esperando por essa Tá, vamos habilitar novamente nosso contador E deixar ele rodando aí Vambora, utiliza ela Primeiro pega a missão no meio Fala, chefe Tá, vamos terminar a missão Barreira Legal Ele realmente é uma barreira Vou usar outra barreira em você, hein Agora eu tenho duas barreiras Eu posso fazer uma casa Eu vou tentar fazer uma casa Olha que lindinho Já tem, já tem, já tem parede Ah não, minha parede caiu Oh, fica ali rapidinho pra eu fazer a parede Tá, como é que a gente vai derrotar esses Não vai dar Esses daqui vai ser complicado Ele realmente faz Toma Dá 600 de dano Mas ainda assim é muito complicado Vamos juntar essa galera Que vai ficar mais fácil de derrotar E ainda assim vai ficar muito difícil de derrotar Isso tá muito divertido Se eu juntar eles Será que eu prenço eles na parede? Caramba, liberamos muita coisa Vamos ver como é que bate a escada É uma escada É só uma escada É só uma escada Não Será que dá dano? Não, não dá dano É literalmente apenas escadas Tá, o próximo a gente vai liberar o ataque surpresa Que, assim, pra mim tá tudo sendo uma surpresa aqui Toma uma escada Mais um pouquinho a gente consegue o ataque surpresa Eu achei que não tinha como ter uma fruta pior que aquela Mas eu acabei de descobrir que eu estava enganado Algum de vocês realmente já utilizou essa barreira aqui Sem estar brincando com a própria cara? Beleza? Ataque surpresa agora Vamos ver qual que é esse ataque surpresa Vamos ver Vamos ver Ataque surpresa Ah, eu meio que pulo e dou Eu vou de pernona na cabeça dele Legal, maneiro Agora prisão barreira não vai dar Vai ser impossível de pegar prisão barreira A gente tem 1 minuto e 17 E a prisão barreira é 90 Cara, não vai dar pra terminar uma missão com essa, cara Não é possível 26 segundos e a gente não vai conseguir terminar essa Oh, só esses dois, cara Vamos lá Só uma fruta até agora conseguiu terminar essa missão Vai, 10 segundos 10 segundos Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Terminou a missão Boa, boa, boa Voltando 3 segundos, cara Mas vamos lá Vamos ter que girar a próxima fruta Agora não conta nem barreira Nem ressurreição Nem espinho Só vamos Gira Diamante Diamante Quase foi aquilo Ou a terremoto Poderia ter sido qualquer uma das duas agora Oh, achei tanta fruta de diamante Vocês não tem nem ideia quantas a gente achou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu comi muita fruta hoje Tá, agora a gente tem Oh, a gente já vem liberado dois ataques Dois ataques Muito brabo, tá Muito brabo Vamos lá Incrustar O homem A máquina Vamos colocar nosso timer pra rodar de novo E vamos ver o que acontece Caraca, agora que eu parei pra pensar Eu tô me sentindo o próprio bem 10, cara O homem diamante correndo Cuidado com o homem diamante, né, maluco Mais um, currão O quê? O quê? O quê? O que é isso? Caraca, moleque Vocês sabem dizer o que que dá essa armadura de diamante aqui? Eu espero que seja defesa Mas eu não tô sabendo muito não, hein Ele não toma dano na lava Ele podia tomar dano na lava, pelo menos, né Ali, ó, queria saber se ia acontecer O quê? Olha a minha vida Não tem nem como a gente derrotar esse cara aqui mais Level 48 Cara, essa fruta é detestável Ela é muito ruim Ela é muito ruim Ai, ela é difícil, cara Não dá 10 segundos E o máximo que ela conseguiu foi 4 de 7 Foi o jeito, cara Foi o jeito Não teve pra onde fugir Vamos desencrustar agora Que tá na hora de girar mais uma fruta Tá, fiz uma mudança na roleta aqui rapidinho Só pra gente tirar as frutas que já usamos Agora, sobrou só essas daqui E vamos ver Vamos ver quem que vem Quem que vem? Ai, ai, uma fruta boa Giro Giro, não Vamos comer Vamos comer ela Ai, ai, ai Já comi muita fruta hoje Vamos ativar novamente nosso timerzinho E começar de novo Essa balburra de a minha cara Fala, senhores Agora a gente tem outra fruta, tá? Eu sei que vocês já me viram aqui muitas vezes Vamos ver, vamos ver qual que é o ataque dela Oxi, é aquela mão que roda É aquela mão maluca que roda Vamos juntar todo mundo e fazer a mão maluca que roda Agora, aqui a gente consegue lutar, eu acho Tá, dá um dano razoável Dá pra gente conseguir fazer alguma coisa Se a gente juntar a galera Vamos ver, vamos ver, vamos ver Juntou Aí, eu tô falando Que isso? Olha o helicóptero Vamos ver como ele funciona Olha que bonitinho Que bonitinho Ele tem tempo limite ou não? Caraca Ô louco Não, não, não Calma lá Calma lá Isso aqui Isso aqui é outra história Tá, com esses daqui Vai dar 3, 4, 5, 6 Vai ficar faltando um só Não estava dando nada por essa fruta, tá? E ela, aparentemente, é muito melhor do que as outras Ataque tornado Vamos ver É literal um ataque tornado Caramba Pô, ela é literal, né? Ela fala e ela cumpre o que ela fala Se eu fosse muito iniciante Talvez essa seja uma fruta boa pra começar Caso eu não tivesse dado a sorte De ter pegado uma gelo, né? Deixa aí nos comentários Qual fruta você acha que é a melhor pra começar Que não seja uma fruta lúgia Que seja tipo uma fruta branca Coisa do tipo assim A gente conseguiu pegar level 69 com ela Mas agora tá na hora de girar de novo Eu perdi o tempo com essa Essa aqui é realmente muito boa Tá, galera Mais uma vez aqui na roleta Vamos ver se vem alguma coisa boa nela Fogo! Fogo! Ai, finalmente! Uma logia decente Vamos ver como é que ela vai funcionar na minha mão Vamos comer essa bonitona A gente vai virar o poeta Que é essa de Ace Come ela Come Ai, ai, ai Tá pegando fogo Tá, começou o contador contando E vambora Vamos pegar a missão Dessa vez eu vou até fazer uma missão melhor, cara Vamos fazer espião Vou fazer espião Porque eu acho que essa aqui consegue Bola de fogo Tá, isso é um probleminha Calma Eu acho que a gente foi um pouco seco aqui Próxima é a explosão ardente E a gente vai ver o que ela faz também Ah! Explosão ardente liberada Caraca, amor Muito forte, cara Vamos terminar com ele Com a explosão ardente Ai! Level 50 Oh, já liberamos a próxima também Como é que pode? Vamos ver essa coluna de fogo O quê? Olha que frutazinha braba Caraca, moleque Que essa daqui é assim A verdadeira bola Vamos lá Mais 4 A gente consegue terminar essa missão Nossa senhora A gente tá bagaçando Olha a vida dos caras Coluna de fogo nele É isso Mais uma missão completa Muito tranquilo, cara Pera Vôo flamejante Eu não tô botando fé Eu sou morte Cadê esse? Ai! Meu Deus Cara, vamos fazer o seguinte Vamos honrar o Ace Vamos enfrentar Vamos enfrentar o Akainu Akainu Você lembra o que você fez Com o último usuário Dessa fruta? Então Eu vim aqui cobrar você, senhor Com todo respeito Eu vou acabar contigo Vambora! Explosão ardente Coluna de fogo Ai! A gente precisa honrar o Ace Agora é só esperar ele vir Coluna de fogo Jogou pra cima Coluna de fogo Tamo conseguindo Explosão ardente É isso! Mas quase que ele Quase que ele amassa a gente também Faltando 30 segundos Até agora Top 1 frutas Que a gente usou Fácil! Cara Nossa Nem vi o tempo passar, mano Tá Eliminamos a fogo aqui Vamos ver o que a gente pega Dessa vez Alguma coisa decente Buda! Buda! Buda é essa? Ai meu Deus A gente vai de Buda! Vamos ter que tirar o timerzinho Porque daqui pra frente, senhores É só de Buda Come tudo! O homem está de Buda Transformar! Eu sou o Enormossauro, moleque! Pensar que eu tomo dando água Me falaram que eu não tomo mais dando água Eu tomo sim dando água Mentiram pra mim Mentiram pra mim Eu tomo dando água sim, senhores Vamos experimentar fazer uma missão desse cara aqui E aí, senhor? Eu sei que eu sou imensamente gigante Mas acontece É porque eu sou imenso mesmo Fazer o quê? Olha isso! Eu consigo bater de onde... Caraca! É muito distante onde eu consigo bater Ou é muito distante mesmo assim? Eu consigo bater em todos Às vezes eles conseguem ir um pouco pra frente Mas... Caraca, moleque! Que quebrado! Eles nem conseguem chegar tão perto assim Como a gente juntou nossa primeira grana E agora a gente está de Buda A coisa que a gente vai precisar fazer É comprar um estilo de luta E me falaram que tem um estilo de luta Muito brabo na ilha do Bug Então a gente vai dar um pulo lá E vai comprar nosso primeiro estilinho de luta Tá, chegamos aqui na Vila Pirata E agora me disseram que ele está atrás De um desses muros aqui, ó Nesses vãozinhos aqui Eu acho... Eu até acho que sei onde que é Eu acho que é nesse aqui, ó Tem uma porta meio secreta, ó Olha ele aí, ó Fala, Dark Step Teacher Você gostaria de aprender o Dark Step Fighting Style Por 150 mil beris? Claro! Olha ele aí, ó Olha o golpe aí, ó O homem do golpe Vamos transformar Voadora! Caraca! Pô, eu acabei de perceber Vai ser meio complicado de upar essa fruta, hein Que ela só tem um golpe que dá dano E é esse aqui, ó Ah, não vai ser tanto assim, não Ele dá bastante... A gente pode simplesmente deixar a vida abaixo E depois finalizar com isso Cara, é muito distante O tanto que a gente pode bater dos caras de longe É absurdo Olha isso, eu derrotei o cara aqui E eu tava batendo no cara daqui Cara, que difícil Aí, vamos aproveitar e redistribuir os status aqui Tamo com 27 pontos disponíveis Que foi do tempo que a gente fez Só que Me falaram que o Blocks Fruta Não vai impactar em absolutamente nada aqui Então o que a gente vai fazer? Existe um código pra dar refund nos seus status Que vai dar um reset nos seus status E a gente vai utilizar ele aqui pra ver o que acontece Ai, um reembolso de estatística A gente pode usar um reembolso E pronto Sim, a gente tem 1119 pontos Que a gente vai distribuir em defesa e em soco Vamos fazer o seguinte A gente vai colocar 700 em soco Mais um pouquinho aqui, ó E 400... Porque eu tenho um toque Não vai dar pra ficar legal isso aqui, não E o resto tudo em defesa Estamos cabulosos agora No episódio de hoje a gente tem coisa pra fazer E a primeira delas é Encontrar o NPC na One Water City Na cidade sobremesa Na cidade submersa E é isso que a gente vai fazer A gente vai dar um pulinho lá Eu queria falar pra vocês, não Mas o rolê de andar de Buda É muito demorado Eita, chegamos Chegamos, que loucura Chegamos aqui Realmente uma cidade submersa, cara Opa, calma A gente vai ter que pular ali Eu acredito que a gente vai ter que pular ali, ó Bem ali no meiozinho E a gente vai pular de um jeito muito louco Vamos lá Vamos pular na capoeira lá dentro É a cidade sub... Ah, é a cidade subaquática Não era submersa Aí, eu agora super entendi o porquê que as pessoas falaram que a Light era boa E assim, não era pela luta Era mais porque ela consegue voar de uma ilha pra outra E talvez na Ilha 1 seja muito boa A Buda não consegue fazer isso Mas em compensação quando você tá farmando Nossa, compensa o tempo todo o que você tava fazendo Fala... Rei Netuno? Fala, Rei Netuno Tranquilo? Como é que você tá? Tá, nossas missões de hoje são Guerreiro Tritão Soldado Tritão E Lorde Tritão E eu vou supor que a gente vai lutar contra o Jinbe Mas eu só vou supor Porque tá muito cedo pra gente encontrar ele Tá muito, muito cedo Tá, a gente tem que derrotar oito Fishman's Warrior Dá 3 milhões de XP E é muito, muito XP Bora lá, bora fazer isso aqui Nossa senhora Dessa vez eu vou... Nossa senhora, olha isso Transforma Olha, olha que loucura Olha que loucura A gente pode bater de longe aqui, ó Nossa, olha isso Olha isso Olha, olha aqui Olha aqui Meu Deus do céu Olha isso Nossa senhora Isso aqui não faz sentido Os caras não conseguem chegar perto de mim Pera, deixa eu ativar o haki Olha isso Meu Deus do céu Diz pra mim que dá pra fazer isso com a Light Não dá pra fazer isso com a Light, cara Eu literalmente sou um homem gigante Eu sou um Lego gigante Eu sou um homem Lego gigante dourado E... Meu Deus do céu Eu sou muito forte Tá, mais 3 E a gente consegue terminar a missão E assim, muito rápido Absurdo Nem parece que a gente tá numa ilha Que era pra ser considerada difícil Quer dizer, difícil não, né? Que era pra ser mais difícil que a última, pelo menos Terminou a missão Level 390 Vamos pegar mais missão pra fazer Será que a gente já pode fazer a próxima missão? Do soldado tritão? Não 340 Então a gente tá realmente na hora certa No momento certo aqui Vamos fazer assim Eu vou pegar level 400 E a gente volta aqui rapidinho Só pra você não ter que ficar vendo esse Lego gigante Absurdo E brilhante Na sua tela Olha esse cara Oh, eu dropei um rabo de peixe Pra que serve esse rabo de peixe? Olha, é raro É um material em comum Legal, maneiro Eu tenho impressão que serve pra melhorar as espadas Mas eu não tenho como ter certeza Dizem nos comentários Pra que que serve esses materiais aqui É realmente pra espada? Se for maneiro, mano Uma hora a gente vai fazer uma série só de espada O que que você acha? Uh, liberamos uma nova skill do... Liberamos uma nova skill do Passo Sombrio, cara Vamos testar ela Falta um só E provavelmente a gente já pega level 400 E a gente liberou bem na hora certa Vamos ver como é que ela é Vamos testar todas as habilidades Primeira voadora Que levanta os caras Breakdance Que roda bonitinho Aí a barragem Que faz aquele Pisando em formigas E o overheat Oh, o pezinho Oh, o pezinho Tá pegando fogo O pezinho Tá pegando fogo Ele fica pra sempre? Cadê? Deixa eu ver meu pezinho pegando fogo Olha o pezinho pegando fogo Diabo no jumbo Eu tô todo Diabo no jumbo, cara Como é que foi? Vamos lá Vamos fazer a próxima missão Oh, juntamos uma graninha também Aqui é bem de boa de fazer uma graninha Vamos fazer agora Soldado Tritão E a gente vai precisar derrotar Sete Fishman's Commandos Vamos aceitar? Eu vou procurar algum código de dobro XP Pra ajudar um pouquinho, né? Porque, né? Ajuda bastante Eu não usei quase código nenhum Tá, consegui ativar um de 20 minutos Que eu vou deixar aí nos comentários fixados Pra vocês Caso vocês não usaram E vamos ver como é que dá Uh, quem que é esse cara aí? Que estranho Não me é Não me é Sabe quando não Sabe quando não te é estranho? Esse cara não me é estranho, cara Tá, mas onde que estão os comandos? Os homens comandos Será que eles estão aqui atrás, ó? Estranho Homens comando Será que estão? Ah, devem estar aqui, ó Olha isso aí Pera Ô, tá parecendo o exército do Arlong, cara Mas tá estranho isso aqui Tá muito estranho Tá esquisitinho Será? Qual que é a chance? Overheat Jabro-jumbo das ideias Tá, esses daqui já dão um pouquinho mais de dano que os outros Porque ainda assim não é um problema, né? Já que a gente tá dando 20 mil de dano em todo mundo É um... Quer dizer, acumulado, né? Acumulamos em todo mundo ali Mas é dano pra cá O pé do pai tá pegando fogo Eu sou um homem lego gigante Existe uma realidade onde talvez esses Fishmans aqui Não sejam tão bons contra os outros lá, tá? Que eu vou deixar bem claro aqui 22 mil de dano Rapaz, ô, a Buda pra farmar é cabuloso Você aumenta a defesa O ataque não aumenta tanto Mas você pode usar esse estilo de ataque aqui Que é muito legalzinho E simplesmente é absurdo É simplesmente quebrado de forte Assim, vamos pegar essa missão da primeira Porque aqueles caras lá Pelo que deu pra perceber, né? Eles spawnam um pouco diferente Eles spawnam um pouco menos rápido Essa é a palavra que eu posso usar E aqui, ó Vocês podem contar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Já vem 7 já Então meio que é muito rápido Da gente conseguir terminar a missão daqui E de lá talvez não seja tanto Eu vou ver certinho Vamos fazer o seguinte Vamos pegar o próximo level Acredito que seja 425 Pra gente enfrentar o boss maluco dali do canto Ô, 22, 24, 25, 26, 29 mil Aí, ó Derrotamos 7 e foi muito rapidinho Eu tenho que fazer um cálculo Eu vou fazer um cálculo rapidola Tá, vamos fazer a missão dos Fishman Comandos lá Justamente porque talvez seja interessante A gente fazer um cálculo Porque como a gente tá com o dobro de XP Não vale a pena a gente simplesmente entregar a Deus da Ará Sabe? Tipo, não vale a pena A gente tem que fazer o máximo possível Pra esses 20 minutos valer totalmente a pena Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 5 deles a gente precisa matar 7 Falta 2 Não que seja um problema Mas se for mais rápido bater lá Vamos ver Existe uma realidade A gente faz o cálculo certinho aqui agora Vamos ver Eu vou sentir Eu vou sentir se é bom ou não aqui Não, não parece bom Ainda não apareceu ninguém aqui, cara Olha isso, a velocidade Nossa, não apareceu ninguém Aí, ó Apareceu agora Mas já perdeu um mó tempão Tipo, por 300 mil de XP talvez Ou seja, 600 mil de XP, né É só 5 desse lado Depois tem que esperar espalhar mais 2 Talvez pela velocidade Só vale a pena do outro lado mesmo Mas tamo com 411 já Vamos pegar esse 425 aí Aqui, a gente junta todo mundo aqui, ó Olha a galera que tem aqui No que a gente derrotar eles Fica até um pouco mais rápido Eu não peguei a missão Eu não peguei Ah, não, eu peguei sim Eu terminei a missão Não, eu não peguei Eu não peguei Cheguei na conclusão que talvez seja Tanto faz pra caramba Sem a gente pegar Essa ou outra missão As duas demoram bastante Eu já percebi que eu Assim, eu prometo que eu vou pegar level 425 Mas toda hora eu volto Porque eu tenho que explicar alguma coisa, cara É bizarro Aqui, desse lado aqui, senhores É um pouquinho mais difícil de spawnar Só que do outro lado também é difícil de spawnar Eu já acabei Eu fiz os cálculos aqui Eu contei certinho E é praticamente a mesma coisa A diferença é que aqui Esses bichos não conseguem me dar um pouquinho de dano Besteira Só que dá 7 milhões de XP Calma aí, bonitão Aguenta, firmou Vamos pegar mais uma missão lá Aí, level 425 E agora a gente pode fazer Nada mais, nada menos Que a última missão daqui Antes da gente fazer essa missão Vamos pegar a primeira missão aqui Calma aí Relaxa Fishman Lord 15 mil 15 mil de grana é bastante coisa, hein Mas a gente tem que redistribuir nossos status Estamos com 108 pontos disponíveis Que é dessas missões todas E a gente vai fazer o seguinte Primeiro, organiza o soco Deixa ele aqui de 730 Coloca um pouquinho na defesa Porque a gente tá cheio de defesa Vamos fazer o seguinte Vamos colocar 10 pontos na defesa 10 pontos, humilde E o resto a gente embola 90 no soco Como quem não quer nada Besteirinha assim E o resto tudo em defesa Acabou 820 de soco 454 de defesa Ninguém reclama, né Ai, que loucura Tá, conseguimos achar o Lorde Tritão E assim, é muito complicado, tá Porque aparentemente todo mundo Os caras level muito mais alto que eu Vem pra cá pra derrotar ele Não sei porquê Ele talvez deva dropar alguma coisa muito braba Que eu não faço a mínima ideia do que seja Ei, seu Lorde Tritão Você sabe que a gente vai ter uma briga sinistra aqui, né Vambora Aqui é só, só soquinho Ai, ai, ai Calma aí, calma aí, Lorde Tritão Tá, ele lança uma Oxe, que é isso? Calma, calma meu amigo Olha isso, olha isso A gente bagaça ele Olha, ele recuperou a vida Como? Como e por quê? Vem aqui Nossa senhora, ele é forte Tá, ou Dropamos alguma coisa Dropamos um tridente Dropamos um tridente Caraca, moleque Ô, tridentola Ô, louco Então eu entendi Por que os caras levam alto e vêm pra cá Ah, ele tinha um tridentão Que massa Que maneiro Serve pra quê? Tipo, tem como eu evoluir esse tridente Pra um tridente muito mais louco Cheio de tridentes Saindo de tridentes? Seria maneiro, hein? Mas vamos continuar com nossa cataninha tripla Porque, né Olha Nem dá mais pra ver nossa catana tripla Nem dá pra ver mais Ah, a gente vai ter que escolher outra coisa agora Já que não dá pra ver a catana tripla Quer dizer, não dá pra ver nada Nenhuma espada que eu coloco nas costas Dá pra ver Olha o tamanho disso aqui, velho Olha isso Olha que loucura Ficou gigante com isso Tá, conseguimos 12 pontos aqui Acho que a gente coloca só um pouquinho aqui Só pra dar uma balanceada com a 160 E o resto coloca tudo em soco Porque aparentemente é o que dá bom, cara É real o que dá bom Aí, conseguimos terminar mais uma sequência de missões Conseguimos derrotar o Lorde Tritão E dropar um tridente muito brabo Só falta fazer uma coisinha pra terminar com chave de ouro Vamos ali que a gente tem que dropar nada mais, nada menos que ele Nosso ovo do dia Ovo não Nossa fruta do dia Ei, senhor Eu sei que você pode me dar uma fruta maneira hoje Fruta da areia, senhor Você podia me dar uma fruta tão boa Você podia me dar qualquer coisa Ele me deu qualquer coisa, teoricamente Ai, bom armazenante Nem pode, né? Nem pode Vou ter que jogar fora a fruta da areia Tem ninguém aqui que pareça querer uma fruta da areia Que desperdício Hoje a gente vai continuar nossas missões Mas antes disso A gente vai fazer o seguinte Ei, seu Blox Fruit Gacha Você gosta de levar todo o meu dinheiro Me dá alguma coisa maneira hoje Por favor, nunca te pedi nada Ah, uma fruta de gelo Tá aí Uma frutinha de gelo Eu posso armazenar ela? Não Eu não posso Olha que coisa Vou doar pra alguém Calma aí Vou encontrar alguém que queira, né? Acho que achamos um cara, hein? O Samuel aqui, ó O Samuel tá... Que... Que é isso aí que ele tá usando? Toma, Samuel Se você quiser, tá aqui pra você, ó Uma frutinha pra você Tó Pega essa fruta de gelo aí Vai te ajudar Ah, a gente ajuda ele? Eu acho que não, né? Se eu tentar ajudar ele é capaz dele morrer Vai, Samuel Pega a fruta Pega a fruta, Samuel Aí Pega Come ela Come ela Come ela, Samuel Pelo amor de Deus Ele não quer Ele não quer a fruta Ele não quer a fruta Ele não quer Finaliza ali, ó Pode finalizar É só finalizar Vai, Samuel Acaba com ele Isso Boa Boa, Samuel Acabou com ele Eu acho que ele... Eu acho que ele não entendeu Pra que serve a fruta Eu acho que ele não entendeu Aí, nossa missão Volta... Eita, a gente tem que terminar Mais missão em Water City Não Não A gente precisa pegar level mais alto que isso Vamos upar um pouquinho lá, então Tá Chegamos aqui E volto a dizer A fruta buda é muito demorada Muito demorada Mas vale totalmente a pena Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar level... Na realidade eu nem faço ideia Que level eu preciso pegar Isso vai ser um problemaço Fala, reino noturno Preciso derrotar esse Lord Tritão aí Que, assim, ele... Nossa senhora Eu não sei nem o que ele tá fazendo Tá, pra ser um pouco mais rápido Eu ativei mais um código aqui, ó Só pra gente... É, não Tá sem bois aqui Vamos fazer a missão do outro lado, então Calma aí Sumiram com o bois, cara O pessoal aqui Eles acabam com esse bois muito rápido Tem gente ali, aparentemente, ó Que isso? Que isso, cara? Isso aqui é um script? O que esse cara tá avando aí, cara? Caraca, primeira vez que eu vejo um script por aqui, cara Que sinistro E que feio também, né? Assim, o jogo, ele é literal muito divertido Só que se você tira a evolução do jogo O que que sobra? O grind do jogo é o mais divertido que tem, pô Tá, terminou a missão Level 430, 431, 432 É, tá bom Tá bom A gente tá conseguindo fazer bastante dinheiro também O problema todo é A gente não tem... A gente não tem como ir e voltar E voltar, assim, com muita facilidade, sabe? É muito difícil por causa da fruta que a gente tá usando A fruta Buda fica... Depois de despertar Ela fica mais rápida, talvez? Se eu consiga usar alguma habilidade que faça ela andar mais rápido Seria maneiro se desse, hein? Vem cá, vocês todos Aqui é muito... Nossa, aqui é muito de boa de farmar, mano Aqui é ligeiramente... Olha lá, ó Cês viram? Ele apareceu aqui do nada Olha aí, de novo Olha esse cara, velho Com esse cara, velho Que bizarro Eu vou fazer o meu papel de bom cidadão aqui, ó Denunciar abuso Trapaça e abuso O homem O homem está voando por aí Tendo piripaque no céu Derrotando bicho Como que pode? Olha isso Olha aquilo ali Olha aquilo ali Olha aquilo ali Nem faz sentido Nem faz sentido O negócio desse Meu Deus, cara E pior que acaba estragando a experiência de muita gente, né? Porque ele fica ali Faz a missão de lá Vem Faz a missão de lá Volta Mata o boss E para ele não dar nada, né? Tá, vamos fazer o soldado tritão Porque como ele está ali Existe uma realidade Onde ele não vai para o outro lado Existe uma realidade Mas pode ser uma realidade utópica também Pode ser que não exista essa realidade Aí, ó Os bichinhos nasceram agora Vem cá, ficha o comando Tá, vamos fazer o seguinte Assim que a gente liberar a próxima missão A gente volta aqui Fechou? Aí, pegamos o level 450 E agora liberamos uma próxima missão Dessa vez é... Skylands Agora... Pera 46 metros daqui? Será que é muito próximo? Não acredito no negócio desse Deixa eu ver Eu tô achando que isso aqui tá mentindo É, um pouquinho mentiroso Um pouquinho... Besteira Ó, antes da gente ir pra Skylands Como eu ainda tenho 10 minutos de dobro XP Eu vou pegar mais um pouquinho de XP E a gente retorna aqui muito rapidinho Beleza? Ah, a gente vai pra lá, ó Caramba Nesse meio do caminho Fireman aqui, ó Falta 36 segundos Já liberou uma próxima missão Olha que maluquice, cara Tamo gigante Tamo gigante 24 segundos é tempo de terminar mais uma missão, hein Pior que não é não Vamos dar um pulo lá Chegamos aqui, senhores E... Assim Eu encontrei um rapaz aqui Chamado Adriano E ele vai estar me explicando onde encontra Ah, o estilo de luta de raios Que tanto me falaram nos comentários Falaram Para de usar esse golpe do Sanja aí, cara O melhor estilo de luta pra Buda é o golpe de raio Aí eu falei Golpe de raio? Golpe de raio? Aí a gente vai ver qual que é desse golpe de raio Eu acho que... Eu acho que ele sabe o de fica Ah... Oh, Medicine Scientist Hmm... Passei meus anos pesquisando-se Para ensinar todas as raças os poderes elétricos Você gostaria de aprender esse estilo de luta elétrico por 500 mil beris? Esse estilo permite que você choque seus oponentes com ataques elétricos E tem três habilidades especiais Eu não tenho dinheiro! Não! Falta pouquinho! Eu te ajudo com uma coisa que você não sabe Vamos adicionar o Adriano que, ó Ajudou bastante Muito obrigado, Adriano Nessa brincadeira aqui a gente precisa juntar só um pouquinho de dinheiro Para a gente comprar esse estilo de luta A gente vai fazer isso, inclusive Tá, vamos pegar uma missão rapidinha aqui no Sky Adventure Só para a gente conseguir fazer isso aqui Eu acho que com 7.500 a gente consegue juntar uma graninha já E quanto tempo, senhores? Agora eu estou um pouquinho maior, tá? Eu acho que ganhando esse dinheirinho que a gente está ganhando E pegando os baúzinhos aqui Eu acho que só uma missão já resolve o problema Aí, ó Mil e pouco Falta 14 mil 14 mil a gente vai ganhar Porque a gente tem o dobro de dinheirinho Então tá perfeito Aqui, ó Só terminar com esses carinhas aqui Fechou Missão concluída 505 mil Vamos passar lá, rapidão Vamos de transformado Que é para ele não ficar com medo da gente Fala, cientista maluco Eu quero aprender sim a luta elétrica Olha ela aí, a luta elétrica Olha a mão Olha a mão do pai Tá pegando elétrico Olha que legalzinho Vamos ver Caramba, olha Olha o pai Nossa senhora Vamos continuar nossas missões Vamos continuar Eu tenho uma leve dúvida agora Como é que eu faço para chegar lá em cima? Sem poder voar Como é que faz para chegar lá em cima? Existe uma realidade que seja alguma coisa envolvendo esse lugar aqui Eu espero que eu esteja certo Não, meus plus acabaram Meus plus acabaram Não, não, não Como é que eu vou fazer para chegar lá, cara? Caraca Agora vai ser um problemão A gente vai ter que descobrir, hein? Vamos esperar um pouquinho nossa energia subir Que é para evitar que a gente se ferre no caminho Enquanto a energia está subindo Vamos fazer o seguinte Nossos estados agora Nós temos 138 pontos disponíveis Que vai ser distribuído da seguinte forma Primeiro, a gente coloca 4 pontinhos no soco E coloca mais 70 no soco O resto a gente coloca 40 na defesa 10 no soco 10 na defesa E 2 para cada Balanceadinho Olha que lindo Tá, agora que já teima um pouquinho Vamos testar essas argolas aí Deve ser alguma coisa nessas argolas Não é possível Passei na argola Passei em outra argola Não teve nada a ver Não tem nada a ver Não, não, não Eu vou cair Não tem jeito Não tem jeito Ah, é só a gente voar Ah, é só ser inteligente Coisa difícil para mim, tá? Cara, como é que a gente vai chegar ali? Cara, eu nem sei se a gente precisa chegar ali Para ser honesto Todas as vezes que a gente conseguiu ir lá para cima Foi por causa da Light Só que agora sem a Light É um problema Deve ter um jeito absoluto de chegar ali Se a gente... Eu vou começar daqui da ponta aqui, ó Vamos lá Conseguimos! 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 Deu um jeito! É esse cara aqui que é a missão? É aqui mesmo, é a missão Pera, a gente tá onde? Olá, não era lá em cima É aqui mesmo, tá? Tá certo Que loucura E eu achando que era lá em cima Pega esse baúzinho aqui Que ninguém é de ferro, né? Fala, topeira Temos três missões agora Guardião Divino Xanda e Whisper Sete Guardiões Divino Quatro milhões de XP Me parece bem ok Vamos ver É o tempo que a gente testa Essa nova habilidade elétrica aqui Caraca, ela é braba Eita, ela é forte Mas não sei se é porque ela é forte Ou se é porque eu upei muitos levels Tá, agora a gente já tem pisão Pisão Ai, que da hora Lembra que o A-137 Vamos fazer o seguinte Agora a gente vai pegar aqui no mole No molezinho E a gente vai direto pra Xanda Que a gente já tem, ó Cinco milhões A gente tem que derrotar nove Xandas Onde que estão esses Xandas? Não faço a mínima ideia Existe uma realidade onde eu vou pisar aqui Não, não aconteceu nada O que será que era aqui? Tem uma seta indicando O que é aqui? Pera, onde que eu tô? Ai, eu tô lá em cima Que legal Que maneiro Esses são os Xandas? É, esses são os Xandas Vamos fazer o seguinte Como eu sou um noob muito experiente agora Eu já sei que tem mais códigos que eu posso usar A gente tá usando bem inteligente, inclusive Consegui usar um de mais 20 minutinhos E vambora Vamos acabar com esses Xandas aí Esse é o Xanda, tranquilo? Terminamos a missão Vamos pegar mais uma missão Caramba, agora a gente pegou bastante XP Bastante dinheiro também, tá? Bastante coisinha 480 Vamos continuar A gente vai ter que derrotar alguns Xandas desse Como a gente tá com XP em dobro Vai ser até que um pouco tranquilo Pulão Eles voam E agora eles não conseguem voltar mais Eles ficam apando no céu Tá, missão concluída Falta pouquinho pro ataque elétrico ser liberado Vamos ver como é que é isso aí, cara Parece interessante Parece muito interessante Nova skill disponível Vamos ver Ataque elétrico É um investidinha Maneiro, maneiro Eu tô ansioso pra ver esse solo elétrico aí Parece muito louco Mais uma vez derrotado Level 487 já Com 188 Tamo ficando gigante, cara Tamo ficando muito grande já Pô, consegui uma asa de anjo Que legal Maneiro Vamos ver como é que ela é Ah, é daquela da espada lá do episódio 2 Vocês lembram? Que dava pra melhorar a katana Mais 2 A gente consegue terminar essa missão Missão concluída 10 milhões de XP Cara, é muito XP 491 já Vambora Tá, conseguimos Level 501, cara Finalmente Tamo lá Tamo chegando lá A próxima missão agora é aqui mesmo A gente vai derrotar quem dessa vez? Defende o Whisper Um Whisper Então é o boss Então é o boss Agora quem que será? Será que esse maninho aqui, ó Existe uma realidade Que seja esse cara aqui, ó É ele mesmo Ai, é o cara da bazuca Eu sei quem é Esse cara aqui é bravo, mano Ui, o da bazuca Ui, nunca É isso Conseguimos derrotar ele Level 504 já 505 Aí Conseguimos derrotar o Whisper Eu, eu, peraí Eu vou lembrar quem é esse cara Eu dei uma olhada aqui Esse cara era o Wiper, mano Um dos guerreiros Xandias Esse cara era bravo, tá? Eu acho que tem alguma coisa diferente aqui Eu só não sei dizer o que que é Tá, eu vou ser honesto Do último episódio pra cá Eu decidi Que eu não ia mais ser o personagem principal do Roblox Aí eu falei Tá bom Então, deixa eu fazer um personagem que se assemelhe comigo Então, a gente tá assim agora Tô bonitinho Que que você acha? Ficou bonitinho? O maior problema agora É que eu vou ter que encontrar uma roupa dessa pra vestir na vida real Porque não vai dar É muito bonitinha Ó a fruta mítica na mão do Adriano Caraca Essa daqui é boa, senhores? Caraca Eu deveria não segurar isso aí na mão não, hein Vou embolar ele na porrada Toma Do último episódio pra cá Eu esqueci de melhorar os status Então a gente tem 202 pontos de status pra redistribuir E vai ser fácil do que a gente vai fazer aqui, tá? Eu já vou começar aqui colocando 100 pontinhos no soco O Milt Eu ia colocar o resto em defesa Só que eu acho que a gente coloca mais um pouquinho em soco Eu coloquei tudo, não Eu coloquei tudo Eu esqueci Caraca Que burro, mano Bom, agora a gente tá com um soco muito forte A gente tá com um soco muito absurdo Olha o trafuta maluca Que que é isso? É Spirit? Ué, que legal É a da Big Mom Tá, nossa missão de hoje é A gente precisa encontrar o NPC da Skyland Que não é aquele cara Provavelmente a gente já tá numa posição muito melhor do que a do episódio passado E vamos lá, vamos ver o que acontece É o Ganfow E o nome dele tá Ganfow mesmo Quer dizer, tá diferente Tá, tá, tá meio diferentinho Mas é o Ganfow Cadê o, cadê o Flaminguinho? Nossas missões de hoje são Esquadrão Real, Soldado Real e Thunder God Que assim, agora sim é o Enel Esquadrão Real Vamos fazer Esquadrão Real Eu vou ver se eu acho mais uma, mais um codiguinho Porque com o código fica muito mais fácil da gente fazer isso aqui 20 minutinho Vou deixar aí no comentário fixado pra caso você não tenha utilizado Vai ser interessante pra você também A gente precisa derrotar 8 esquadrões reais Ah, esses carinha aqui, ó Vamos lá, transforma Olha a carinha Olha que fofo Ei, ei, calma aí, calma aí Relaxa, relaxa, relaxa Vem você Vem você Vem você também É o problema Calma aí Vem, vem cá Vem cá Vocês tão achando que são o quê? Pera, não são eles Não tá contando não Pera, se eles não são o Esquadrão Real, quem é? Ah, esses caras aqui, ó Pô, se o Esquadrão Real tá Se aqueles caras lá que não eram o Esquadrão Real Tá fácil Imagina esses daqui Nossa, olha que quebrado Olha que quebrado O cara tá aqui, ó O Royal Squad tá aqui Ele não consegue chegar perto de mim Mas eu consigo bater nele daqui A Buda simplesmente é absurda Pô, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Olha a Zinha Agora eu literal sou um patinho anjo Eu tô muito fofo Não tem pão de fugir não O que você achou? Deixa aí nos comentários o que você achou Da nossa nova roupinha Vamos voltar pras missões Mais um a gente consegue terminar a missão Vamos ver quantos levels a gente vai pegar nisso aqui Três níveis humilde, né 349, falta... Eu acho que falta pouquinho Pra gente conseguir pegar a próxima missão Provavelmente essa próxima agora A gente já consegue liberar ela Vamos terminar ela aqui rapidinho Pô, a gente pegou bastante asa de anjo Nesses últimos tempos, cara Olha isso A gente pegou 10 Vai dar pra fazer alguma coisa Não sei o que Ah, eu esqueci de ativar o Haki Olha meu Haki como é que tá Agora eu tô com o braço completo Eu esqueci Deixa eu ver uma coisa Eu não vi ainda se eu dou mais ou menos dano Oh, nova missão disponível Mas antes disso, vamos testar aqui 802 802, com o Haki ligado 802 Hum, é, não sei Qual que é a diferença de tá com o Haki ou não Vamos lá, vamos fazer agora soldado real Vamos ver o que acontece Derrotar 8 soldados reais Muito mais XP Muito mais dinheiro Oh, vamos começar a ativar também Nosso Haki da observação Eu esqueci de tá usando ele Mas também a gente nem precisa muito Só que eu acho que a gente tem que ficar desviando Pra gente conseguir evoluir ele, né Desvia, desvia, desvia Eu descobri que não dá pra ficar ligando e desligando Não funciona desse jeito Mas seria bom se funcionasse também Terminou a missão, level 556 Tá ficando brabo, hein Tá ficando brabo Mas a gente vai ter que repetir essa missão Até pegar 575 Que é um baita de um problema Dessa vez eu juro Que eu volto no 575 Eu acho Tá, terminou a missão 575 E nova missão disponível Vamos ver quem que é esse cara aí Tandegode Derrotando um apenas Então é um boss E vamos ver qual que é desse cara Antes disso Vamos fazer o seguinte Vamos redistribuir nossos status aqui Já que a gente colocou tudo Literal tudo em soco A gente vai fazer o seguinte Colocar 3 pontinhos só pra fechar aqui Vamos colocar 80 na defesa E o resto a gente coloca aqui no soco Ficou perfeito 600 em defesa 1124 no soco A gente tá muito balanceadinho Nossa energia tá muito grande Nossa vida também tá absurda Cadê esse God Enel aí? Eu acho que é ele Não É ele? Não Esse não é o Enel, não Esse é o Enel? Não pode ser Esse é o Enel? Não tem... O Enel careca Parece que é O bastão, tudo Mas cadê o... Cadê o coisa de trás? Cadê tudo? Tá faltando coisa aí, Enel A triste história do Enel Perdeu tudo e ficou careca Vou acabar com ele Taque elétrico Toma! Pisão! Agora não consegue descer Regaçamos ele Será que ele dropava alguma coisa? Existe uma realidade onde ele dropa alguma coisa, hein? Tô achando que aquele bastão dele ali Vai ser muito interessante pro nosso inventário Vai ser muito maneirinho O que vocês acham? Eu acho que eu vou atrás Tá, mais uma vez aqui Eu e você, Enel Vambora Soco elétrico pra não dar chance Ele chega perto, a gente pisa Bater, a gente esquiva Se bater, a gente esquiva Eita! 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 O outro Enel não fez isso aí, não Esse é o Enel mesmo Ele fez o... É o Thor Ah! O Enel ganhou de nu Caraca, moleque! Você acha mesmo que vai ganhar da gente? Você acha mesmo? Você deu foi sorte? Tá, ele tá carregando alguma coisa Tá, era um carregamento diferente Quando ele bate no chão que é o problema Será que se a gente ficasse com a fruta da borracha Ele não dava dano na gente? Existe essa realidade? Ia ser maneiro se não desse pra dar dano Vambora, mais uma vez nele Dessa vez a gente vai ganhar alguma coisa Não é possível Vamos tomar cuidado agora Porque a gente tomou muito dano nessa brincadeira Aí, bastão, primeira forma Vamos ver Ó o bastão aí, ó Vamos ver qual que é dele Olha isso Nossa Nossa Olha isso Que lindinho Olha Que lindinho Ô, tão muito bonito Tá, maluco Falta pouquinho pra gente pegar level 600 Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse level 600 rapidinho aqui Eu acho que vai ser bem de boa Pegamos level 600 E, incrivelmente, não liberou nenhuma missão E agora? Qual que é o level que a gente pega pra próxima missão? Nossa missão continua aqui no Skylanders Como a gente tem 15 minutos de dobro XP Eu vou utilizar isso até acabar E a gente volta aqui Perfeito? Tá, existe uma realidade onde agora, faltando apenas uma A gente consiga liberar uma próxima missão Vamos ver Isso Nova missão disponível 625 Pô, a gente ainda tem 6 minutos Então, não era a ideia Mas a gente, talvez, pegue 700 hoje Olha isso A gente tá com 1.179.196 reais Bounty Beris Eu não faço ideia Eu vou chamar de beris Tá, nossa próxima missão é na... Fountain City E vambora Eita, meu Deus Que isso? O que aconteceu? Aoba Como é que vocês estão? Fala, Freezy Burger Quest Giver Nossa, nossas missões são Piratas, Cozinheiros, Capitão, Gaily e Ciborgue A gente vai enfrentar o Frank Eu não boto fé no negócio desse Vambora ver Tá, aqui a gente tá acertando, pelo menos Tamo enfrentando o pessoal certo Tá, level 627 Deixa eu ver Que level mais ou menos a gente pode enfrentar o Ciborgue? Vamos ver 675 Ai, 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 luta comigo não Eu não quero lutar, senhor Ele quer lutar Ele quer lutar, então Vem lutar, então Minha vez de dar dodge também Luta, pode lutar Eu tô dando dodge Pequeno e bobo É isso que você é Agora eu tô usando mais o dodge É muito melhor Vamos carregar ele também Vamos treinar esse dodgezinho Quero briga, mas se vier Ah, esse cara aí não conta Olha o tanto que ele me deu de vida Se vir me bater Eu vou arregaçar esses dois Toma Bobos Bobos grandes Conseguimos terminar mais uma Level 630 634 E vambora Acho que tem que pegar 650 Pra gente conseguir alguma coisa Ó, agora a gente consegue ler o nome do cara lá atrás, ó Será que a gente evoluiu nosso Nosso haki? Seria maneiro, hein? Pegamos o level 650, finalmente Foi complicadinho Mas a gente conseguiu Agora a gente vai enfrentar os Capitães Galley Capitães Galley? Não me é estranho, mas também não faço ideia de quem seja Vamos ver se a gente consegue ver pelo rosto deles Deve tá pra cá, né? Se pro outro lado tá os caras Desse lado aqui deve tá os Capitães Galley Samurais? Ai, agora é pegar 675 Vai ser um rolê, hein? Mais um a gente consegue terminar essa primeira missão Vambora Vem cá Esquivo 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 Toma outro Tô acostumando com esse negócio de esquivar Ó, a missão tá boa Tá pegando bastante level E agora Bom, é pegar level 675 Ó, finalmente Level 675 Vambora Cadê o rapazinho da missão? Vamos enfrentar o Ciborgue Vamos enfrentar o Frank Frank Vambora Ó, ele fica bem no lugarzinho dele Mano, que bravo Que bravo Que bravo Que bravo Oi, Frank Frank Você não é careca, Frank Vambora Eita, ele é um pouco mais forte Ele é um pouco mais forte Ele é bem mais forte Ele, é ele que peida Então eu não tava louco de achar que tinha alguém peidando Soco elétrico, Frank Esquivei Vem, Frank Levantei ele No céu No céu Esquivei Esquivei Nossa, tamo gigante É isso Derrotamos o Frank Nessa brincadeira aí Conseguimos 678 O objetivo ainda é outro O objetivo é pegar level 700 700 Já tamo muito próximo Tem um cara enfrentando o Frank aqui Vambora Vamo junto Só embolar ele Vambora O cara não quer Ai Eita, pegamos um óculos maneiro O cara quer lutar comigo Se quiser lutar, a gente luta, hein Ah, ele quer lutar Então beleza Vai ficar voandinho Ah, eu tô com medo nada Isso, easy Ah, tá bom Os cara querem lutar contra mim Um pato vestido de Buda Eu sou um patinho, cara Não adianta Vamo ver qual que é desse óculos Cadê o óculos? O óculos maneiro Vamo ver se ele é maneiro mesmo Ah, eu tô durante o combate Calma aí Se ele quiser vir de novo Ele vem de novo Não vejo nenhum problema Pó vim Quer ficar voando? Pois eu também sei voar Vem, pó vim Tá com medo? Mais uma morte pra conta? Ah, tá bom Você nunca Nunca vai ganhar do homem pato Eu sou gigante Não tem pra onde fugir Se ele vir mais uma vez A gente vai ser 3 3 a 0 E não tem pra onde fugir não Tô esperando Só vim E ele vai voltar mesmo Vem cá Não adianta fugir 3 a 0 Tá, tamo de volta aqui Falta muito pouco Pra gente conseguir pegar o level máximo Level máximo da C1 pelo menos Eu vou pegar 699 E a gente volta aqui Nossa última batalha A batalha final contra o Frank Vai ser ela que vai decidir nosso último level Vem cá, Frank Não adianta, Frank Não adianta, Frank Tamo com o raquete da observação ativado 698 699 700 Pegamos o level máximo Agora a pergunta é Pra onde que eu vou? E caraca, meu óculos tá douradinho Olha que lindo Eita Eu dei uma olhada aqui E a gente vai ter que fazer um rolê muito doido Pra entrar na segunda cia Vambora A gente vai ter que dar um pulo lá na prisão Tá, chegamos aqui É nesse rapaz aqui O Military Detective Fala, senhor Como é que você tá? Tom Swan escapou Precisamos de ajuda Para encontrá-lo Antes que ele domine o mundo Minha última informação Diz que ele tá se escondendo Com o almirante de gelo Na vila congelada Pega essa chave E localize-o Eita Cadê a chave? Ó a chave Eu até sei onde que tem que ir Vambora, senhores Pra vila do gelo Chegamos aqui É aqui Eu lembro dessa porta Pegar uma dinheirinha Que ninguém é bobo Pega esse baú E aí Liberamos Olha ele ali A gente vai enfrentar o cuzão Mas por que que ele tá aqui? Cadê o Don Swan? Cadê o Don Swan, hein? Aí, senhor Enfrentamos nada mais e nada menos Que Frank, o ciborgue Várias vezes E ele explicou pra gente tanta coisa Passamos por vários desafios Liberamos hakes Fizemos muito progresso E hoje Hoje você tá ferrado na mão do patinho Então assim Vambora Toma Ai, caramba, gelo Vem, vem Pode vir Ô, tamo muito forte Bem, eu perdi Acontece com os melhores de nós Presumo que você foi enviado pra cá Por causa do meu pequeno encontro com o cisne, certo? Eu não posso dizer que fiz o certo A justiça muda baseado de quem a cria Mas eu preciso que você acredite em mim Quando eu lhe digo que eu não libertei cisne Eu estava na verdade tentando impedi-lo Veja bem Me parece que meu bom e velho amigo O almirante magma Entrou em um acordo com o imperador dragão E forjou a fuga do cisne Quando na verdade Ele simplesmente saiu pela porta da frente Se você quiser ajuda e trazer justiça e derrubar cisne Você vai ter que ir para o segundo mundo e encontrá-lo Ele provavelmente estará escondido Já que sabe o exército revolucionário está na cola dele Eles querem fazê-lo pagar por sua tirania Já que a marinha falhou em contê-lo Fale com o detetive novamente Chegamos aqui Fala detetive Que interessante Ele acha que o cisne está no segundo mundo Eu tenho um capitão que pode te levar para lá Ele vai te encontrar na cidade central Boa sorte Cidade central? Ah não Mais um olhê Olha eu quanto tempo 17 mil Estamos ficando muito grandes Agora quem que é? O cara que pode nos levar embora Ai finalmente senhor Finalmente Eu te procurei por tanto lugar Tanto lugar Posso levar no segundo mar se você gostaria de ir? Com certeza Eita Que óclinho hein Que óclinho bonito É no estilo né Kai Não mas me fala primeiro qual que é o seu nome O que você faz da vida Bom Meu nome é Gus né Atualmente eu estou desempregado Ah humilde É E a gente vai fazer o seguinte né cara Olha o que eu tenho na mão aqui ó Eita ele tem algo na mão O que que é? É um microfone? Sim O microfone a gente vai A gente vai cantar uma música então É isso que a gente vai fazer Vamos Sobe na mesa aqui Sobe na mesa aqui Vamos cantar Aí vamos cantar Chega de mentira De dizer que não te quero Mas o que que serve isso aí? Seguinte cara Esse daqui Nada mais nada menos Hum É pra gente invocar Ou spawnar O Barba Negra né mano O Barba Não Exatamente velho É o NPC O boss mais forte desse mar Esse aqui ele é o mais forte Mas eu consigo derrotar ele Com minha roupa de pato? Consegue cara Consegue Ele vai temer Ele vai temer pro patinho Olha esse pato Olha esse aqui Mano Esse pato é temido tá Não dá É muito pato pra uma coisa só Esse pato é temido tá Vambora Vambora então Eu tô preparado Eu tô preparado Bora Bora lá Eu tô bem aqui ó Aí Chegamos Chegamos Vamos lá Eita que medo Arena sombria É Olha aí ó Já fica a giga aí É o homem pato O homem pato gigante O homem pato Perfeito Você viu meu óclinho Olha meu óclinho aqui Como ele fica Ó se liga Ele tá pretinho Todo bonitinho né Aí agora ó Todo dourado Caraca ó Mano eu sou literal Um pato super saiedinho cara Não tem nem pra onde fugir Não não perfeito O pato mais temido né Não tem como Tragam barba negra aqui Eu tenho assuntos pendentes com ele Eu tô Sempre pronto Então vamos lá hein Três Dois Um Ele aí Aí spawnou hein É esse rapaz aí ó Ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai Ele vai Emboca ele Emboca esse barba negra aí Sai de dentro Sai de dentro Eu não sei porquê Mas é melhor sair de dentro Que isso cara Tá Quem que é o barba negra aqui Ah esse cara Esse rapaz Quem que é o barba negra Nossa o cara tem um adobe Quem que é o cara que dá adobe Eita misericórdia Se a gente morrer acontece o que aqui É Você vai ter que voltar aqui É complicado É complicado Não morre Eu vou ficar vivo então Você não pode morrer não Ele não me dá tanto dano assim Tipo ele não me estoura de uma vez só Ele tá ali ó Ele tá lá no fundo lá Ele tem bastante vida Então toma cuidado Tem um cara vindo voando pra cá É outro Buda Eu tô começando a ficar com um pouco de preocupação aqui Ah a gente tá todo mundo aqui Se ele vir a gente quebra ele na porrada Porém ele matar as pessoas mais fracas primeiro Eita Ele vai Caramba Ele tá com alguém que dama do nada né Sai de dentro Sai de dentro Vou rodar ele aqui hein Eu não sei qual que é os golpes Mas ele tá Vou dar um jeito dele aqui Ó aquele cara ali tá querendo bater nas pessoas Acabou Acabou Não tá mais não Acabou já Não 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 Ele tá vivendo O rapaz tá dando problema Já foi embora já Foi pra outra dimensão Aí eu vou morrer Ah o cara me matou Nossa Tenta voltar aqui Eu não sei se eu vou conseguir voltar Agora ferrou tudo Cara nem se tu tivesse vindo agora Se tu ia chegar a tempo É bem longe É então ferrou Ai ai Acontece Pois Eu ganhei Eu ganhei sim Eu ganhei Eu ganhei Caraca Aí eu não tava esperando Eu ganhei alguma coisa aqui Um item Um item Eu não sei qual item eu ganhei Mas eu ganhei um item aqui Fragmento escuro Isso aí você precisa pra upar a Buda Pro V2 Sério Eu posso upar pro V2 agora? Já Já pode upar já Onde que eu faço isso? Me explique imediatamente Vem comigo Eu vou te chegar aí Nossa senhora Eu acabei de matar o Barba Negra Sem fazer nada Quer dizer Mas eu fiz o meu papel Quando eu tava lá também Vamos lá Vamos recrutar uma galera Pra fazer a raid aqui então Vamos Não pera aí A gente precisa fazer a raid já? Ou eu já posso despertar a Buda Antes de fazer a raid? Não Você precisa fazer a raid Pra despertar a Buda Ai ai Vai ser complicado Então bora A gente vai fazer essa raid aí Fazer a raid Vamos despertar a Buda Vamos finalmente despertar a Buda Que isso? Que lugar é esse? Caraca É um reator maluco Então aqui Aqui você Você tá vendo Tem uns botãozão aqui grandão? Tô Cada botão Se você fazer um Se você der um clique Nesses botões meio cinza aqui Ele vai mudar de cor na tela Ali em cima Faz o teste aí pra eu te ver Aí foi Verde Foi? Mudou pra verde? Mudou Mudou Então você vai ter que fazer uma sequência A sequência é o seguinte Fala Vermelho Azul Verde Azul Verde Azul Verde Azul Aí Vem cá comigo Olha lá Me segue Olha essa porta Abriu uma porta aqui Da parede Que isso cara Você sobe as escadas aqui Meu Deus Meu Deus Ô tô ficando preocupado já Pra onde que a gente tá indo? Ele vai pra raid cara Caraca Tamo preparado Chegamos Meu Deus Tem muita gente aqui Tem o Marco Tem o Enel Tem todo mundo Tem o Katakuri Tem todo mundo aqui Vambora Acaba com eles Dessa vez vai ser rápido Quem é esse cara? Quem é esse cara? Por que ele me livrou uma bola? Por que ele livrou uma bola? Caraca Ganhamos? Ganhamos? Ah ainda não Ainda não Tem um rapaz voando Aê Foi já a primeira Rapidão hein Bora lá Bora Segunda ilha Vamos bolar hein Nossa senhora O pai é muito forte Você manda todo mundo muito pra cima Tentei taxar o cara aqui Não deu certo não Ele fez o que? Me ignorou Ele tá aí Ele tá vindo Ele tá vindo Tá vindo? Ah então funcionou Aê Funcionou Vambora Taxado Vai Capitão Pato Tem uma ave Tem uma fênix aqui Vou soltar um negócio aqui hein Eita Que que é isso? Por que que tem Caraca É minha guitarra Minha guitarra mágica Bola o Buda E você Buda Nossa Esse daí é um pouco forte cara Isso dá muito dano em mim Realmente Esses caras são perigosos Ele tá vindo em mim Ele tá vindo em mim Ah ele me cancelou Vou pular nele Ganhou Boa Caraca O barco tá lá atrás Eu vou colocar estrategicamente o barco Já que vocês estão lidando muito bem com a situação aí Fica tranquilo Fica com uma ideia com o pessoal lá da ilha Ah mas nem tem outra ilha ainda Não não tem Não tem Eita misericórdia Meu Deus Meu Deus Eu queria lutar contra esse bichinho pequeno Não tô conseguindo ver nada Toma cuidado aí Toma cuidado aí Eu não consegui ver nada Eu fiquei dentro do negócio Eu não vi nada Eu tomei muito dano Eu vou ficar dentro do barco Vai lá galera Sofrendo Mas olha eu aqui Eu sou um pato Olha que coisa Galera tá sinistra ali cara Olha isso Meu Deus do céu É o show de acontecimentos e explosões sinistras Caraca É muita coisa acontecendo Vamos lá galera Eu tô torcendo pra vocês aí Eu espetei o muda cara E mais um aí ó O cara tá curando a gente aqui ó Boa Fica no barco agora Já nem precisa pisar naquela ilha viu Ah eu quero pisar naquela ilha Não faz isso não Eu quero pisar na ilha Deixa eu pisar na ilha Olha você todo Nossa todo brabo com essa roda aí Meu Deus cara Que que é isso cara Olha esses caras lutando velho Olha o chefão É só gente de Buda e um chefão maluco Cara o chefão tem uma asa muito bonita cara Eu quero uma asa igual aquela Será que um de outro É ali anjo Caraca eu tô me na cabeça Vamos conseguir isso aí Vamos conseguir Vamos conseguir Uxa todo mundo dando aqui Ai Vocês conseguem? Vocês querem ajuda? Não não precisa não A gente consegue A gente consegue Ai 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 Caraca ele é muito forte cara Vamos lá galera Tô torcendo hein Tamo quase hein Vambora Só mais um Buda E o imenso Buda Acabou Enquanto vocês estão aí Se divertindo aí Que eu tô vendo que tá bem tranquilo até né Tô vendo que tá bem relaxado Que level é o próximo mundo? 1500 1500 Olha o cara da Fênix aí Olha ele voltou Voltou Vai salvar a gente? Olha só a Fênix Pode ser só um bug né Olha ele não quer lutar Ai só tem o boss agora hein Só vai Só vai Eu confio em vocês Dá pra derrotar em 2 minutos? Acho que dá Acho que dá Eu consegui aí Eu queria tanto ir aí Você viu É muito dano É muito dano Eu tenho 4 mil de dano Quanto é que ele dá nesse negócio aí? Rapaz ele dá mais Que dá 4 mil hein Vai eu confio em vocês Boa Boa Tá tudo quebrando Por causa do amarelo Que que é isso? Onde que eu tô? Tá no lugar de despertar agora hein Oba E aí senhor Como é que você tá? Mister Entidade misteriosa Saudações mortal O que você procura? Acender Eu quero sim A habilidade despertou Eu despertei a habilidade Gus eu preciso Eu preciso de você Gus cadê você? Eu tô atrás de você Tá atrás Olha Olha Meu Deus Eu tô imenso E brilhando Caraca É um pato imenso Mano Eu tô Olha a transformação Caraca Você fica tão pequenininho Quando você se transforma Caraca Olha Eu fico muito pequenininho Cara Caraca Agora Nossa Agora eu tô imenso Agora eu tô simplesmente gigantesco Mano Agora você tá forte hein Nossa senhora Mas aqui Aqui eu acho que a gente finaliza né Aqui a gente tá de boa De finalizar Aí Gus Muito obrigado pela sua participação Cara Isso foi magnífico Sem você Isso aqui não aconteceria Então muito obrigado Finalizo o vídeo Você Eu vou ficar bem agarrado Bom galera Muito obrigado a todo mundo Que deixou o like Compartilhou Se inscreveu É isso né A gente conseguiu derrotar aqui O Buda imenso Vocês viram Sim Cara Agora tá imenso mesmo Mostra aí ó Olha o tamanho desse pato aqui Olha o tamanho do pato Olha Eu consegui deixar ficar no ombro dele Cara Olha isso Rapaz No último episódio A gente despertou a Buda E eu nem sei se foi na hora certa A gente tá no level 707 Praticamente não fizemos Absolutamente Nada no CA2 Ao menos Não fizemos nenhuma missão Ô Quem é esse cara aqui? É o Blox Fruit Dealer Vamos ver o que ele faz Eu acho que Da última vez que eu falei com ele Era level 2 Ah É o cara que vendia fruta O cara que vende frutas ruins E às vezes vende fruta boa Ah Obrigado moço Mas eu não tô nem aí não Tá Vamos lá A gente tem missão pra fazer Nossa Vai ser muito tranquilo Que agora a gente tá como Nossa senhora Olha isso Olha isso aqui Toma Tamo imenso E despertado Então vai ser muito mais Tranquilinho hoje Fala Área 1 Quest Giver O que a gente tem pra gente hoje? Rider Mecenário E diamante Missões diferentes Mas eu não consigo imaginar Quem seria esse diamante aqui não Hmm Derrotar 8 riders Pra dar 8.750.000 XP Perfeito Agora a dúvida é Onde fica esses Essas pessoas Ah Eu acho que é ali ó Eu tô quase certo que é ali Bom Não temos nenhum tipo de problema Com ninguém aqui né Ainda É vocês mesmo? Eu não consigo nem ler o nome Pra vocês terem noção De tão grande que eu tô Não Aparentemente não é aqui Então onde que é? Esses caras Ah ali 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 tem gente Será que é aqui? Vem cá É aqui Nossa senhora O XP é muito maior agora hein Uma coisa que eu Assim É que o último vídeo A gente tava roletando coisinhas né E eu peguei uma dragon Só que nesse meio Meio do caminho Eu fiz a seguinte coisa Eu troquei a dragon Por uma domínio E uma fruta massa Então agora a gente tem uma dog Essas outras frutas aqui É de outro vídeo A gente pegou uma fênix E umas Um pessoalzinho aí Então tamo bem Eu tava pensando em trocar de novo A massa numa dragon Só que me falaram Que não vale tanta pena assim Então eu vou deixar ela aqui quietinha Mas me diz aí nos comentários O que você acha Eu deveria continuar com a massa aqui Ou troco numa dragon de novo Na teoria eu saio no lucro Porque se eu trocar a massa numa dragon Eu continuo com a domínio Mas se eu não trocar Eu também tô no lucro Porque eu tenho uma massa Que é uma das melhores frutas do jogo E assim Não sei se é porque eu tive muita sorte De pegar uma dragon Mas agora tamo quase lá Tamo ficando gigante Uma das coisas que a gente precisa fazer também Nessa CIA 2 aqui Que me falaram É pegar o Fishman Karate Sharkman Karate Alguma coisa assim Eu não sei se eu consigo Levando em consideração que eu sou um anjo Eu não tenho muita informação Como é que funciona essas coisas Eu espero que eu consiga Ou o Super Uma né Disseram que o Super Uma também é maneiro Mas é aguardar e ver Vamos terminar essa missão aqui Falta apenas dois E aparentemente os bichos aqui Respawnam muito mais rápido Isso é bom Eu sou muito lento Na real eu não sou lento né Eu sou grande Eu sou grande A sensação de estar lento é muito grande Não eu acho que eu sou realmente lento Não é possível Ei Quest Giver Nossa senhora Eu não consigo nem falar Quest Giver tão grande que eu sou Mercenário é que level? Level 725 Acho que a gente consegue pegar de boa Esse level 725 aí Oh tem um buraco ali ó Que que é esse buraco aqui? Onde que esse buraco leva? Quem se... O Shuribolt? Oh que lugar é esse? Eu acho que eu não posso comprar Porque é pra quem tem Game Pass né É Eu não posso ainda Uma hora a gente dá um jeito De pegar esse Game Pass aí Uma hora Vamos terminar essa missãozinha maluca A gente volta no level 725 Ui Falta muito pouco agora 724 E a gente consegue fazer A gente consegue fazer a próxima missão Acho que a gente precisa nem pegar A missão do Rider mais pra pegar Acho que mais dois A gente consegue level up Vem 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 Mais um Mais dois Agora é mais dois Agora é com certeza mais dois Mais um A gente pega Vem cá 725 Isso Nova missão disponível Vamos ver como é que funciona isso aqui O cara quer lutar aqui Eu não tô muito afim não Então tanto faz Mercenário Tá Oito mercenários Nove milhões de XP E agora a gente tem coisa hein Agora eu acho que é ali Vem 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 Aí é complicado Tem muita gente aqui já Vamos terminar essa missãozinha É aqui mesmo? Aqui é mais tranquilo né Porque como a gente é Meio grandão Meio gigantesco Fica mais fácil Da gente conseguir alguma coisa Eu já nem sei mais Quem são os bichos Quem não são Vem cá então Quer lutar de luta pô Agora quer lutar Eu nem vi Tão pequenininho Que eu nem vi Só desapareceu Que coisa hein Que coisa Deu dois hits E desapareceu Ali tem mais ó Mas ali não vale a pena Terminamos a missão Setecentos e vinte e oito Vinte e sete Mas é muito XP cara A gente colocou um códigozinho aqui Pra gente conseguir fazer alguma coisa E tá indo muito rápido cara Tá indo bastante rápido A gente já fez quase duzentos mil Nessa brincadeira de coisinho aqui ó Ih agora muda quando eu coloco Vamos mais uma Mercenáriozinho Vambora Ai a gente tem chão Pro level setecentos e cinquenta A gente tem muito chão Uh vamos fazer o seguinte Eu vou pegar setecentos e cinquenta agora E a gente volta Senão vai ser só isso aqui Roleta batendo Fazendo coisa Eu quero mesmo É enfrentar o boss Ai 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 Mais um dia Mais uma fruta Ei senhor Blox Fruit Quanto tempo hein Já faz tempo Que você não me dá Alguma coisa decente Uma coisinha assim Uma fruta do Não sei Olha aí Qualquer coisa Do veneno Do veneno Que que é isso Que que é isso Nossa sim Senhora Nossa Senhora Fala dele Vamos armazenar isso aqui né Meu Deus Cara Olha isso Caraca Mulher Oh é muita sorte Pra uma pessoa só Ai ai Voltamos aqui Setecentos e cinquenta e um Acabamos de roletar uma fruta Meu amigo Tamo com sorte Hoje é nosso dia de sorte Não é possível Tá Vamos pegar a nova missão aqui Do Aria Quest Giver Diamante E é pra derrotar Um só diamante Então Acredito eu que seja um boss A pergunta é Onde ele está Onde está esse tal de diamante Onde Onde você está diamante Levando em consideração Que tá todo mundo por aqui Todos os meio que personagens Estão por aqui Eu acho que ele deve estar por aqui também né Ou ali dentro Ele pode estar aqui dentro Não Aqui aparentemente não tá não Ai tá difícil de achar esse boss hein É mais complicado do que parece Mas Eu acho Que eu sei onde ele tá Eu acho Posso estar enganado Eu dei uma olhada aqui Pra saber mais ou menos Onde ele tá Só pra gente conseguir chegar nele E aparentemente Não ia ser tão fácil Ir na mão assim Ele tá por ali ó Ele se encontra ali Agora se ele vai tá ali É uma palavra muito forte Não sei Olha lá ó Fala senhor Diamond Tranquilo Vambora Eu não sei Eu não sei quais são os golpes dele E eu não sei se Ele tem um Um negocinho doido Agora eu não sei se ele dropa Alguma coisa maneira cara Toma 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 Ó a gente é muito grande A gente é muito grande Tamo conseguindo lidar com ele Tranquilo Isso Boa Acabamos com ele 754 Tá bom né Tá bom Conseguimos derrotar nada mais nada menos que o Diamond Só que agora pra continuar Provavelmente a gente vai precisar pegar level 775 O que é um grande de um problema Ai cada dia mais difícil na vida do Patinho Mas conseguimos Pegamos level nada mais nada menos que 776 E esqueci de ativar meu haki Olha que triste Vamos lá Vambora Vamos devagarinho Temos que ir devagarinho até lá Vamos Onde que é a missão? Meu Deus do céu Eu sou muito grande Ui 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 Vamo Vamo Chegamos aqui Fala área da Squash Giver Os caras agora não tem mais nome Simplesmente eles não tem mais nome Desistiram dos nomes pra eles Tá Nossas missões agora são Pirata do Cisne Funcionário da fábrica E Jeremy Hum Tamo falando da fábrica do Smile Agora o Cisne com certeza É o do Flamingo Vamos enfrentar as piratas do Cisnes 8 Swan Pirates Beleza 11 milhões de coisinho Vamos acertar essa missão E antes vamos redistribuir nossos pontos Agora temos 207 pontos E aqui vai ser bem tranquilinho de redistribuir Primeiro a gente coloca 20 pontos na defesa A defesa tá precisando de alguma coisinha ali E uma coisinha aqui Colocamos 60 no soco Mais 60 no soco Mais 30 na defesa E mais 30 no soco Pronto Vamos lá Vamos enfrentar esses caras aí Eita Tem outro Buda aqui Mas assim O maior Buda ganha Vem cá Nossa Tamo muito forte Tamo muito forte Ah não Aqui não tem essa não Aqui a gente vai bater em todo mundo que vir Ele tá farmando louco Eu não quero saber Eu vou roubar tudo pra mim Eu sou um pato e um Buda Tudo ao mesmo tempo Você quer competir? Não tem como competir moço Missão concluída 778 779 Ou o que eu acho que deveria ter nesse jogo Talvez Posso estar enganado Mas colocar uns spawns maiores Tipo Bem maiores Com muito mais bicho Ia ser divertido Não sei como ficaria Mas eu acho que seria mais divertido Poder ter um monte de gente farmando num lugar só Normalmente tem assim Uma pessoa Que nem agora Só tem eu e o carinha ali Não tem muita gente E mesmo assim Tá meio complicado Ele tá percebendo que tá complicado de farmar aqui comigo aqui É estranho Tipo Deveria ter opção pra muito mais gente farmar ao mesmo lugar Sabe? Ia ser maneiro Em vez de precisar trocar de servidor Não sei se você concorda comigo Mas se concorda Deixa aí nos comentários Vai ser maneiro de eu saber sua opinião Tá Mais dois aqui A gente termina essa missão Eu não sei nem qual que é o level Que a gente precisa pegar pra próxima missão Pra ser bem honesto Viu? 782 Conseguimos mais uma vez a missão Vamos terminar essa Vamos ver qual que é o level Que a gente precisa pegar pra próxima Funcionários da fábrica Level 800 Então meio que a gente volta aqui no level 800 Ai, peguei level 800 Não foi fácil Foi bem complicadinho Tem um pessoal que fica meio que atrapalhando Assim, de graça Um pessoal level bem mais alto Que fica atrapalhando Agora temos que derrotar Oito gerentes da fábrica Acho que é isso Mas eu não faço ideia De onde eles ficam Tá, pra cá ficava a galerinha Pra cá provavelmente fica esses gerentes Não é? Eu me pergunto por que Que todo mundo fica do lado de fora Ai ó Não tem ninguém trabalhando Que isso? Ah, eles tem Ah, eu esqueci de habilitar Ah, eu esqueci Ai, ai, ai Calma aí, calma aí moço Era ele? Era Todo mundo tá lá de fora da fábrica Não tem ninguém trabalhando de verdade Acabou o nosso dobro XP Provavelmente a gente não vai ter mais como ter o dobro XP Porque acabou os códigos Então vai ser mais difícil ainda Vai ser o dobro de difícil Eu sou muito lento Mais um Agora falta só três Só mais um e a gente completa a missão Vem cá É você mesmo, senhor Boa, level 802 É, a gente vai precisar fazer essa missão algumas vezes Não vai ter como Tá, o próximo level 825 Então meio que a gente volta já já Pegamos o level 850 E dessa vez eu troquei nosso estilo de luta pro Dark Step Isso porque eu preciso pegar o level 300 com ele Falta pouquinho Isso porque a gente vai trocar nosso estilo de luta A gente vai com o Super Human E falaram que pra pegar o Super Human A gente precisa o level 300 em 3 Estilos de luta diferentes Sendo eles o Karate dos Homens Peixe O Dark Step E o Elétrico O Elétrico a gente já pegou o level 300 300 e pouquinho E agora a gente tá masterizando o Diabo Orojumbo Porque disseram que é o mais complicadinho Mas por enquanto Vamos fazer a nossa última missão Que a gente vai enfrentar o Jeremy Jeremy, Jeremy, finalmente Agora a pergunta é Onde está o Jeremy? Onde que será que ele tá? É difícil de achar os bosses por aqui Tá, eu acho que ele esteja ali em cima ali, ó É dito que ele está em cima de uma montanha A única montanha que eu vejo é ali Ó, tem até um caminho Tem um caminho aqui Se esse caminho não tá falando alguma coisa Eu não sei mais onde que ele tá Eu adorei que agora que eu tô com o Dark Step Eu pareço muito um... Eu pareço... Eu não sei, parece que eu tô de terninho Parece um patinho de terno Vambora Ó ele ali, ó Fala, Jeremy Aqui é pouco papo Jeremy, a gente já vai chegar bravo em você Primeiro a gente ativa o Diabo Orojumbo A gente vai de voadora nele Aí a barragem não acerta Por isso que ela é complicada Ai, ai Toma Toma O que é isso que ele... Nossa, eu pensei que ele tinha invocado o Sol Vem cá, Jeremy Muito fácil Isso Tranquilinho Level 852 nessa brincadeira E a gente tem coisa pra fazer Agora que a gente tá em 850 A gente pode fazer nossa raça aí pro V2 Que eu não sei como é direito Eu sei mais ou menos por cima E a gente tem que... A gente vai fazer isso Tá, pra gente conseguir nossa raça V2 A gente vai precisar dar um rolê Um rolê muito, muito grande E não tem nenhum problema, acredito eu Mas vamos lá Oh, vai demorar, hein Caramba, que saudade da Light agora Caraca, olha o bichão que tem ali atrás Olha lá Eita prela Será que a gente vai nele? O que será que ele dropa? Ah, ele sumiu Não, não Acabaram com ele Ah, não, ele tá ali Ele tá ali Eita misericórdia Vamos lá A gente tem que chegar lá A gente tem que chegar lá A gente consegue Ou será que a gente ignora? Porque a gente provavelmente vai morrer Se a gente for pra lá A gente vai assim mesmo Bora Ou será que é falso? Porque agora eu descobri que tem como ser falso isso aí Não, mas acho que não Não, não, era falso Vem, ele tá com pouca vida Não, ele faleceu antes Chegamos na zona verde E em algum lugar aqui Que eu não faço a mínima ideia Tem o cara que a gente precisa Cadê? É um cara É um alquimista Esse é o alquimista Onde que você tá? Eita, brilha Tá acontecendo coisa aqui, hein Quem é esse cara? Ih, não sei quem é não, hein Mas eu vou pra cima também Ah, sei lá, viu Pera aí, calma aí Aqui a gente É assim que a gente brinca Matemos Pegamos o meteorito Boa Não sei se era bom, mas peguemos Hum, muito bom Agora imaginar Pra que que ele serve É uma coisa diferente Caramba Oh, esses NPC Eles ficam tudo escondido, cara Olha ali Achamos Fala, alquimista Tranquilo? Olá Olá Acho que você ainda não tá pronto Por que que eu não tô pronto? Eu tô no level certo Ah, entendi Pra gente terminar a missão desse cara A gente precisa fazer a missão de outro cara primeiro Bom A gente tá indo diretamente Pra onde a gente precisa ir Tá? Que isso? Que isso? Do que isso? Do nada assim? Ah, o homem mais sortudo desse jogo Eu não tenho espaço Mas Vai ficar na minha mão Nunca se sabe Será que eu posso roletar mais uma fruta? Ah, pior que eu não posso, né? Teoricamente Deixa eu ver Eu vou colocar ela no chão Dependendo da fruta que vim A gente A gente pega outra Vamos ver Me dá uma frutinha maneira Ah, da areia Ah, da areia é boa Não é ruim não Mas a luz é um pouquinho melhor Então vamos ficar com essa Já que a gente não tem espaço pra nenhuma das duas Aqui Ei, seu Bartilo Tranquilo? Olá Olá Ainda bem que você chegou Os piratas do Cisne estão invadindo a cidade Impedindo que qualquer outro lutador entre no torneio Você vai ajudar a derrotar 50 dos piratas do Cisne? Claro Meu Deus A gente tem que derrotar 50 piratas do Cisne? Esses caras aqui é o quê? Ah, Swan Pirates É esse aqui mesmo É esse aqui É esse aqui Só que como tem missão Eu vou pegar a missão dele Piratas do Cisne Ah, pô Mas aí eu também devia ter lembrado, né? Aí eu devia ter lembrado Eu peguei a missão e cancelei a outra Eu esqueci que não dá pra pegar duas de uma vez só Oh, esse jogo eu deveria atualizar e colocar pra colocar as duas ao mesmo tempo, cara Nossa, que vacilo Deveria ter como colocar as duas Eu acho que deveria Oh, louco Tava um milhão e pouco Agora não pode mais Vamos lá Vamos derrotar esses bichinhos aí A gente dá um pulo aqui Oi, voltamos aqui Demos uma surra em 49 deles Agora só falta um só E a gente consegue completar isso aqui Ei, você É, você mesmo Você foi o escolhido Boa Terminamos Agora podemos ir lá falar com o Bartilo Caramba, pegamos bastante SP Que isso Fala, Bartilo Tranquilo Olá, olá Ótimo trabalho Agora só falta o líder Encontra e derrote o Jeremy Usuário da fruta da mola Pera lá Calma aí Ele não me deu missão E o Jeremy, na verdade, é o Bellamy Eu devia ter Eu devia ter desconfiado É, mas ele não me deu missão Então eu tô confuso Eu vou pegar a missão do Jeremy e do outro cara E vamos lá de novo, né? Ei, você Me dá a missão do Jeremy de novo Que eu vou lá derrotar ele Nossa, pior que faz totalmente sentido ser o Jeremy, viu? Eu não sei real como é que eu não sabia Já deve ter dado tempo de spawnar outro Jeremy Não é possível Fala, Jeremy Eu queria que a barragem funcionasse melhor Porque ela é muito maneira Só que ela não acerta Vamos, usuário da fruta da mola Pena que a gente não consegue dar um hit só igual o Luffy fez com ele, né? Opa, agora você venceu Agora fale Bem, eu fui capturado pelos piratas do Cisne Mas acabei me tornando diretor do Coliseu Eu tenho manipulado os eventos pra que meus lutadores sempre ganhem Quando encontrar o Mestre Cisne Diga-lhe que fracassei com ele Eu vou falar nada não Eu vou falar nada pra você não Tá, agora eu tenho que encontrar ele? Eu vou falar de novo com o Bartilomeu lá Vambora Nossa, nem dá pra... Olha o tamanho disso aqui Nem dá pra ver que eu tô sendo teleportado O torneio voltou ao normal Agora vai e liberte os gladiadores que estão presos sobre o estádio Eles estão presos como, meu amigo? Prenderam eles como? Tá, chegamos aqui no Coliseu Ah, ali tem um espaço Tem um espacinho aqui, ó Agora que eu vi Tá, tem enigma Enigma? Hum... Pera lá Ah, pera Eu acho que não tinha esse lugar aberto aqui Pode ser isso Existe essa realidade que não tinha nada aberto É vocês Estão presos Eu já vou libertar vocês, viu? Tá, pera Vamos imaginar o que pode ser o que aqui Vou clicar nesse Opa Cliquei nesse 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 Aí esse aqui Aí esse E depois esse aqui E depois esse E depois esse aqui Foi? Não Eu acho que chutar vai ser muito complicado Vamos supor uma coisa E se tiver com o Doflamingo essa resposta aí? Porque ele falou que a gente tem que libertar o cara do Doflamingo O mais óbvio é estar com o Doflamingo O que me deixa crer que aquele cara que tava lá em cima É o pai do Doflamingo Não, mas se bem que o pai do Doflamingo Assim, não é querendo dar spoiler em nada Mas o pai do Doflamingo Ele não tá mais com a gente, né? Ele não tá mais com a gente Eu acho que ninguém da família do Doflamingo tá mais com a gente Esse cara tá suspeito de alguma forma Ei, você Eu vou dar uma olhada na tua casa, hein, Trevor Você ainda não pode acessar essa área? Por quê? Estranho Vou dar uma olhada aos redores Oh, o que? Uma pokebola Uma fruta do Brasil Brasilzinho Tem uma pokebola aqui Qual que é dessa pokebola? Alguma coisa aqui tem Alguma coisa aqui tem Tá estranha O quê? Calma lá Aí, ó Aí, ó Sabia que era por aqui Eita, agora lembrar disso aqui vai ser um problema, hein Como é que eu vou fazer pra lembrar isso aqui? Vambora Vamos lá no Coliseu de novo Tá, agora a gente tem que fazer na sequência Era um Y Depois o negócio deitado Cadê o negócio deitado? Esse Ah, depois era esse daqui Depois era um negócio Aqui, ó Depois era esse daqui Esse Agora é um M M aqui, ó Um F Cadê o F? Ali Agora N e um B Esse E esse Aí, ó Por favor, senhor Acende esse capacete como um sinal de nossa gratidão Oh, o capacetinho Deixa eu ver como é que fica Meu Deus do céu Eu tenho uma sensação estranha de que eu virei um plato muito esquisito Agora a gente é o plato gladiador Vambora A gente vai assim mesmo Ai, chegamos aqui no homem Fala, alquimista Agora a gente pode fazer as coisas? Olá Parece que você ainda não chegou no seu potencial máximo Se você ainda está ansioso por mais poder Eu preciso que você me traga três flores diferentes espalhadas pelo todo o mapa Ai, ai Três flores espalhadas pelo mapa Não Três flores, não Eu não sei nem onde tem uma flor Imagina três Ai, eu dei uma olhada aqui Esse aqui eu realmente ia precisar de ajuda pra conseguir fazer Mas assim, eu dei uma olhada E a gente vai ter que ir pra três ilhas Pra gente encontrar essas flores Um é ali Caraca, tem um baita de naviozão ali Um é em uma caverna Que eu não lembro onde é E a outra é ali, naquela caverna Ali E uma ilha do Usop O problema é Tem que ser à noite Então vai ser muito complicado a gente achar isso Enquanto isso Eu vou ver se aquele cara lá apareceu de novo O tal do homem Ué, esse negócio aqui abre que hora? Pra ser honesto Em algum momento ele deve abrir, né? Já vi um pessoal entrando aqui Bom, não sei se a gente está indo pro lugar certo Mas de qualquer forma Não, estamos pro lugar errado Aqui é o castelo de gelo Mas de qualquer forma é bom a gente vir pra cá Porque a gente pelo menos pega um barco Eu acho que vale muito mais a pena E você? É só quem tem MPs? Não, não Eu vou ter que ir de barco normal Ai, ai, ai Estamos chegando aqui já Nesse coisinho secreto Vamos ver o que tem aqui Ué, tem nada? Não tem nada aqui Não, qual foi? O que é aquilo ali? Enquanto, enquanto Uh, tem espaço pra planta aqui, hein Tem espaço pra planta Mas não tem planta nenhuma aqui Então, será que essa é a que fica de noite? Ó, se for essa que fica de noite Eu vou ficar Desce, desce Aí Pô, tá ficando cada vez mais confuso, cara Não spawna planta Não spawna nada Pelo menos não é tão demorado de chegar aqui Tá, qual que era o último lugar que a gente precisa ir? A pergunta é Onde é essa ilha? Eu sei que tem que ir pra uma ilha Agora, onde ela fica É uma questão muito complicada e delicadíssima Ai, depois de tanto tempo Procurando entre servidores e servidores A gente achou a primeira Florum Dá pra guardar Diz que dá pra guardar Não dá Não dá pra guardar Ai, não dá pra guardar E agora a gente também não pode nem morrer Que eu descobri que se você morrer no meio do caminho Você perde a fruta do mesmo jeito Vamos ver se a gente acha mais uma ali na ilha dos coisos Tomara que a gente ache alguma coisa que eu ainda não sei onde fica a ilha do Sop Tomara que ninguém queira brigar comigo Porque se alguém quiser brigar comigo Bom, a gente vai ter que começar do zero Ai, tamo chegando na ilha do Sop Mas, eu já vou dizer pra vocês É longe É quase do outro lado do mundo, velho É muito longe De onde a gente tava É bizarro Tá, vamos ver se a gente dá sorte de achar uma flor por aqui Oh, é o Sop pequenininho O mais forte deus Fala, é o Sop Como é que você tá? Você quer uma slingshot por 1500 não sei o que? Eu quero, quer saber? Valeu Aí, ó A gente tem uma kabucha agora Maneiro, a gente tem uma kabucha Tá, aqui a gente não achou flor também Que tristeza, viu? Nossa, não demos sorte de achar flor aqui Tá, achamos uma flor só A gente tem duas opções Ou a gente espera spawnar aqui Ou a gente dá a volta de novo e procura do outro lado Eu acho que eu vou esperar spawnar uma aqui Pra ser bem honesto, viu? Ai, eu não vou mentir pra vocês Está difícil pra caramba Ó, do último rolê pra cá Eu já perdi essa flor azul aqui umas 5 vezes já Mas, dessa vez a gente achou a flor vermelha O que é um problema maior ainda Porque se eu perder essa daqui Eu perco essa e essa Tudo junto Eu tô realmente muito triste Caramba, é muito difícil essa missão Não é nem difícil Só é demorado pra caramba É muito difícil de achar as flores, velho Mas já achamos duas Agora a gente tem que evitar Evitar pessoas E por incrível que pareça Eu tô num servidor russo O que é o maior problema ainda O pessoal russo é muito doido Eu tô com medo E agora a nossa última missão É achar a flor 3 Que é a flor amarela Teoricamente ela é mais fácil de achar O problema é Pra dropar ela você precisa derrotar alguns bichos O que é um problemaço Já que as pessoas Brigam nesses locais E como elas brigam nesses locais E eu não posso mudar de servidor Eu vou ter que dar um jeito Como? Não faço ideia Vou evitar confusão Mas se tiver confusão A gente parte pra cima É muito complicado, cara É muito complicado Ali, ó A gente tem que ir ali Ah, nesse meio tempo A gente pode roletar Nossa próxima fruta, né? Falta pouquinho pra ela Ô, o pessoal daqui da Rússia É muito estranho, cara Como é que pode? Você não pode ver uma pessoa se mexendo Tá, vamos ver Opa, senhorzioles Tranquilo? Tem uma coisa pra gente aqui hoje? Fruta da ressurreição? Hum, tô quase pensando em usar ela Quase pensando Mas deixa ela aí por enquanto Ficar aqui de boinha na nossa Finalmente conseguimos a terceira flor Eu vou falar baixinho Que é porque os... Mano, os russos Cara, eu não sei nem explicar Eu não sei explicar Os caras estão tentando até me adicionar O cara vem Ele tenta me matar E ele tenta me adicionar junto Eu tô tentando há muito tempo Só bater nos bichos Muito obrigado, senhor Oh, meu Deus Meu Deus Eu já tô há muitas horas aqui Eu tô há muitas horas aqui Eu não tô há pouco tempo Eu tô há muito tempo aqui Meu Deus do céu Eu tô o que agora? Evoluir? Eu evoluir? Ele pegou meu dinheiro Minha asinha não melhorou não? Oi Obrigado pelo dinheiro Deixa eu ver Qual que é agora? O que que melhorou agora da minha raça? Não entendi Mas eu sei que conseguimos Deixa eu ver minha asa Deixa eu ver se ela melhorou alguma coisa Não Aparentemente tá igual Mas pelo menos a gente terminou isso Eu não sei o que que melhorou Ele falou que meu salto duplo melhorou Mas assim, só da gente ter terminado essa missão Eu já tô mil vezes melhor E agora nós temos missões pra fazer Dessa vez a gente tem que ir lá pro Green Zone Que é o maninho aqui Aqui A gente precisa fazer as coisinhas aqui no Green Zone E aparentemente Precisamos pegar level 1000 Pra conseguirmos ir pra raça V3 E esse é nosso objetivo Não do vídeo de hoje Mas é nosso objetivo no geral Vamos ver o que tem pra missão de hoje Fala Marina e Quest Giver Pelo menos agora tem um nome né Nossas missões de hoje são Tenente da Marinha Capitão da Marinha E Fagita Derrota oito Lieutenantes Marine Eu não lembro o que significa Lieutenantes não Não lembro Não faço a mínima ideia Tá, a gente precisa derrotar alguma coisa E como eu já andei por aqui Pra quando a gente foi fazer a raça V2 Eu sei que em algum lugar aqui tem um baú Um baú daqueles azul Olha Cara, são vários capitães Espalhados por aqui Que doideira Cadê? Onde que tá o alquimista? Agora é lembrar onde tá o alquim... Ali, ali, lá Na frente do alquimista tem um baú Olha aí, ó Tô falando Vim tantas vezes aqui Olha quanto dinheiro que dá Sete mil Agora eu não sei onde que faz a raça V3 Mas eu sei que a gente vai precisar de uma grana Uma grana legal Vou fazer essa missãozinha aqui Eita misericórdia Tô muito grande Embolou Fez aqui, ó Toma, toma, toma O passo sombrio tá quase no level que a gente precisa A gente precisa de mais 16 níveis Vem cá Mais um a gente consegue terminar essa missão aqui Isso, oito, sete e meia Ui, a gente vai precisar de mais 25 vezes isso aqui Vai demorar pra caramba Aí, eu tenho coisas pra falar No último vídeo a gente conseguiu uma Venom E no meio do caminho eu fiz uma troca Eu fiz uma Venom virar uma Drag Agora a gente tem uma Drag Uma Massa e uma Domínio Essa Drag vai tomar Rework Eu vou deixar ela paradinha aí Essa daqui também vai tomar Rework E essa daqui vai tomar Rework Então a gente tem as três aqui Nesse meio do caminho Logo logo a gente vai ter que utilizar Uma dessas três pra gente brincar Não sei qual que vai usar Mas a gente vai se desfazer dessas daqui E lá pro CA3 a gente vai usar a fruta da massa Eu tô muito ansioso pra isso Literalmente muito ansioso Qual que é a próxima missão? Level 900 Não, não Tá, pegamos a missão do Lil Nant Então a gente meio que volta daqui a pouco E voltamos aqui Não tamo level 900 ainda Mas pegamos Maestria 300 com Dark Step O que faz com que a gente precise fazer o seguinte Vamos lá na Underwater City Na ilha subaquática Que a gente precisa pegar nosso Kong Fu Water A água Kong Fu O Kong Fu dos peixes O Kong Fu maluco A gente vai atrás disso aí E quando a gente pegar A gente vai colocar level 300 Eu descobri que não tem só três coisas pra colocar Maestria 300 São quatro Existe um estilo de luta chamado Dragon Breath Que é a respiração do dragão Isso é novo pra mim É muito novo pra mim Vamos dar um pulo lá na Underwater City Rapidão Tá, chegamos aqui na Underwater City E ó, se liga só Aqui Tá vendo essa parede sinistra aqui? Então Não é aqui É aqui ó Ó que loucura Se você tentar entrar aqui ó, não dá Não parece que é aqui? Parece Mas não, é aqui É aqui ó A gente encontra o Water Kong Fu Teacher Fala senhor Olá Olá Você gosta de aprender o estilo de luta Kong Fu aquático Por 750 mil beris Esse estilo de luta permite a manipulação da água Pra atacar seus oponentes com ela Ela também tem três habilidades especiais Claro Por que não, né? Vamos ver como é que ela é Ó, é água 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 pura Vamos tentar bater em alguém Calma aí E você Toma, toma Golpe de água Toma, toma Eita misericórdia Level 35 de Maestria A gente vai precisar pegar pouco level, né? A gente vai precisar pegar só level 300 só E depois voltar aqui Pra pegar Dragon Breath Deixa eu testar uma coisa Meu set spawn tá lá no negocinho Será que a gente vai parar lá na CIA 2 de novo? Não Não vamos Ai, ai Peguei level 900 Mas Eu quero deixar algumas coisinhas pontuadas aqui Temos a próxima missão liberada E temos críticas Críticas sinistras Presta atenção Esse golpe aqui ó Bonitinho Faz um barulhinho bonitinho ó Ó que barulhinho bonitinho Agora se liga Quando você tá como Buda Transformado Esse golpe aqui ó Ele é horrível Ele é simplesmente horrível Esse aqui é maneiro Esse aqui é muito maneiro Independente de como Mas assim É só uma crítica mesmo A gente conseguiu pegar o coiso E eu não sei nem se pega de longe Deixa eu ver Olha se liga como Buda Como é que fica ó Presta atenção Não chega Eu sou muito grande Arrajada fatal Chega ó Olha que loucura Tamo gigante Vamos fazer a nossa missão do level 900 logo Capitão da Marinha Level 900 Agora a gente ganha 16 milhões Para cada 9 Marinhas Capitões Olha que loucura Agora eu acho que é aqueles carinhas aqui do canto né Esses maninhos aqui ó Tomara que agora seja mais rápido né Porque aumentou um a mais Vem você Capitão Marinha Ai 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 Esses daqui tem haki Deixa eu ver Eu consigo desviar com o meu haki ativado Vou entender mais ou menos como é que é o O spawn aqui Eu já vi que tem 3 ali do lado E aparentemente só tem os 3 ali do lado É o brisada 3 volta Não Olha lá tem 3 aqui Não 4 tem 4 Não tem 5 Tem um aqui um aqui um aqui um aqui Tem 5 Menos mal Vamos ver se ele consegue acertar Eu tô precisando upar esse negócio aqui Ah eu tô usando várias vezes Mas parece que é difícil de upar esse Esse Parece difícil upar esse haki cara Esse haki da observação Já faz muito tempo que eu tô usando E nada de conseguir evoluir ele Tá pegamos Próxima missão Ui ui Chegamos Levels 901 Meu Deus Vou ter que fazer 25 vezes de novo Ai eu queria tanto XP em dobro Mas é muito caro Vamos lá Vamos pegar mais uma missão E a gente volta aqui no level 925 Para evitar problema para vocês Ui voltamos aqui E agora só falta mais um Para a gente pegar o level 925 E partir para o próximo boss Vamos fazer isso aqui É isso 926 E agora liberamos coisa Mas antes da gente fazer isso aqui Vamos redistribuir nossos pontos Eu acho que seria interessante A gente primeiro masterizar o soco Então talvez Seja a maneira a gente colocar Mais ou menos aqui ó 25 na defesa E o resto a gente coloca Totalmente no soco E agora a gente não mexe mais na defesa A gente vai até finalizar o soco Eu acho que é muito mais interessante O que você acha? Deixa aí nos comentários sua opinião Vamos lá Pegar a missão do Marine Quest Giver Agora a gente vai enfrentar Nada mais na menos que o Fajita Vambora Cadê ele? Como a gente já enfrentou ele No último episódio E eu não sabia que era ele A gente sabe mais ou menos Onde ele tá Era pra ele tá aqui Era pra ele tá aqui pelo menos Chegamos aqui Aí Fajita Que tipo de justiça há nesta batalha? Eu vim tirar as minhas próprias conclusões Não existe justiça nessa batalha fugitora Eu apenas quero me tornar o rei dos patos Piratas Rei dos piratas O que você espera disso tudo? Não posso opinar Pois não sei de todos os fatos Mas eu decidi que vou participar dessa guerra Como uma grande aposta Então já que pra você é uma grande aposta Prepare-se pra perder Vamos bolar esse cara Vem cá Ui Meteoros Ui Tá aqui de cima Toma Easy Acabamos com ele Fugitora não deu nem pro gasto Aparentemente nós somos os mais fortes E poderosos Desse mar inteiro O pato mais poderoso De todos Agora o maior problema é que não precisamos pegar level muito, muito, muito alto Voltemos aqui depois de muito farmar Agora estamos level 950 E liberamos a nova missão Agora temos que ir pra Graveyard Island Que é a ilha do cemitério Medo Ilha do medo Cara Que sinistro Vamos dar um pulo nessa ilha lá Nesse meio do caminho O que foi que eu fiz? Eu mexi nos status Agora a gente tá com milzinho de defesa E 1800 de soco Logo logo a gente vai tá conseguindo completar esse soco aí inteiro De resto Eu tô pensando o que que eu faço Se eu no final das contas O que que vale mais a pena? Eu colocar blocos fruta no máximo? Ou colocar espada e a gente joga de espada? Se você tiver alguma dica Deixa aí nos comentários Eu vou por base no que tiver nos comentários aí Vai o blocos fruta ou espada? Tá, vamos dar um pulo lá na Graveyard Ui, chegamos aqui depois de tanto correr Fala Graveyard Quest Giver Agora eu percebi Todo mundo se chama a mesma coisa Nossas missões aqui são zumbi e vampiro Nada tão complicado quanto parece Tá, a gente tem que derrotar 8 zumbis Que, assim, eu tenho que só dar uma olhada antes Pra ver como é que funciona aqui o spawn Então vai ser um spawn giratório Valeu que tá aqui Eu quero uma lápide Nós nunca lhe esqueceremos Ai, coitado Quem morreu aqui? Eita, será que esse cara... Eita Será que esse aqui é pra mim? Que medo Tá, então é meio circular Então tá de boa A gente vai fazer o seguinte A gente vai aqui, ó Vira o Buda Dá um soquinho em um aqui, ó Já vem aqui, dá um soco em outro Vem outro aqui Vem você também Tá, eu acho que aqui não vai desespawnar Então a gente pode juntar essa galera toda aqui, ó E depois a gente roda de novo A gente conseguiu derrotar 4 deles A gente pega aqui e derrota esse daqui também Hum, então só tem 5? Uma volta inteira aqui só tem 5 desses bichinhos? Poxa Quem é aquele cara ali, ó? Crew Captain Tá, então temos que ir de um em um Mas deixa eu ver o que é esse Crew Captain aqui Fala, Crew Captain Hum... Olá, colega capitão da tripulação Deseja aumentar a capacidade de membros dessa tripulação em um apenas? Por enquanto não A gente nem tem uma tripulação direito A gente vai criar ainda Tá, level 952 E a próxima missão é que level? Eu nem vi a hora que a gente terminou essa Vampira é 975 Ai, ai, ai Mais uma vez vai ser demorado de completar essas missões Eita, cada vez mais complexo Vem cá Pelo menos o spawn não é tão demorado quanto o resto, né? O spawn normalmente é um pouco demorado Que nem aqui tem esses carinha aqui São 5 de cada lado São 8 pra derrotar De boa Até que é bem ok Mas vamos fazer o seguinte A gente volta aqui no level 975 Do jeitinho que a gente sempre faz, né galera? Uff, pegamos o level 975 agora E, bom, a gente vai continuar nas missões, né? Agora a gente tem as missões dos vampiros Que são level 975 E vamos ver onde que tá esses vampiros Acredito assim Longe do sol Dentro de uma caverna É bem a cara do vampiro, né? Olha eles aqui Nossa, isso aqui tá dando bastante coisa Eles dão bastante dinheirinho Presa de vampiro? Uh, mais material Eu não sei pra que que eu vou usar isso Mas, material sempre é bom Oh, esse aqui até que é mais tranquilo Oh, falta muito pouquinho pra gente ir atrás do Dragon Brief Ele falta apenas 5 níveis 4 níveis e pouquinho Ai, ai, calma aí, calma aí 296 Bom, falta 4 níveis agora, oficialmente Agora que a gente terminou esse daqui dos vampiros Eu acho que a gente não vai voltar no level 1000 A gente vai voltar sim que a gente pega a maestria 300 Então, é um salto no tempo um pouco menor Voltemos aqui Pegamos o level 300 na maestria do Kung Fu do Peixe Aquático E agora a gente tem que ir lá longe Pra pegar nada mais, nada menos que nosso último Vamos pegar nosso último estilo de luta Que dessa vez, pelo menos, não tá no CA1 Tá no CA2 e tá até aqui perto Ele tá por aqui, ó O rapaz tá por aqui dentro desses coisinhos Essas entradinhas aí, ó Alguma delas Só não sei dizer qual Eu suspeito que talvez seja essa daqui Não é essa Não, nada aqui Aqui? Também não Esse? Opa, baú Nunca recusa baú, né? Ou nesse daqui Mais pro outro lado Nada aqui Nada aqui Nada pra esse lado Ali Fala, senhor Sabe? Sabe? O sabo? A carinha dele Você não parece o sabo Mas bem Oh, olá Olá, sabe? Eu estarei disposto a lhe ensinar o estilo de luta Respiração do dragão por 1500 fragmentos Interessado? Claro Aí, ó Respiração do dragão Como é que funciona? Agora estamos dando porradaria de dragão Pera, a gente tá correndo mais rápido, hein? Presão minha Ô, lutinha indo mais rápido Nossa, agora a gente tá correndo rapidão Eu não sei se é um bug Mas eu tenho certeza que eu tô correndo mais rápido Olha isso Cabulosamente mais rápido Será que de Buda também corre mais rápido? Não, mas Eu não sei Eu tenho a sensação de que a gente tá indo bem mais rápido Não, a gente com certeza tá indo mais rápido Aqui a gente tá indo normal, né? Agora aqui, ó A gente vai tiltando Olha que loucura Isso aqui é do próprio jogo? Ou é um bugzinho louco? Cara, que maneiro Eu quero lutar com alguém Calma aí Vem você Ah, é porque ele empurra Faz sentido agora ele correr Eita misericórdia Olha o fugitor ali Calma aí A gente vai lutar contra o fugitor Nunca se sabe, né? Nunca se sabe a hora que a gente precisa lutar com o boss E não é sempre com o boss e spawn Então, Fajita Vamos ter que lutar contra você Vamos de Buda Porque, assim Não é qualquer um, né? Que a gente vai enfrentar agora A gente vai enfrentar nada mais Nada menos que o Fajita de novo É maneiro A gente empurra ele Assim, assim, ele já não chegava antes Agora imagina ele chegar Agora vai ser difícil Ele simplesmente conseguiu dar um golpe na gente Um golpe e nada mais Meu Deus do céu 86 já Meu Deus do céu É muita coisa Bom, vamos dar um pulo lá Tipo, você escolhe assim Você atira pra cá e apaga Ó, se liga Tá vendo? Muito doido, cara Eu gostei desse daqui Nossa próxima missão fica na Snow Mountain Um pouquinho longe Eu descobri uma coisa muito doida Ó, se liga Se eu vir aqui no Boat Dealer Eu posso clicar em Próximo E eu tenho um veleiro Eu não sabia Eu tava comprando sempre o bote de mil De mil não O de 300, o saveiro Porque eu não tinha informação desse bote aqui Eu do passado Como não sabia Eu perdi muito tempo Porque eu não tô andando de Buda Eu tô andando de barco E o barco mais lento ainda Demora mais ainda Ô, vida complicada A parte boa disso tudo é A gente pegou bastante dinheiro E a gente ainda tem esse F Que eu vou suspeitar que é só pra acender coisas E deve servir pra muita coisa isso aqui Eu não sei dizer ao certo pra que que serve E pegamos 3 milhões de bounty O que vai ajudar bastante a gente Porque eu sei que pra comprar a Super Human A gente vai precisar de bastante bounty E agora que a gente tem 3 milhões A gente meio que já tem o suficiente Eu só preciso descobrir mais ou menos Como fazer a quest da Super Human Porque eu sei que precisa das coisas Não faço ideia como fazer e executar Mas eu não acho que vá ser difícil, né? Vai ser só meio complicadinho A gente lê uma coisinha aqui Uma coisinha ali E a gente resolve o problema Que doideira! Snow Mountain aqui é diferente, né? Hum... Será que é aqui onde... Não... Eu ia suspeitar que aqui é onde fica o Chopper Mas não faz sentido Se bem que faz e não faz Faz? Ah, tá aí Não sei, eu não sei se faz De acordo com a ordem cronológica do anime Eu acho que não faz tanto sentido assim Eu acho que é É a vila do Chopper Se for, a gente... Meio que a gente vai enfrentar o do Bocão O Apple de novo Só que eu não sei, viu? Não tá com o cara não Vamos setar esse Spawpoint aqui E vamos fazer nossas missõezinhas Tá, a gente precisa derrotar 8 Snow Troopers E não temos bosses aqui O que é estranho Já é o segundo da ilha que a gente vai E não tem bosses nenhum Tá, vamos ver quem que é esses caras Esses daqui? Pelo menos o Spawpoint deles é bem... Bem, bem simples, né? Tipo... Tem 5 aqui 2 aqui Pô, podia ter 8, né? De uma vez só A maioria das ilhas é assim Tem sempre 7 E você tem que esperar pelo menos um E spawnar de novo Olha aquele aqui Mas sempre 7 Nunca tem 8 especificamente, né? Qual que é o level que a gente precisa pegar Pro próximo nível aqui? Guerreira Invernal 1050 Nossa senhora do céu A gente tem muito chão pela frente Mas quer saber de uma coisa? Ai, pegamos o level 100 Oxe Pegamos o level 1052 Estamos quase masterizando o nosso soco E temos missão pra fazer É aqui de novo, né? É aqui de novo A próxima missão nada mais nada menos Que é Guerreira Invernal Que a gente pega aqui E eu não sei até que level A gente vai usar isso aqui não, viu? Se é 1100 Se é 1075 Não sei Mas eu sei que a gente vai ter que derrotar esses caras aqui, ó Nesse meio do caminho Eu liberei um novo poder Que é o Impulso Dracônico Que ele é muito maneirinho, ó Se liga Ó, que loucura Agora o tipo meio que solta um dragãozão maluco Vamos tentar usar ele Sem estar vestido de Buda Tá, tamo aqui Cadê? Eita, mas aqui vai ser complicado de derrotar esses caras, viu? Misericó Toma, toma Esse estilo de luta é maneiro de usar Não vou mentir pra vocês Muito maneiro Acho que a melhor coisa que a gente fez foi ter usado ele por último Porque tá bem divertido de utilizar ele Eu consigo usar as habilidades dele de boa Sem precisar me preocupar tanto Até o socão eu consigo usar sem me preocupar Tá, terminamos a missão 1055 Uhul Vambora Ainda temos chão ainda pra caramba Pelo menos estamos juntando bastante grana Bastante grana mesmo Vamos lá Vamos pegar esse 1075 Ou 1100 Eu não sei E a gente volta aqui Ai, ai, ai Pegamos o level 1100 1101 Pra ser honesto E voltamos aqui no chafé No cafezinho Pra gente pegar E ai, Sr. Blox Fritgacha Vamos pegar uma frutinha com você Pode crer Estamos com bastante dinheiro dessa vez Ah, 13 minutinhos? Ah, tá em paz então Só tem eu de procurado Só tem eu de procurado Tá, nossa missão agora vai lá pro Em quente e frio Olha que coisa Vamos dar um pulo lá no Em quente e frio Tá, chegamos aqui E estamos na Bom, eu não sei dizer muito bem O que que é esse cara aqui Nossas missões aqui são Funcionário do laboratório Guerreiro chifrudo E almirante fumaça Que eu acredito que seja o smoker Só que Não vamos completar isso aqui tudo A gente só vai pegar o necessário Pra gente conseguir bater Nossa maestria 300 Quando bater nossa maestria 300 Podemos liberar nosso super human Cadê? Vem cá Eu acho Eu acredito que seja esses caras aqui É esse daqui mesmo Maestria já o povo 287 E agora a gente vai ter que aprender De novo o spawn E vai ser complicado Ah, eu acho que eu entendi Como ali é lava E aqui é gelo Ah, não entendi não Eu lembrei de Sharkboy E Lava Girl Por algum motivo Caraca, esse dropou couro Isso, carta de metal Que da hora Terminei a missão Boa Level 288 Level 1102 E nossa próxima missão É level 1125 A gente dá uma A gente volta aqui Assim que a gente pegar Maestria 300 Pode crer Finalmente Conseguimos pegar Level 300 Com a respiração do dragão E a gente liberou Um ataque muito doido Se liga Esse golpe aqui E esse daqui Olha que brabo A gente meio que explode A gente literalmente Faz uma explosão dracônica Agora Nós precisamos Dar um rolezinho Até Mais ou menos Onde a gente Estava antes A gente precisa ir Diretamente Para a caverna de gelo Que a gente estava Anteriormente Tá, aparentemente É em algum lugar Assim meio parecido Com um gelo É um gelo Com meio que árvores Talvez Esses cantinhos Assim O problema é A gente precisa Encontrar o gelo Aqui Oh 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 Achemos Tá, não foi tão complicado Assim não Olha ele aí Senhor Homem Marcial Arte Como é que o senhor está? Está bem? Você gostaria de aprender O estilo de luta Super humano Por 3 mil? Esse 3 mil? 3 milhão de beri? Esse estilo permite Que você destrua o corpo Do seu oponente Com ataques poderosos E possui 3 habilidades especiais Claro Agora temos o super human Olha isso Agora somos o super humano Vamos testar essa habilidade Alguém Nossa Se bem que Todas são meio complicadas 110 220 330 Mas vamos tentar Vamos tentar usar a habilidade Nossa senhora Nosso dinheiro foi embora Vem cá Hum Maneiro Vai ser rapidinho De colocar 110 Mais um A gente consegue pegar a habilidade Vem Vem cá Você Isso Nova skill Agora a gente tem o bot Da coruja bestial Vamos ver como é que Essa aqui funciona Me parece maneira Vamos ver bem de pertinho Ei você Ô louco Caraca moleque Que isso Que golpe maneiro Vamos de novo Vem cá Embola 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 Peguei Caraca E como o Buda Como é que isso aqui fica Nossa senhora Será que como o Buda Vai funcionar isso aqui Ai Não Ah não 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 Por favor Não diz pra mim Que ele funciona Com o Buda normal Vem cá Não Ele voa Mas não usa Não Não é possível Esse golpe é tão bom Peraí Vamos ver Nossa de um jeito ou de outro Eu vou fazer isso aqui funcionar A gente fizer assim ó Bem aqui ó Bem no meio aqui ó Eu vou Mas não acerta Tá mais um dia Dessa vez nós estamos aqui com o super humano E Bloxfurt Gacha Agora dessa vez ele vai dar alguma coisa maneira Não é possível que não né Hum Fruto da fumaça Ninguém reclama né Sempre uma frutinha da fumaça Ou invadindo a fábrica em 30 segundos Calma aí É a primeira vez que eu vejo isso Podemos invadir a frásica A má A má A má A má Esqueci como é que fala Peraí Vamos deixar essa fumaça aqui E vamos ver o que a gente consegue Em 30 segundos Eita Eita 30 segundos Vambora 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 Isso Chegamos Transforma Super e uma nela Será que a gente consegue acertar pelo menos isso? Aí conseguimos acertar Que legal Vambora Vambora ela Meu Deus do céu Eu buguei tudo Vai Vai 103 mil de dano Ela parou de tomar dano Aí quebrei o escudo Vai Toma 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 Eita A gente foi teleportada e ganhou O que a gente ganhou? A gente ganhou um rifle ácido Caraca moleque Que isso Que loucurinha Que maneiro Agora a gente é os caça fantasma E ganhou uma fruta Ganhou uma fruta da fumaça De novo Só pra ter certeza que não é a mesma fruta da fumaça É Não era a mesma fruta da fumaça Agora a gente tem duas frutas da fumaça Mas que maneiro Consegui um coisinho Vamos ver o quanto de dano lhe dá Ih dá pouco Mas pelo menos é um Vai ser pelo menos um negócio bonitinho Olha que legal Agora a gente é um pato tóxico Pera A gente tá correndo muito rápido A sensação que eu tenho com esse dash aqui é muito doido mano Bom Agora que a gente pegou tudo isso A gente fez mais do que era necessário hein Vamos derrotar o Doflamingo E como que a gente vai fazer isso? Bom A gente tem coisinhas aqui ó Nessa casinha Nessa casa nós temos nada mais nada menos que o Trevor Ele é um cara Esse homem vai nos dar liberdade Pra entrar dentro dos aposentos do Doflamingo Exatamente Mas pra isso a gente vai precisar dar uma fruta pra ele Uma fruta Uma fruta cara E eu vou escolher a fruta do terremoto Isso porque É a fruta mais barata que nós temos De um milhão Ela é Ela é de um milhão Aí Trevor Você parece forte Você tá aqui pra se juntar à nossa organização? Claro Traga-me a Blox Fruta das Caras Somente assim você será digno de ficar perante cisne Não me decepcione Aqui a fruta pra você Entendo Deixa eu me ver mais de perto Essa fruta estava ótima Você agora é digno de falar com cisne Cisne O cisne não tá aqui Ele não tá aqui não Vamos ter que procurar ele em outro canto Já sei Finalmente de frente a frente com o cisne Enfim vai começar Andem logo com os preparativos Está para começar um novo mundo Em que apenas piratas de verdade vão sobreviver Os fracos já podem fugir para bem longe Em breve a maré dos tempos modernos chegará E a nova era regida apenas pelos campeões vai começar Ia lá O Doflamigo ficou doidão Vamos acabar com esse cara Eita cacete Que isso? Que isso? Ele quase me enrolou Nossa senhora Calma, 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 calma Ele é um pouco mais forte do que eu imaginava Caramba Eu achei que a gente ia acabar com ele muito fácil Olha, consegui Tá, beleza Ele já acertou o ataque dele Minha vez Minha vez Minha vez Uh Finally Uh Que que foi isso, cara? Que que foi isso? Vamos enfrentar ele mais algumas vezes A gente precisa de um negocinho aqui Ai, mais uma vez Estamos aqui Uma coisa que eu percebi desse quarto do Doflamigo É ele é bem minimalista, né? Olha que loucura Uh, ele não se importa muito com a decoração Acho que ele dorme ali no meiozinho Fica na dele de boa Vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui Eu tô tentando Pra ser bem honesto Eu quero muito esses óculos dele Mas ele Ah, ele é muito forte Não, ainda não Mas a maestria já foi pra 296 O que é bom Mas ainda assim não é o que a gente espera A gente quer o óculos dele Mais uma vez Eu e você, Doflamingo Já temos uma história aqui, hein? Você poderia me ajudar Vem cá Você não vai me acertar Quer dizer, ele vai me acertar sim Ai, eu sabia Esse negócio desliga meu haki da observação Isso aqui é sinistro Mas eu tô entendendo mais ou menos o padrão dele Aí, ó 299 Ainda não conseguimos pegar o óculinho dele Mas a gente vai pegar esse óculos uma hora ou outra Nossa senhora, hein? Ô, Doflamingo Esse óculos seu não sai da cara mesmo, hein? Caraca Que óculos é esse? Passa ele pra cá Passa ele pra cá, Doflamingo Só esquivar que ele não consegue pegar mais Easy Vamos pro outro Doflamingo Ô, Flamingão Tome Caramba, ele me coloca dentro do chão do nada Por que ele me coloca dentro do chão? Não faz nem sentido Não, 306 e nada de óculos Ó Vem cá Agora a gente pega esse óculos Eu não sei nem que servidor a gente tá mais Mas a gente vai pegar esse óculos De jeito de outro, Doflamingo Pode vir Eu já entendi, eu já entendi o ritmo É só ficar rodando em cima de você Que você não entende mais nada Ô, óclinho difícil, viu? Ô, Doflamingo Pelo amor de Deus Só um óculos, cara Vai Ó, eu juro pra você Que se você me der esse óculos Eu nunca mais volto aqui Eu juro pra você Só pra conversar às vezes Beleza? Eu tô merecendo, cara Eu ganho de você todas as vezes Não Ainda não Ó, que triste Eu já enfrentei você tantas vezes Ó, eu simplesmente sei tudo Vai dizer que eu não mereço um óculos? Olha aí, você nem consegue mais me acertar Só com aquele golpe maluco É, nem esse Um óculos, Doflamingo Pelo amor de Deus Eu vou ser de novo Já sabe, né? Dessa vez eu vou te enfrentar Sem estar com o Buda Bota fé Não sei se eu consigo ganhar dele, não Nossa senhora Não dá, não dá, não dá, não dá Ai, ai, ai Ai, meu Deus Calma aí, meu amigo Sem o Buda fica muito complicado, cara Caraca Chegou um ponto que a gente simplesmente tem uma história gigante Tô entendendo, tô entendendo Peraí, impressão minha tem dois aqui Ah, não, tem um cara Ah, tá Resolvi o problema Eu vou conseguir esse óculos de um jeito ou de outro, meu amigo Você querendo ou não? Não, ainda não É, senhor Doflamingo É eu e você novamente Sabe como é, né? Aquela velha história Esquivado Vem cá Dessa vez você não vai nem desativar meu haki Nada ainda Vem cá, Doflamingo Não, ainda não Mas pelo menos conseguimos liberar o novo golpe Bom, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com acertar o bicho Não sei Vamos testar no próximo Doflamingo Esses não Tranquilo? A gente vai testar um negócio com você agora, tá? Já que você não quer me dar o óculos por bem De algum jeito você vai ter que me dar esse óculos aí Ah, é uma bala mesmo Vem cá Calma, calma lá, meu amigo Não precisa ser desse jeito também, não Por que ele recupera a vida do nada? Ele desperta a fruta dele, é isso? Bom, não sei Mas eu sei que ele acabou de perder de novo Opa, Doflamingo É bem complicado te achar, sabia? Pessoal gosta de te derrotar Eu e tu de novo, hein? Tem sorte que eu não consigo acertar o tiro do conquistador Será que eu consigo? Consigo sim Eu consigo de puta Calma aí, meu amigo É o único que eu consigo acertar, inclusive Ainda nada Ah, vou te chamar de Don Swan Será que se eu te chamar de Don Swan Você fica bravo e me dá esse óculos aí? Hein, ô Don Swan? Ai, usa Ai, volta Nada ainda, hein? Esse óculos aí Eu só quero esse óculos aí, meu amigo Não quero mais nada Se você me der o óculos, eu nunca mais te encho o saco Ah, tá bom Tá achando que vai ganhar de mim só porque acertou um golpe Ah, relaxa, relaxa Você não ganhou de mim nenhuma vez ainda Opa, Don Swan, tranquilo? O que será que é isso que ele faz pra ficar com a vida de volta, né? Ah, ainda nada Meu Deus do céu Ai, achou mais um Doflamingo Mas, assim, eu tô começando a ficar bem decepcionado É bem difícil isso aqui, hein? Vem cá, Doflamingo Vamos brincar um pouquinho Ah, já sei todas as suas ideias já Você vai fazer negocinho Aí vai jogar coisinha Ah, não vai ganhar de mim, não Ele segurou de novo Ele segurou duas vezes Ai, nada Ele podia bem que dropar agora, né? Ele segurou duas vezes Duas vezes Ei, meu amigo Doflamingo Não adianta correr, não Segura aí Empurra ele pra fora Ai, caramba Isso aí dói, tá? Nada ainda Nada de óculos Mais uma vez Uma surra Daquelas que você já Já tá acostumado Que eu sei Eu não vou nem usar o tiro do conquistador Que empurra ele muito pra longe E dá tempo dele atacar de novo Tá? Nada ainda Mas Vamos, vamos, vamos Mais uma vez E dropa logo esse chapéu Óculos Chapéu óculos Por que isso tem um golpe de fogo, hein? Nada de óculos Onde que eu tô? Onde que eu tô? Que lugar é esse? O quê? Onde que eu tô, mano? Que isso? É uma intriga Backrooms Ai, meu Deus Como é que eu saí daqui? Não, não, não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que sinistro esse lugar aqui, cara Vamos lá Mais uma vez Atrás desse óculos maluco Vem cá Jogamos ele pra lá Nada ainda Ai Mais uma vez Eu, você aqui Já sabe como funciona, né? Pouco papo Muita porradaria Nada ainda Mas a gente já tá acostumado Essa é a palavra Dessa vez ele tava escondidinho ali Quase que eu mudo de lugar Não adianta não Você sabe que já perdeu Não sei por que você tá tentando Ah, ah Esquipado Nada ainda Mas Tamo aqui de novo Doflamingo A gente não vai sair da sua cola Até você Oxi Que isso? Que isso? Um script Saia daqui Scripter Caramba Os cara tá de script No Doflamingo, velho Como é que pode? Cada vez que eu chego Ele tá em um canto diferente Olha ele lá Agora lá É uma coisa muito suspeita aqui Eu tô começando a achar Que nem todo mundo tá indo Atrás do Don Cisd não Mas deve ter uma galera Que simplesmente tá de script Aqui, cara Calma aí, meu amigo Fica de boa Relaxa Caramba, quase, hein Ai, Doflamingo Doflamingo A gente sabe como funciona isso aqui Eu sei que você não quer me dar seu óculos Eu sei que você não quer me dar seu óculos Mas eu não vou parar de tentar, meu amigo Não tem como Eu sou o pato mais insistente Que você vai conhecer hoje O mais insistente Não importa quanto tempo eu fico aqui Eu vou pegar esse óculos Eu não sei como Mas eu vou Doflamingo Querendo ou não Você sabe que é o pato mais insistente Que você conhece Você sabe O óculos É o óculos Pela sua paciência Não vai dar o óculos A gente volta aqui de novo Óculos Me dá um Doflamingo aí Eu preciso de um Doflamingo Pra viagem Você pode me dar um óculos Pera aí, calma aí Não me bate agora não Eu tava ocupado pensando no que eu ia falar Esquiver Esquiver de tudo Vem cá Não tenta não Você poderia me dar o seu óculos Eu realmente não ligo muito Se você vai querer apanhar ou não Mas eu quero esse óculos Vai cair de um jeito ou de outro Você sabe o que a gente vai fazer aqui Não sabe Você sabe muito bem A gente já tá aqui Já é 83 vezes Que a gente luta contra você Eu já sei todos os seus golpes Eu até sei seu CPF Eu sei tudo Eu sei tudo sobre você E você não me dá um óculos Doflamingo Você já sabe muito bem o que vai acontecer aqui Vambora Não adianta você usar esses golpes Pateta Você não vai conseguir nada Contra o pato mais forte de todos Simples assim Opa doflamingo Tranquilo Mais um dia aqui com você Mais um diazinho Imagina se ele não se curasse Que lindo que não ia ser Vem cá Já entende todo o padrão Ai meu Deus Finalmente Finalmente Ai meu Deus do céu Muito obrigado Finalmente conseguiu esse óculos Ó o óculos em cima O óculos em cima Ai ai viu Nem colocamos no olho A gente não tá nem aí pra nada A gente não tá nem aí pra nada É pra cima Olha como a gente tá A gente tá o pato mais chave de todos Olha isso Que isso O que é isso aqui do meu olho Ai ai Como é que pode Um negócio desse Vamos ver ali no senhor nerd Como é que isso aqui funciona Oba Se você vir aqui ó Nesse rapaz aqui No nerd Ele te explica O que que dá O que que seu óculos te dá Sua coisinha que você tá usando Entendo Esse acessório ele dá o bônus de 25% de velocidade e movimento 8 de dano no geral 8 de redução de tempo de recarga de qualquer ataque E 8 de defesa em geral Caraca Tamo imbuído Tamo muito bravo Olha isso Como é que pode mano A gente tá até A gente tá mais rápido agora Nossa senhora Que fofo Agora vou te falar Foram muitas Muitas horas E muitas tentativas O que Assim Valeu super a pena Já que você tá aqui E acompanha essa história toda Se você acompanhou tudo aqui Escreve hashtag Pato Chave Pra gente saber que você chegou até aqui E Nós temos que ir atrás da nossa raça V3 Finalmente Temos que ir atrás dela Pra ficar com a Ficar gigante essa asa aqui Mas primeiro Precisamos juntar um dinheirinho Então a gente vai dar um pulo Lá na ilha da magma E de gelo As duas ao mesmo tempo Chegamos aqui E a primeira coisa que a gente tem que fazer É vir aqui no Ice Quest Giver Que a gente precisa pegar a missão Do amirante do fumaça Que É o Smoker A gente meio que sabe Por tabela que é ele Por que a gente precisa da missão do Smoker Porque Assim Depois que a gente derrotou tantos Mas tantos Do flamingos Pra pegar esse oclinho aqui A gente meio que pegou Levels 1150 Então a gente meio que pula Uma das missões Que meio que a gente já fez também Mas não tem nenhum problema com isso Agora nós vamos enfrentar o Smoker Que diga-se de passagem Não está aqui Tá A gente vai precisar derrotar o Smoker Algumas vezes Isso não pra pegar drop Mas sim porque a gente vai precisar pegar dinheiro suficiente Pra gente ir atrás do nosso Nosso coiso Achamos mais um Smoker Aparentemente vai ser um pouco mais tranquilo De achar Smoker Do que foi de achar a do Flamingo Tá Uma coisa que eu sei é A gente vai poder Dropar essa arma dele aí Essa arminha dele Parece maneirinha de dropar E ele é bem mais tranquilo Que o do Flamingo Bem mais tranquilo Que o do Flamingo De derrotar Ah Uma coisa também A gente finalizou Finalizamos o soco Literal finalizamos o soco 2.450 Estamos gigante Agora a gente vai passar pra defesa E a gente vai decidir Se vai colocar depois na arma Na espada Ou no Blox Fruta Eu acho que a gente vai acabar indo pra Blox Fruta Mas porque a gente vai acabar usando a Dog Mas de qualquer forma Voltamos pra missão Tá Conseguimos levantar a grana Que vai ser suficiente Pra gente fazer a nossa raça V3 Só que A gente precisa encontrar o cara E o cara não tá tão difícil assim de achar não Viu Ele é até que bem de boinha Quer dizer De boinha é uma palavra muito forte Já que ele tá escondido Mas se liga Vim daqui ó Bem aqui Em algum desses lugares aqui Bem aqui né não Nossa senhora Foi de cara Uxi Bem aqui ó Tem um bem um detalhezinho assim Uma rasura ó Você vai entrar bem aqui E lá no fundo vai ter nada mais nada menos que ele A Rowy Fala Rowy Saudações senhor Comecemos O que? Eu sou a Rowy Um filho de Hippie Indra Eu treino aqueles menos afortunados do que eu Para canalizar seus pontos fortes escondidos Sim criança Eu sei que isso deve parecer confuso pra você Mas eu fui enviado aqui pelos deuses Para ensinar aqueles que buscam minha sabedoria Para tornar suas habilidades racionais mais fortes Raciais mais fortes Excelente Fale comigo quando derrotar um de sua espécie Aqui começa o problema Temos que enfrentar um anjo igual a gente E derrotar ele num duelo O problema é Temos duas opções do que a gente pode fazer aqui A primeira delas é derrotar alguém totalmente aleatório A segunda delas é encontrar alguém que esteja disposto a ser derrotado por nada Qual que a gente vai fazer? Eu ainda não sei Não tenho conhecimento Tá A gente... O que é isso? O cara tem um card maluco aqui O que a gente pode fazer? Encontrar alguém com asa E tentar perguntar pra ele se ele tá disposto a brigar com a gente E essa avrona aqui? O problema é Achar um cara de... De... Asa é muito difícil Dois coelhos Três coelhos Bom, aparentemente aqui não vamos achar nada Tá, vamos ver se aqui a gente dá alguma... Ó Uma fruta do diamante Nunca se sabe, né? Vamos armazenar Já que agora a gente pode armazenar várias coisas Aqui vai nossa jornada pra um anjo por aí, cara Esse cara é anjo? Não Nenhum anjo aqui, aparentemente Aqui tem anjo? Esse cara parece anjo, hein? Caraca, ele parece um anjo muito doido Tu é anjo? Vamos ver se tem mais algum anjo aqui Eu acho que aquele cara tá numa treta severa Um shark Essa raça dele considera a raça minha? Acho que não, né? Um coelho, dois humanos Ah, difícil esse negócio, hein? Tá, agora a gente tá no servidor totalmente... Eu não sei nem dizer que língua é essa É anjo? Não, não é anjo Cara, tá difícil Achamos anjos? Humano E essa asa aqui, considera? Vou perguntar Xolis, you are angel Tomara que ele seja anjo Será que anjo tem uma asa desse aqui, cara? Bom, não quer responder A gente vai pra outro, né? Eita, ele sumiu Caraca, que dificuldade Tá, mais uma Vamos ver Servidor francês dessa vez François Buramy Não tem ninguém aqui por enquanto Pode ser que esteja lá na entradinha Não, não estão E se estiverem, estão muito escondidos, cara Oh, complicado Vamos ver Chega mais um lugar Temos um rabbit Dois Dois minks Vamos ver se tem algum anjo lutando Que seja um anjo É um anjo? Não, não é um anjo Ai, que chato Dois sharks Três sharks Um humano Dois humanos Não, nenhum 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 anjo, cara Umzinho Só pra dizer que tem Um anjo Ah, chama um anjo Hip Daniel Daniel Preciso de sua ajuda Poderia me ajudar? Colega de raça Não, tem outro Matheus aqui Tem uma galera aqui Matheus Humilde Nossa, humildade pura Prevalecendo nesse homem Matheus, bravo Bravo Conseguimos Conseguimos O cara já sabia Ele passou por tudo isso Ele sabia o que a gente precisava Agora é lembrar Onde que era mesmo Vamos dar um pulo lá É atrás da árvore Então acho que é aqui Não, não, é aqui Aqui? Achamos Falarou E conseguimos derrotar um dos nossos Excelente Fale Eu tenho que derrotar outro Não Eu acho que eu tinha que ter Pega missão Vamos ter que ir de novo lá Será que o Matheus tá aqui ainda? Matheus? Eu não tinha pego a quest Humilde Cara humilde Tome, tome Olha que cara Esse cara aqui Ai, mano O cara simplesmente é o Matheus Toma, toma, toma Toma Obrigado, Matheus Você será sempre lembrado Humilde Que homem Que homem humilde Vamos lá Agora a gente só tem que dar um pulo lá no homem Nossa, já até lembrei Aroi, agora a gente derrotou um cara Agora a gente derrotou Muito bem Eu, como muitos outros deuses antes de mim Tenho que usar esse presente Que foi me ensinado Eu imagino que Você me pagar um preço Pequeno de 2 milhões Faça acontecer algo, né? Excelente Olha as nossas asas Acendemos a raça V3 Estamos com a asa gigante E agora temos um golpe O golpe celestial Simplesmente estamos imensos Será que existe um jeito de eu conseguir ativar o sangue celestial Sem precisar clicar no 5 e apertar? Deve ter, né? Vamos lá agradecer o Matheus Ele sumiu Eu queria tanto agradecer ele Ah, no T a gente consegue ativar isso aqui sem nada Eu não sei muito bem o que que dá Mas, tamo junto Conseguimos essa raça braba aqui Parte ruim Tamo sem dinheiro de novo Tá, conseguimos juntar uma graninha aqui E pegamos level 1176 O que a gente vai fazer agora É pegar uma fruta Vamos ver o que o Blocks Fruit Gacha tem pra gente hoje Ah, a fruta da ressurreição Ninguém reclama de uma fruta da ressurreição, né? Uma frutinha do Brook Dá pra guardar Temos duas agora O que a gente tem que fazer agora é A gente precisa ir lá no quente e frio de novo Pra gente continuar nossas missões Então vamos dar um pulo lá Tá, chegamos aqui Do outro lado era um Ice Quest Giver E nesse aqui é um Fire Quest Giver Fala, moço Nossas missões de hoje são Ninja de Magma e Pirata de Lava Não temos problema, né? Hum, oito Magma Ninja Bom, vai ser tranquilo Cadê esses Magma Ninja aí? Eu acho que esses caras aqui, ó Esses caras tem cara de Magma Ninja Vem cá, Magma Ninja Um já foi Dois já foi Mais um pra cima Pera, será que o spawn deles é só três E a gente vai ter que procurar eles várias vezes ou não? Será que dá pra rodar aqui? Jogar de Buda você tem que deixar a câmera bem lá no fundo Senão não dá pra ver nada Ó, tem uns aqui atrás, ó Então a gente consegue ficar andando por aqui E derrotando eles Cinco Seis Aí depois a gente roda aqui de novo Já vai ter três aqui Então eu acho que o spawn é mais ou menos uns... Uns seis ninjas Conseguimos terminar aqui Tamo com o dobro de XP Diga-se de passagem E vamos fazer de novo A gente... A gente volta aqui quando a gente tiver level suficiente pro próximo, né? Eu descobri um negócio aqui, Patim Se liga Quando a gente tá aqui no... Nesse local aqui muito estranho, né? É... Se você se transformar no Buda Olha bem pra minha vida Do nada Não pode Aqui é proibido se transformar Olha de novo, de novo É proibido Meu Deus É proibido É proibido Mas assim, tirando esse bug A gente tá... A gente tá... Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo 1187 E vamos prosseguir Conseguimos Ganhamos dois títulos E a nova missão Que agora vai ser lá em... Quente e frio de novo Ah, é Tem mais uma missão aqui Eu esqueci desse detalhe Agora temos que derrotar Oito piratas de lava Tamo level 1200 E temos muito status pra redistribuir aqui Temos 111 O que vai ser... Tudo na defesa Sem muito papo É tudo na defesa Não tem jeito Vamos ver se esses piratas aqui dão... Dão algum... Não Não dão, não Será que é mais fácil o spawn desse daqui? Porque o spawn de lá não era tão complicado Assim era só ir, voltar E continuar vivendo Tá, tem dois aqui Tem um aqui atrás, ó Uma aqui Outra ali no cantinho Tá, são dois ali Um ali Tem mais aqui E tem um cara aqui, ó Então são cinco O que não é tão ruim Já que o tempo que a gente faz Pra derrotar esses daqui É o tempo que respawno de lá, ó Então a gente fica com... Eita Que isso? A gente volta aqui Derrota esse Derrota aquele ali E derrota esse maninho aqui, ó Pronto Terminamos Level 1202 É, tá bom 1203 Agora a pergunta é Qual que é o próximo level que a gente precisa pegar? Será, Patim? Eu chuto que seja 1225 Mas se for 1250? Bom, a gente volta aqui no 1250 Não vai ter problema, né? Vamos continuar aqui Tá, voltamos aqui Só resta mais dois Pra gente conseguir pegar nosso level 1250 Acabou que ficou 1250 mesmo Não liberou nenhuma missão no 1225 Liberemos Próxima ilha E tem uma coisa Tem uma coisa muito doida Olha lá Olha lá o cara Olha ele ali Eu descobri que tem um homem ali em cima Eu vi recentemente Eu tava aqui upando Do nada Eu olhei Tem um mestre das auras O problema todo é Eu não... Eu não posso fazer nada Porque minha aura não tá forte o suficiente Que triste Tá, a gente vai ter que ir pro navio amaldiçoado Chegamos aqui no navio Diga-se de passagem Um navio gigante Imenso Absurdamente grande Em algum lugar aqui Aqui, ó É aqui dentro? Que doideira Fala here, Creel Quest Giver Nossas missões daqui são Marujo e Engenheiro de Navios Maneiro Temos que derrotar oito desses caras Eu acho que são esses carinha aqui, ó É diferente esse navio, hein Tá, vamos entender mais ou menos como funciona aqui São dois aqui A gente pode setar o spawn point ali Tem um cara aqui também, ó As missões desse cara aqui são qual? Oficial e gerente Hum Aparentemente estamos com pouco boss ultimamente, né? O que será que é ali em cima? Gua... Olha que fofo Guaxi, hein How do you like to know how much ectoplasma you have collected? Ele perguntou se você queria saber quantos ectoplasmas você colocou Coloquei zero Como é que eu collecto ectoplasma? Estranho Olha que lugar doido Esse navio é muito grande de tudo que é jeito, hein Caraca Quem que mora aqui, será? Deve ser um gigante Caraca Vamos completar nossas missões aqui É o que tem pra hoje Ou será que tem mais coisa pra... Tem mais um cara aqui, ó El perro Desculpa, você precisa de 50 ectoplasmas pra convers... Ah, mas onde que eu... Opa, chama um baú Onde que eu vou pegar esse ectoplasma? Será que é derrotando esses caras daqui? Tomara, hein Vamos lá, vamos... Ah, já pegamos nossa missão Tá, a próxima é 1275 Ei você, a gente precisa derrotar você e os seus amigos Eita Será que é derrotar... Caramba, o cara saiu voando Ah, vai ser complicado... Ai, já tô ouvindo que vai ser estranho isso aqui, hein Porque pra eu conseguir derrotar eles Eu vou ter que sair do modo de Buda E depois voltar pro modo de Buda Só pra derrotar Eu acho que eu vou na mão mesmo Ah, vai ser em Buda dessa vez E você aqui A parte boa de não de Buda Eu posso usar minhas habilidades Estrondo Oh, as habilidades do Super 1 É muito maneiras Opa, tem mais um cara aqui, ó Tem alguém aqui? Outro baú Legal, maneiro Tá, maneiro até então Vem cá Ah, ectoplasma Ectoplasma, maneiro Então é aqui mesmo Opa, tem coisa pra cá também, ó Ah, tá, os engenheiros pelo menos a gente vai conseguir derrotar com forma de Buda Que não tem nada separando Só os caras lá em cima que vai ser complicado Vem cá E põe esses dois pra perto, ó Pronto Só mais você, meu senhor Vem cá Ué, ué, ele sumiu Cadê ele? Aqui Boa, missão concluída Tá, missão concluída como sempre A gente volta no 1275 Uf, tamo quase terminando Falta apenas dois E eu descobri que Bom, é quase impossível ver alguma coisa aqui dentro Ainda mais quando você ativa o Haki Eu tenho que me... Nossa, é muito sinistro mesmo E não poder usar o Buda é muito estranho Ah, agora que a gente pegou o level o suficiente, né A gente vai poder voltar a usar o nosso Buda No Engenheiros de Navios, lá embaixo E vamos ver como é que eles são De verdade, né Vamos ver se eles conseguem dar dano O desafio ultimamente tem sido procurar alguém que consiga dar dano no Buda Mas aparentemente não, né Aparentemente Buda realmente é uma fruta muito forte Muito poderosa E que assim Impossível você derrotar um pato desse tamanho Transformado em Buda É impossível Uma coisa que eu reparei também é A gente tá com muito dinheiro de novo A gente voltou até quase 2 milhões de novo de Mount Não, quase 2 milhões de Beris E a gente conseguiu juntar 17 Ectoplasmas Falta pouco pra aqueles 25 do rapaz aqui de baixo Talvez a gente consiga pegar agora com esses personagens daqui de baixo Não sei Mais dois a gente consegue terminar pelo menos uma missão Tá, a gente volta aqui no level 1300 Ou quando a gente pegar 25 Ectoplasmas O que acontecer primeiro? Fechou? Bom, acabou que a primeira coisa que aconteceu foi a gente juntar 25 Ectoplasmas E a gente vai ver o que a gente consegue É no Rodolfo? É você que precisava de 25 Ectoplasmas? Eu tenho Eu ganhei um rifle bizarro Cadê meu rifle bizarro? Ó meu rifle bizarro Que isso? Um pato armado Deixa eu ver Toma Que isso? Eita Toma você Eita, errei, errei, errei Toma Pena que a gente não vai usar, né? A gente não... Assim Eita Ah, tinha um cara aqui, ó Que isso? Que medo Que medo dois Caraca Isso foi assustador, cara Vamos continuar Vambora Vamos ter que voltar aqui no 1300 Ai Ai Ai, ai, ai Tá cansado Tu level 1300 Finalmente E a gente vai fazer a missão desse cara aqui O Front Crew Guest Giver Gerente do navio Pera aí, calma aí Agora onde que estão esses caras? Eu tô bem na dúvida Será que esses caras daqui de cima? Não A gente precisa do Steve Steinward O que é aquilo ali? O que? Do nada O Old New Blessed One Uma fruta da magma Que isso? Homem da sorte Olha o que eu achei O pai tá de magma Armazena Vamos descobrir onde que tá o outro Caraca Eu tô cheio de sorte hoje Esse cara? Não, não é você Onde que tá esses shipwords? Aqui Aqui atrás É vocês? Caramba Que amedrontador Que sinistro Que medo Oh, tem um cara aqui no meio Quem que é? Fala senhor Tranquilo? Oh, Gashen Tá tão frio Oxi Deve ter alguma missão secundária Usando esse cara aqui Não sei o que Vamos embalar esses caras aqui Na porrada O bom é que a gente fica no limite Mal dá pra ver nada Usando o Buda aqui Tudo meio complicado Vem Vem você também Vem você Vem você aqui também Esquivo Esquivo Tá, agora a gente tem que esperar São cinco de cada lado A gente espera spawnar E vira de novo Olha que coisa Só que o problema é que esse aqui é muito pertinho Então não dá nem pra andar A gente só espera mesmo A gente vai esperar igual uns patinhos É, fazer o que né? Eu acho que eu sou um pato muito azarado Porque eu tava aqui né Fazendo minha missão normal E eu acabei Eu entrando no mar Só que eu não sei se você percebeu Eu não tô no mar normal né Eu tô no mar Dentro do navio Fora do navio Dentro do navio Eu buguei o navio E eu saí dentro dele Não tem mais navio Eu tô dentro de um negócio Que eu não sei o que é Mas não é o navio Aqui é o navio Teoricamente Eu simplesmente Fui embora do navio Ele tá só A carcaça aqui ó Eu tô mudando agora Se eu pisar em cima Aí ó Mais um bugzinho Pro nossa conta Aí voltamos pra dentro do navio É uma curiosidade interessante Pra mostrar aqui Não é? Ai ai Pegamos 1325 E tamo quase saindo desse Desse navio Esse navio Eu não consigo Eu sou um pato Eu não gosto de ficar dentro do navio Eu quero ficar na água Agora tem que derrotar Oito ship officers Que são os caras lá de cima Eu acredito Finalmente são os caras lá de cima né Eu acho que Eventualmente a gente vai conseguir Embora daqui Não é possível Esses caras aqui Officers São vocês né Aqui pelo menos Dá pra usar um pouquinho melhor o Buda né Porque lá embaixo Lá embaixo Eu não conseguia nem tirar o zoom Pra você ter ideia Era impossível Era uma coisa assim De outro mundo Ah Aqui vai ser melhor ó Como não tá todo mundo junto Eu consigo derrotar eles E ficar de boa O tempo que eu derroto esses daqui É o tempo que os de lá Eles spawnam de novo Então fica bem mais tranquilo Bem mais tranquilo Mas assim Ainda tá bem chatinho Ó lá Se tudo der certo Ó lá Já tem que tá spawnado já Já spawnou o cara daqui Já spawnou o cara dali A gente dá um dash Ativa nosso hack um pouquinho Só pra dar aquela evoluidinha E terminar a missão E a gente faz o que? A gente volta aqui no level 1350 Correto? Pegamos 1350 E eu já fiz o favor De a gente vir pra ilha Porque era longe pra caramba Agora nossa missão é aqui Ali ó Nesse moço aqui No Frost Quest Giver Almirante de gelo Espreitador de neve Guerreiro Ártico Uma almirante de gelo A gente vai enfrentar o Aokidi Caraca Vamos primeiro com o Guerreiro Ártico Qual que é o level Que a gente vai enfrentar o Aokidi? 1400 Uh Maneiro Maneiro Vamos enfrentar esse Guerreiro Ártico Aí vamos ver como é que ele funciona Cadê o Guerreiro Ártico? Nossa que felicidade Eu tá num lugar aberto Cara O navio me deixou maluco Olha Agora eu posso me transformar no Buda E não caio pra debaixo do navio Ô coisa boa Tá vamos ver Aqui tem um Não Não é Não é aqui Será que é pra esse lado de cá? E você Você é um Guerreiro Ártico? É Aqui é um Guerreiro Ártico O spawn parece bom É 1 2 3 4 5 5 A gente faz uma rotaçãozinha aqui Igual os patins que a gente é Chegou aqui do lado Existe uma realidade onde ali vai spawnar também Não Eu acho que eu me Me deliberei Aí Mas spawnou Não é tão demorado Mas também não é a mais velocidade que tem né Vamos ver quantos níveis a gente vai pegar por essa missão 51 52 53 Muito bom Muito bom Muito bom Vai ser rapidinho pra gente pegar esse 75 Eu meio que vejo você daqui a pouco Pegamos o level 1375 E eu aproveitei pra dar um pulo aqui pra gente pegar uma fruta no Blox Fruit Gacha Já tamo há muito tempo fazendo isso Fala Blox Fruit Gacha Você pode me dar uma fruta? Pode ser até uma ruim dessa vez Só pra me dar uma fruta mesmo Fruta da areia Não é ruim Não é boa É uma fruta da areia Uh Roletamos a fruta Uma fruta da areia Não foi muito boa Mas tamo aqui né Voltamos aqui pra mundo do gelo Fala Frost Quest Giver Agora a gente tá no Espreitador de Neve Temos a missãozinha pra fazer Agora a gente tem que enfrentar esses caras aqui ó Vem cá Espreitador de Neve Outro pra me pensar aqui A gente já tá com uma estreia 489 já No super humano Eu espero que a gente possa liberar logo esse God Uma Mas vai ser complicado Já que é só no CA3 Coisa que a gente já tá quase indo pra lá Ó o spawn daqui parece bem melhor Do que o spawn dos outros lá Olha ó Aparece sempre Só que parece ter menos Mas de qualquer forma A gente pegou aqui ó Mais uma missão 1377 Loucura hein Quase 1378 A gente Cê sabe como funciona né A gente volta já já Uh Finalmente pegamos 1400 E a gente vai enfrentar nada mais nada menos que ele O almirante de gelo Aokidi Derrotar o almirante de gelo despertado Que isso Eu acho que ele deve tá lá em cima ó Tenho minhas dúvidas Olha ele lá ó Eita se não é ele Fala Okidi Já faz uma cara né É faz uma cara mesmo Mas assim A gente vai ter que lutar meu caro A gente vai te dar uma surra Vamos lá almirante de gelo Eu e você Dessa vez ele tá despertado Eu tô com medo dos ataques dele Vou ficar bem aqui no cantinho ó Opa Esquivamos Não entendeu nada Não entendeu nada Gigante 1404 O chave da biblioteca O que que é isso Tem uma coisa aqui Tá pera Onde que é essa biblioteca Eu suponho que seja essa aqui Não Isso não é uma porta Tá calma a gente vai descobrir Onde fica essa biblioteca Aqui Você encontrou o Poeio O renovado Poeio Reformed Como é que você tá moço Moço Moça Moço Oi Volte quando estiver preparado o suficiente Pra que será que é esse cara Uh Chegamos Pegamos 1425 E agora tamo nessa ilha aqui A ilha perdida Qual que é o nome A ilha esquecida Tem uma caverona Eu acho que essa é a nossa última ilha aqui do CA2 Não sei Eu não tenho essa informação Precisamos chegar em algum cara E a gente vai terminar nossas missões Eita Baruzinho né Como quem não quer nada Baruzinho Vambora Vamos subir aqui Quem que é você Forgotten Quest Giver Primeiro vamos acertar nosso home point aqui Porque tá lá no negócio de gelo Quais são as missões que nós temos aqui senhor Guardião da Maré Soldado no mar Lutador da água E Guardião da Maré A gente vai derrotar 8 Sea Soldiers Onde que será que esses caras estão Primeiro vamos ver o que que tem aqui né Daygrok the Sharkman Que que você é meu amigo Que que tem um pato azul na sua cabeça Eu perdi minha chave da minha casa Você poderia achar Ajudar a encontrá-las Eu acho que eu posso Mas tem um Buda vindo aqui Ele não tá com cara de que era pra brigar não Ele tá com cara de que era um pouco mais forte que eu É Vambora Tem por que a gente Que isso Que isso Estamos voando Somos Somos o patinho voador Cara Olha isso Fala dele Achei mais um bug A gente escapou A gente entrou no mapa Por isso que ele não consegue vir atrás da gente Toda vez Por que toda vez Como é que eu saio daqui Chegamos aqui de novo Dessa vez Assim Conseguimos fazer aquele homem ir embora Bugamos o mapa E ele não conseguiu acertar a gente A gente entrou aqui ó Não A gente também não entrou A gente entrou aonde Pelo amor de Deus Onde que a gente entrou Tá A missão desse rapaz aqui É encontrar uma chave Eu acho que vou fazer a missão dele Enquanto eu faço a chave A missão do outro rapaz também Existe uma chave aqui Mas eu acredito que ela esteja em algum lugar aqui Um guerreiro de luta de água Tá Vamos continuar nossa missãozinha lá A gente precisa derrotar as oito alguma coisas Vamos ver o que que é Soldado do mar Eu acho que é os caras lá de baixo Ei os senhores O problema é Onde será que eu vou encontrar Como é que será que é o spawn deles Tem uma aqui Tem mais uma aqui Se for a gente tem um problema Achei dois só Do outro lado tem mais Dois do outro lado Tem três Quatro aqui Cinco aqui Beleza 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 Tá bom aqui Tem um, dois, três, quatro desse lado E dois do outro lado Eu acho que até melhor assim Que a gente dá uma caminhadinha E a gente faz O problema todo é A gente meio que vai ter que ficar fazendo isso aqui Toda vez Porque é mais rápido do que a gente ir andando Assim A gente volta aqui no mil Quatrocentos e cinquenta Pegamos Mil quatrocentos e cinquenta Não foi tão demorado não O spawn dali é bem legal até Muito maneirinho Pra ser honesto Agora a gente vai enfrentar os lutadores de água Precisamos derrotar oito lutadores de água Já sabemos onde eles estão Eles estão bem aqui Esses homens Opa, mais um baú Assim, eu não sei como é que vai estar o spawn deles Pra ser bem honesto Mas eu acho que não vai estar tão ruim não Uma coisa que eu consegui no meio dessa jornadinha toda aí foi Eu consegui duas gotas místicas Que eu não sei pra que serve Mas é sempre bom ter material, né? Sempre bom A gente volta aqui quando tiver level suficiente pra enfrentar o próximo boss Uh, pegamos mil quatrocentos e sete e sete e a gente vai pra nossa última missãozinha Guardião da Maré Defted Keeper Que eu não sei Eu acho que eu sei mais ou menos onde ele tá Porque quando eu tava fazendo as missões daqui Eu meio que eu vi que tem uma ilha separada lá atrás, ó Se liga, Patinho Olá Vamos ver se a gente consegue saber quem é esse cara Oba Quem é esse homem? É, esse cara eu definitivamente não faço ideia quem seja Quem será que ele lembra? Deixa aí nos comentários quem é esse cara Que eu realmente quero muito saber quem ele é Mas assim, já que a gente não sabe Vamos derrotar ele Vem cá Será que ele dropa esse item dele aí? Esse bastão dele? Daria pra trocar pelo nosso bastão Eita, ele é bem mais forte que o Alcdia, cara Que isso, o Rei dos Mares? Que isso? Ei, vamos atrás dele, vamos atrás dele Peraí, calma aí, calma aí É tudo ao mesmo tempo Vambora Vambora, então, Rei dos Mares Ei, você Ei, você Vem cá Foi ele que invocou? Ai, 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 ele dá muito dano Ele dá muito dano Ele someu Ah, eu acho que era Não, ele tá aqui Apanha aí, pelo amor de Deus Tiro do Conquistador Toma O que a gente ganha quando a gente derrota ele? Não sei A gente derrotou ele Brabo, eu acho Muito brabo Mas assim Agora a gente precisa pegar 1500 Pra gente continuar prosseguindo aqui Nossa jornada Pra ser o Rei dos Patos Piratas Aí, tava fazendo aqui nosso boss de novo Aqui, pra gente fazer alguma coisa A gente dropou uma chave da água Olha que loucura Um R ali de Equipe Rocket Vamos lá Eu acho que já sei até onde que a gente tem que entregar Porque lembra que aquele Peraí, é só a gente dar TP aqui, ó O outro cara lá falou que precisava de uma chave Porque ou ele tava com fome ou ele tava com sede Não lembro agora Mas ele precisava de uma chave pra abrir isso aqui E a gente vai abrir pra ele Fala, Jig Ronson Olha a chave aqui, ó Olá Olá Obrigado por encontrar minhas chaves Mas ainda não posso ensinar nada Vou te recontivar preparado o suficiente Eu acho que eu já sei O negócio dele era ensinar nosso golpe Karate, maluco, dos homi e peixe doido Mas a gente não tem como ainda Vamos voltar pra missão Olha que doideira Tava aqui passando, brincando Olha o que eu achei Achei um Feast of Darkness Num baú Algo estranho E ganhei um título Forbidden One Eu já sei o que eu vou fazer Aguenta aí Gu Oi Preciso de sua ajuda, meu amigo Pra quê? Lembra que eu falei pra você que eu sou um homem de sorte? Então Eu vou precisar que você entre aqui Porque a gente vai ter que derrotar o Baba Negra Ai, nossa Mano, eu não acredito, velho É, vambora, vambora, Gu Tem um chão pela frente É um barco lindo, né? É um barquinho lindo Chegamos aqui Chegamos na Era Na Sombria Tá eu, o Gu Já se prepara aí, Gu Preparado, hein, mano Aí eu faço Ai, 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 ai Olha o Manegra aí Olha o homem Esse cara tentou bater em nós, hein É, mano, ele é perigoso, velho Ele é perigoso Vambora Vem, Babarinha Ele me gostiu, velho Pior que ninguém tá conseguindo me acertar Agora vão conseguir Porque eu tô Ui, eu tô literalmente sem defesa agora Fragmento escuro Ah, não dropamos a roupinha Mas pegamos Bastante Pegamos Pegamos Meu Deus do céu A gente pegou uns oito níveis Mas assim Vamos voltar Vamos voltar Falta três níveis só Tamo aqui 1499 E eu acho que a melhor forma da gente ir pro 1500 É derrotando ele O último boss dessa CIA Até então eu acho que seja isso, não é? Ei, você Com todo respeito A gente vai ter que enfrentar você Pela última vez Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo Eu sei que a gente batalhou pouco Mas assim Vai ter que ser você, cara Não sei quem você é Não reconheço você pela aparência Mas você é o último Então você deve ser o mais forte Muito obrigado Parabéns pelo 1500 Tá pronto pro próximo mundo Salve Conversa com o NPC Péssimo do Coliseu Conversa com o NPC Preso no Coliseu Vamos lá, rapidão Vamos ter que ir lá então No NPC preso no Coliseu Aí Chegamos aqui, Gu Chegamos no Coliseu E eu acho que eu sei onde é Aqui, ó Tem um O pessoal ficava preso Ficava preso aqui dentro Quem? Qual desses prisioneiros? Será que tem alguém aqui? E aí, cabeça vermelha Tô triste Por que, Admin? Você poderia incomodar o Ripindra por mim? Eu preciso da permissão dele Pra nós podermos finalizar o update 15 Claro, Ademiro O quê? Quem que é? Ô, Ripindra Ripindra A gente vai ter que incomodar você, senhor Com todo respeito Toma Não resista, Ripindra Não resista Eu fui enviado pra algum lugar Eita, batalha sinistra Vamos lá, Ademiro Eu confio em você Vai, Ademiro Não perde Não Ele vai perder Carma, Ademiro Você consegue Não Ai O Ademiro foi derrotado Ele já tá derrotado O Ripindra Deixa ele em paz Não Nossa, Ripindra Eu vou te pegar, cara Fale com o senhor capitão Em zona verde Você tem uma nova mensagem Do Kinghead Mygame43 Essa é uma mensagem psíquica Eu fui selado pelo Ripindra No terceiro mundo Eu precisarei da sua ajuda O mais rápido possível Por favor, vem e me salve Beijinhos Rei de cabeça vermelha É o Mygame43 O dono A gente vai ter que ir lá, então Achamos o Mr. Capitão Ei, senhor Tranquilo? Eu posso levá-la ao terceiro mal Você gostaria de ir? Sim, tá aqui ela Fruta da massa E vamos comê-la Ai, tamo com a fruta da massa ativada Só que Eu descobri que a fruta da massa V1 Sem acender É muito ruim Só que A gente precisa dela Por que a gente precisa dela? Porque a gente precisa primeiro Colocar as forcinhas dela Pra ficar maior Mas antes disso Vamos fazer um mini showcase nela Vamos ver como funciona Eita, o cara quer brigar comigo Eu não quero lutar com ele Então Enfim Terminamos aqui Vamos ver o que acontece Pera Olha essa mão Olha essa mãozinha Que coisa horrorosa Maneiro 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 Tá, beleza Ele vai batendo A gente vai opando Coisa boa Tá, peraí Calma aí Eu sou meio Loguia? Olha Ela considera loguia Porque no anime Ela é meio loguia Ela não é loguia Mas ela é meio loguia A gente pode usar isso aqui por enquanto A nossa fruta não tá forte Só que A gente pode usar a mão por enquanto Assim, ó Coisa besta Um bobeirinho aqui, ó Depois a gente vê aqui, ó E... Aí Eita, é bastante maestria Nossa, já liberamos a rosquinha compressora Vamos ver isso aqui Eu quero muito ver isso aqui Meu Deus A gente consegue andar na água? Não, a gente não consegue A gente não consegue Mas é uma rosquinha Rosquinha compressora A gente consegue dar dano com essa rosquinha? Vamos ver Não, não dá A gente só anda com ela Ah, ela é legal Eu consigo subir coisas? Consigo, entre aspas, né? Tá, tá Legal, legal Não é ruim Mas a gente vai precisar usar isso aqui ainda Vamos ativar nosso haki Ativou o haki Banho pra lá A gente não precisa usar... A gente precisa usar isso aqui sim Pra ser bem honesto Não, não precisa não Na teoria não Mas agora a gente pode fazer isso aqui, ó Toma Ah, a gente tem que jogar no chão Nossa, a gente tá de dog A dog mais horrível Vamos usar isso aqui primeiro Usamos A gente bola ele aqui, ó Pelo, pelo, pelo Toma Toma você Acho que mais um soquinho Mais um soco E agora a gente usa a dog de novo Toma Legal A próxima agora é massa pegajosa Eu quero muito ver como é que ela funciona Toma Beleza Toma, reboca ele Reboca ele Mais um Agora um soco no chão E é isso, mais uma Agora a gente usa a rosquinha panda, ó Olha a nossa asinha ali do lado Vem aqui Toma, toma Dá o tiro do conquistador Eita, agora eu mandei ele muito embora Mais um soco Rosquinha ali, ó Eita, não foi A massa frita A massa frita é legal É divertidinha Ah, você não consegue nem me acertar Você não consegue nem me acertar Toma Muito fácil Ah, pera A gente tem missão ainda pra fazer Esquece Toma Rosquinha frita Sinto poder Toma, rosquinha compressora Toma Mais um pouquinho A gente consegue pegar essa barragem de massa contínua Ah, não, não, não Massa pegajosa Vem Vem cá Toma Mais um Um Mais um golpe E agora rosquinha Eu não tô sabendo falar É massa frita Não é rosquinha É massa frita Vamos empurrar ele longe Vai embora Mais um golpe Tá, conseguimos terminar a missão E ganhamos a massa pegajosa Vamos pegar a missão daqueles outros moços ali E vamos ver se eles conseguem bater na gente Se conseguir vai ser um problema Vamos pegar esses pistoleiros bilionários Vamos pegar esse baú, né Que a gente não é de ferro Massa frita Massa pegajosa Que que é isso? O que é isso? Eu sou um boiadeiro Um louco Toma Pra onde que eu mandei esse cara? Toma Ah, ele não consegue me bater Ele não consegue me bater Legal, a gente pode fazer o seguinte Junta esse Junta esse Junta esse cara aqui também Traz todo mundo Vem todo mundo pra cá Que que é isso? Eu nem usei nada Ah, não, é dele Isso aqui é dele Conseguiu jogar todo mundo? Não Aparentemente só conseguiu jogar um ou outro Eles não conseguem me acertar Que coisa, né? Vocês não conseguem me acertar Fofinhos Vocês são muito fofinhos Toma Tá, mais um desses daqui Ai, 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 ai Agora a gente vem aqui, ó Massa pegajosa em você Massa frita em você Vem, vem cá Vem cá Levanta, levanta Vem você aqui Deixa eu te bolar um pouquinho Toma Massa pegajosa nele Oh, divertido Divertido Não é aquela Doug Que eu tô acostumado a ver Do pessoal fazendo Vrá, brá, 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 brá E vem um monte de soco E vem um monte de não sei o que E é um monte de coisinha acontecendo Mas É divertida É maneirinha Eu tô gostando Eu tô gostando Vou fazer o seguinte Eu vou pegar level 200 E a gente volta aqui Beleza? Então bora lá A gente vai fazer essa raid agora Com essa galerinha aqui, ó Zorim Ghost Boatos Que eles são fortes Boatos Não sei dizer Tô confiando Vamos de rosquinha Ó, essa rosquinha é muito divertida, cara Pena que não dá pra ir na água ainda 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 Uh, tá chegando Nosso último integrante Essa é a nossa tripulação Dos chapéus de micropatos Chegou todos os integrantes Da tripulação dos patinhos Temporário Vamos dizer assim É só a galerinha que vai ajudar a gente O pessoalzinho aqui Muita gente boa E temos Temos o marinheiro com a gente Isso é um problema Mas assim Ah, gente Faz o que, né? Vambora Bom, é Assim Existe uma realidade De que é melhor tomar cuidado Então Eu vou Eu não sei Eu não sei o quão forte esses caras são Então eu vou evitar Calma aí Calma aí Vou ficar em cima de uma árvore Vou assistir só essa porradaria acontecendo Vou ficar em cima de uma árvore Eu ainda não tenho força suficiente Pra lutar com esses caras não, hein Que medo E o pessoal ali é forte Olha lá Ó O Gouche tá ali De Buda Quem mais tá aqui? Ai, ai, ai Eu esqueci que não tinha mais pulo Não Tá, conseguimos limpar Olha eles aí O pessoal é forte, pô O pessoal é forte Fala deles Eu vou de barquinho Tô tranquilo Tô em paz Uhul O pessoal já deu a calma aqui Ficar quietinho na minha Não se intrometer Pra não morrer É, o pessoal aqui Ele O pessoal é bravo aqui Eita Nossa, só de pensar Que eu vou me livrar Desse soco horrível Esse negócio feio Já tô até feliz Ui, ui O pessoal tá indo bem, cara Ô, o pessoal é forte Pra caramba aqui Esse Gouche Ele realmente tá conseguindo Embolar todo mundo Caraca E eu tô aqui só de tripulante Só tripulação Me lembra bastante Como eu acendi a Buda Foi igualzinho Igualzinho Não mudou absolutamente nada Só que dessa vez Eu tô com realmente muito medo Será que eu consigo ver mais de perto? Ou será que é bobo da minha parte? Eu não vou tentar não Não vou tentar Não sei o que tá acontecendo Uma hora eu descubro Não vai ser agora Vamos rodar aqui a ilha Vamos ver um pouquinho Já vou me livrar da massa frita Tô feliz Tô feliz E realmente O pessoal tá forte Eu quero muito ver o boss, cara Eu não quero ver o boss, não Eu vou lá ver o boss Cadê ele? Tô escondido dentro do cupcake Olha ali, ó Tá cheio de coisa acontecendo Ó lá, ó Tão brigando Eles tão brigando Eu não sei quem ganhou Quem tá ganhando Quem tá perdendo Quem tá ganhando, será? Eu vou tacar o negócio daqui, ó Toma Me ajudei Aí, boa Que da hora Eles terminaram mesmo, cara Ô louco, hein Misterios Entity Dessa vez a gente veio acender Uma das melhores frutas que tem, tá? Eu quero sim Lógico que eu quero Muito obrigado Ha ha Nossa, o tamanho do sol Caraca Cadê eles? Agora eu preciso saber onde eles estão Caraca, que isso Vamos mais, Saito Vamos Nossa, Leomão Toma Ô, muito massa agora Meu poderzinho, tá? E o pessoal veio aqui pra mais uma A gente vai tentar liberar todas possíveis Até porque eu ainda tenho 14 mil Caraca, pessoal A galera vai ajudar a acender A fruta quase inteira E isso porque eu não liberei a última Ainda não liberei a última Essa é a verdade E, assim, eu só tenho a agradecer Muito obrigado Muito mesmo Ai, voltei aqui E depois de muito Mas muito tempo mesmo A gente conseguiu fazer O inacreditável Despertamos a Doug Colocamos ela no level máximo E... Vamos testar as habilidades dela Tamo na ilha das Amazon Vamos pegar uma missãozinha Dessa moça aqui Que tá piscandinho Olha aí, moça piscandinho Guerreira do Tripulação Dragão A gente precisa adotar 8 delas E olha só Esse aqui é uma das habilidades que eu gostei Agora a gente clica E ele bate Agora a gente pode bater com coisinho da Doug Uma das habilidades também que eu gostei É essa daqui Chega aqui Vem cá, dá um soco nessa daqui E mais um soco nessa Juntou todo mundo Aí vem aqui C Rodou Rodou Empolou Jogou pra cima Pegou Empolou tudo 15 mil de dano Aí vem aqui, ó Jab de míssel Que agora não é mais aquele negócio feio E pra terminar Ah, toma É muito forte Essa fruta é muito forte Ela é muito divertidinha de jogar, cara Muito divertida Um negócio que eu acho que é mais interessante é Esse golpe que eu acabei de mostrar pra vocês Esse daqui, o X, ó Que ele faz assim Ele tem duas coisinhas Esse golpe quando você voa Ele é bom pra quando você tá jogando PVP Não é tão bom quando você tá batendo em mob Porque você tem que juntar muito mob E esse clique dela Ela é boa Só que ele é lento, ó Você vê? Ele é lentinho Ele acerta Um, depois um, depois dois Se você segurar ele dá o dobro de dano Segura de novo Ele vai dar mais o dobro de dano Quando ele carrega E já foi Só que Se a gente fizer o seguinte A gente junta esse daqui Pega essa moça Aí pega, sei lá, com a espada aqui Vamos com a espada Que fica até mais rápido A gente conseguir juntar elas Junta todo mundo aqui Aí a gente vem, ó Aperta C Ele vai pegar todo mundo A gente volta pro chão primeiro Quando eles voltarem pro chão aqui, ó A gente usa a pastelaria Blum Agora a gente tem um dano massivo Porque elas não vão separar Por mais que esse golpe de jab míssil Seja uma bomba Ela não faz muita coisa Tipo, ela não separa ninguém Então é interessante usar ela Agora aquele ali Esse daqui, ó Ele manda embora Se deixar ele manda embora Esse daqui, ó Esse aqui no caso Ele pega de muito longe Mas, ó Vai embora Não tem como saber pra onde foi E só manda um e bagunça os outros Então é muito complicado, patinho Mais uma a gente consegue terminar a missão Deixa eu ver uma coisa Será que eu vi Vem cá Onde será que vai dar de dano? Será que dá metade? Ou dá bastante dano? Dá bastante dano até Vamos jab de míssil Opa, que isso? Toma Já jogar pastelaria aqui, ó Não é ruim não É maneiro até Terminou a missãozinha Isso é muito brabo E a gente tem que terminar muito mais missão A gente tá com 3 milhões nessa brincadeira A gente fez muita grana Muita grana mesmo Uma coisa que eu não sei direito é A Doug O que que melhora o status dela? Blocks fruta Ou o soco? Isso é uma dúvida minha Que eu não sei Por exemplo, se eu der um golpe aqui 1.779 E vou aumentar 3 pontos aqui É, é É a Blocks fruta A Blocks fruta mesmo Maneiro Divertido Legal Confortável Muito fofo É Agora a gente tem A Doug Despertada Mas Minha nota pra ela Finalzinha É 9 de 10 Pra upar Eu acho que ela é Meio 7 de 10 Ainda mais porque eu tava de Buda E Buda eu posso vir aqui Bater 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 mais E Bom É só isso que a Buda faz Pra ser bem honesta com você Ela não é tão divertida Quanto parece Tá bom? A Doug não A Doug já tem uma diversão Ela tem real uma diversão É muito divertidinha Eu posso fazer várias coisinhas com ela E eu provavelmente vou aprender alguns combos com ela Ou alguma coisa do tipo Deve ter algum combo com espada Com golpe Com isso Com aquilo E não sei o que Que a Buda não tem A Buda é literalmente você sair voando por aí Batendo nos outros E é isso É isso que é a Buda E agora que eu tô com ela despertada Vai ser bem de boa Eu acho que vai ser bem de boa Vamos terminar essa missão aqui Rapidinho Uh, conseguimos terminar a missão de novo Ainda falta bastante coisinha Pra gente pegar level 1625 Mas eu esqueci de mostrar um golpe A gente agora Quer dizer, não é um golpe É um meio de locomoção Agora a gente pode virar a rosquinha E dessa vez Conseguimos andar por aí Nas águas E a gente tá brilhandinho A gente tem até um abordo Olha isso Que fofo E não só isso Esse golpe Eu meio que posso sair dele E ativar o C Que é meio temporário Mas pra você que estiver se locomovendo E quiser sair e voltar Bom, você pode meio que usar o F Ou então entrar com C E depois sair com F Você pode fazer o que você quiser A fruta é perfeitinha Ela é muito perfeitinha Temos aqui Nossa coisinha nova Não tá com a gente Uau Onde que tá Onde que tá o passe Perdemos o passe Brincadeira Eu acho que Eu acho que é brincadeira Oh, espero que seja uma brincadeira Vamos testar isso aqui Pra ver o que acontece Vamos ver Luxury Boat O que que você tem pra gente Lancha Olha ela aí, ó Ih, é uma lancha mesmo Vamos ver outra Executor Ô, ele ali, ó Deixa eu ver o que mais Próximo Ah, tá trancado Tem o cisne E cadê Cadê o outro coiso lá Uma dimensão foi gerada Oh, onde? Ih, pegaram meu barco Ei, você Não pega meu barco Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos procurar esse Esse, essa coisa aí Onde tá essa dimensão? Na real Eu queria ver primeiro Cadê a fruta? Abre Oh, eu tenho aquilo agora Confirmar? Sim Olha ela aqui Ai, 10 mil quilos, filho Vamos testar essa Essa frutinha Vamos ver como é que ela funciona Oh, 10 mil quilos Ei, eu tenho que pular Pera aí Pera E a Doug? Eu não per... Não, não Não, não, não Eu não perdi a Doug Não, não, não Isso aqui Não, não Não, não Eu tenho que fazer assim, ó Olha que legal Que maneiro Pera aí, mas Eu vou comer essa fruta Eu vou comer Eu não quero saber Vamos testar essa aqui também Ah, já perdi uma Deixa eu ver o que é isso aqui Caraca Que maneiro Caraca Será que tem um Elite Hunter Pra gente caçar? Na Hydra Vamos lá, vamos derrotar esse Urban aí Com nossa rocha rochosa, maluca A gente perdeu a Doug, cara Eu não percebi Ela foi muito boa Foi muito boa Tá, aqui na Ilha da Hydra Tem acho que 4 Ou... 1? Spawn Point? Não lembro Ah, já derrotaram Mas vamos testar esse aqui Toma Ah, não é tão ruim Deixa eu ver se ela consegue dar hit Ai, ela consegue dar muito hit Nossa senhora Mas a gente perdeu nossa fruta Essa aqui é legal Só vai ter um jeito Só vai sobrar um jeito, senhores Não vai ter como A gente vai ter que ir lá no CA2 A gente vai ter que ir lá no CA2 E a gente vai ter que fazer uma coisa que eu não queria Eu deixei de ser o patacuri, patinho Eu deixei de ser o patacuri Peraí, deixa eu ver Ei, Blocksurte Dealer O que você tá vendendo? Ele não tá vendendo nada bom Ele tá vendendo barreira Ele tá vendendo quilo Ele tá vendendo frutas horrorosas Caraca, o real Não prestei atenção nisso Eu achei que era só pra testar Sei lá Fruta permanente é a primeira vez que eu vejo Me leva no segundo mar, por favor Eu tô triste agora A gente vai ter que ir lá longe Tá, chegamos aqui no CA2 A gente vai precisar fazer um negocinho Precisamos fazer só um negocinho bobo Mas que vai nos custar muito desses fragmentos aqui Eu não sei quantos, mas vai custar A parte boa é A gente já tá com o Bolt Eu não sabia que a gente ia ter um aquilo permanente E nem sabia que a gente ia perder nossa Doug no processo Mas, uma hora ou outra a gente volta com essa Doug Ei, Blocksurte, eu lembro de você Eu lembro muito bem de você Se eu quero resetar meus status Eu preciso Eu preciso resetar meus status Eu preciso muito Agora a gente vai ter que colocar tudo Exatamente 2.450 em soco E em defesa a gente vai ter que colocar tudo também Volta 11 em defesa A gente volta com isso porque Na real, eu vou sair daqui um pouquinho Porque vai que alguém tenta acabar com minha raça, né Nunca se sabe Não durou nem um dia Nosso patacuri Eu até usaria outra Doug Mas eu só consegui a drag Porque eu gastei minha Doug Agora são duas espíritas Eu perdi Eu perdi tudo Mas, temos uma Buda de novo aqui, ó Vamos usar a Buda Vamos voltar pra ela Come Tamo de volta de Buda Tamo gigantão de novo E vai ser até melhor Porque Eu não falei pra vocês não Na realidade eu até falei Que a Buda era um pouquinho Complicada de upar Mas Ela só era chata Ela era muito boa Agora a Doug A Doug demorava pra matar os mobs Era muito complicado mesmo E agora a gente pode voltar a usar a nossa Buda E sem reclamar Se você aí que nem um level máximo E não vai usar a Doug pra PVP Não usa ela Não vale a pena Confia no pato Eu tô falando porque eu testei É muito 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 Chato Ela é muito divertida Muito diferente da Buda Que é só você pegar assim e ficar Pão, 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 pão Pão, 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 pão Mas assim Você vai ver que é outra realidade É muito chato Eu não sei se você concorda comigo Se você concorda Deixa nos comentários Você que já usou um a Doug Me fala qual foi sua experiência Tendendo farmar com ela Não em PVP Porque em PVP Ela deve ser perfeita Perfeita Agora Farmar monstros É horrível com ela Muito ruinzinha Mas Agora que já estamos com nossa Buda de volta Não era intenção a gente ter Trocado a nossa Doug Eu realmente queria ficar com ela Mas Agora que a gente tá com ela Não vamos usar mais aquilo Porque A gente perder essa Buda aqui Vai ser um problemão Vamos Vamos continuar farmando Precisamos de muita coisa hoje Oi, patinho Então A gente tá aqui agora Na ilha das Amazon E com essa moça aqui Amazon Área 2 A gente tem algumas missões Que pra ser honesto Eu já terminei algumas Mas então A gente vai diretamente pro boss Mas não entenda errado As missões só ficaram um pouquinho mais da mesma A gente bate em bicho E libera mais missão Agora nós temos a Imperatriz da ilha Que assim Eu acho que vai ser um complicado achar ela Porque Eu já passei por aqui tantas vezes E eu nunca acho essa moça Ela era pra ficar bem aqui Só que ela nunca tá aqui Eu não sei porquê Eu acho que as pessoas Como isso aqui tá perto da ilha principal Acho que as pessoas ficam vindo muito aqui Chegamos aqui Outra ilha Dessa vez tá um pouquinho mais claro Não tem tanta gente O que é bem interessante Então a gente não vai ser muito atrapalhado direito né Vamos ver se essa moça tá aqui Espero que sim Não, não tá Mas tem tão pouca gente Não Tá, vamos fazer o seguinte A gente vai em outro servidor Porque a gente tem que ir pra algum canto Tá, chegamos em outra ilha De... Assim, eu não sei que servidor é esse Mas eu acho que não tem a moça aqui também Tô quase certo Nada Nada aqui também Que complicado Esse cara aí tem cara de quem quer lutar Eu quero lutar? Não, mas se vir pra cima A gente vai dar uma sua nele Ah, quer lutar? A gente luta Mas tudo bem Eu vou de Buda Ah, vem luta Vem lutar Ah, vem lutar Tá com medo de quê? Tá com medo de quê? Por que você veio batendo e agora tá com medo? Eu não tô entendendo Por que você tá tão com medo assim, senhor? Corre não Corre não Que o pato é chato O pato é chato demais Não adianta correr Eu vou te seguir pra onde você for Não adianta correr Você quis lutar Você quis lutar Vem cá Por que esse pessoal briga e corre depois, né? Eu não entendo Mas ele tá achando que vai correr? Ele tá muito enganado Cheguei em você de novo Eu cheguei em você Não adianta Você é muito pequenininho Pro pato mais forte desse jogo Vamos trocar de servidor Cheguei de novo Outro servidor Dessa vez eu não sei nem onde que eu tô, hein? Eu corri atrás do cara por tanto tempo Que eu simplesmente não sei onde eu tô Ah, eu nem avisei, né? Eu tô com o estilo de luta do Sanji Isso porque eu tô atrás de masterizar Todos os estilos de luta E eu comecei pelo estilo de luta do Sanji Porque ele é um pouquinho mais chato de evoluir Então eu acho que é mais fácil A gente continuar com esse primeiro Tá, vamos pegar a missão Porque esse aqui eu tô Eu tô confiante que aqui vai ter uma imperatriz Vamos ver Uh, caramba O patinho nunca erra Ei, imperatriz Nós temos uma briguinha com você, hein? Como eu tô de Buda Vai ficar mais tranquilo Da gente conseguir derrotar ela Olha o dano de dano que a gente dá Eu nunca mais reclamo da Buda Esses bosses aqui são um pouco mais fortes Será que ela usou uma fruta? Parece a boa Hancock, né? Olá, é o fruta do amor Será que é a Hancock? Seria maneiro se fosse, hein? Isso, terminamos Uh, ai, conseguimos derrotar ela E agora a gente tem muita coisa pra fazer ainda A gente precisa pegar 1700 pra conseguir liberar as próximas missões Então é bastante coisa pra fazer, patinho Uma coisa que eu percebi, pra ser bem honesto contigo É que o estilo de luta de voadora Tem alguns estilos de luta, pra ser bem honesto Que são bons pra derrotar a Cia Beast E eu digo isso porque eu tava experimentando isso daqui E todas essas três habilidades aqui de baixo Conseguem dar dano na Cia Beast E isso é maneiro E eu tô pensando Será que aquela... O golpe Karate Kung Fu dos Homem Peixe Será que ele é bom pra lutar com o Cia Beast? Eu tenho que testar isso depois Por enquanto, patinho A gente vai pegar level 1700 Vamos lá Ai, eu peguei level o suficiente pra conseguir ir lá E encontrei um Cia Beast no meio do caminho Vem cá, Cia Beast Overhit Rodei, barragem nele Breakdance Eu não consigo dar dano no alto ataque Mas eu consigo matar ele ao longo do tempo com esses golpezinhos Ele só não pode destruir meu barco Vem cá, não esconde não Ai, eu devia chegar mais perto Não, eu perdi um golpe A voadora não dá dano Mas ela já... Ela consegue dar uma ajuda da gente Mais 4500 Estamos quase na metade da vida Que isso? Ah, tem um moço ali vindo É bom, a companhia sempre é boa, né? Pra ajudar Se bem que aqui é pirata contra pirata, né? Tem esse detalhe aí Vamos ver o que acontece Por que essa sombra dele tá vindo? Já dei bastante dano Eu acho que a gente já tá em paz aqui Acho que agora a gente derrota ele rapidinho Deixa eu finalizar Terminamos Será que a gente vai subir no barquinho bem grandão? Vamos ver O cara tá tentando pegar meu barco Que isso, cara? Quer lutar, a gente luta, hein? Quer lutar, a gente luta, hein? Ah, muito fraquinho Ainda tentou fugir ainda A gente não consegue subir no barco grandão A gente não consegue Tá, vambora Oxe, tá rolando uma briga de barco aqui Que isso? Ah, não Eu tenho que ficar aqui também Ah, vambora Overhit Barragem Não, ele derrubaram o barco do cara Bom, que pena, né? Vamos embora Que a gente tem uma jornada pela frente Até aquela ilha lá Uh, chegamos aqui 1700 Fala, Marinho e 3QuestGiver O que você tem pra gente? Comandante da Marinha Contra Almirante da Marinha E Almirante Quilo O quê? Vamos ver qual que é isso aí Ah, pera Então quem que é o Almirante Quilo? No 1750 Defete Quilo Ok, ok, ok Vamos ver quem que é cada um daqui A gente vai ter que derrotar personagens da Marinha Que interessante Vamos ver se esses carinhas aqui Vem você Vamos ver como é que é o Spaw daqui Pode ser que o Spaw seja bom Quer dizer, já tô vendo que vai ser um pouco longo Porque tem 3 aqui Tomara que seja esses caras Porque só 3 é meio complexo É, são eles A gente tem que derrotar 8 deles Ah, tem mais 2 3 lá pro outro canto Tá, derrotamos 3 Tem mais 2 aqui Tem mais 1 lá Nossa, esse Spaw é ruim, hein? Spaw assim que é muito distante Ele é complicado Agora imagina isso aqui fazendo de Doug Eu teria que derrotar os 3 de lá primeiro Depois ia ter que esperar todos Minhas skills voltar Nossa, ia ser complicado Tá, são 7 Já é alguma coisa A gente consegue derrotar 7 E depois a gente volta aqui, ó A gente volta e refaz todo o passo novamente Sem problema nenhum Acho que é bem tranquilo até Pegamos 2 níveis Porque a gente tá com o dobro de XP aqui Coloquei um tempinho pra gente conseguir upar mais rápido Até porque é bem demorado É demorado pra caramba, senhor patinho E vamos lá A gente vai ter que fazer missão até chegar no 1725 Vumora Ai, patinho Tamo aqui Eu tô 1712 5 milhões de beris Mas Nossa maestria já está no 400 do Passo Sombrio E aqui do lado, ó Nós temos a Foenu de Reformer E a gente vai conversar com ela Oi Você Ai, 5 mil 5 mil Não Não Ai A gente vai precisar aprender isso Mas, meu Deus Ai, 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 ai Caraca Aprendemos Burning Legs Ai, aprendemos isso A gente vai precisar disso eventualmente Pra ser bem honesto, viu Mas Ai, cara Não sei não, hein Não sei não É muita maestria Vamos tentar liberar esse chute a jato Eu dei uma voltada pra cá Porque eu preciso ficar por aqui mesmo Lá na outra ilha Como os bichos são um pouco mais separados Fica bem mais difícil da gente upar Então eu preferi voltar Pra gente upar por aqui mesmo Nessas moças aqui, ó Que elas são um pouco mais próximas umas das outras Então fica até bem mais fácil E sempre que spawnam o boss aqui Eu dou uma olhadinha nele Faço E por aí vai Depois eu passo lá na ilha de novo Até porque quando você perceber Isso é uma dica do patinho aqui Quando você perceber que a ilha que você tá Ela afasta muito os mobs Talvez seja melhor você recuar numa ilha Que você sabe que é mais rápido de você upar, sabe Não adianta nada você ganhar mais XP Sendo que você demora o dobro de tempo Pra conseguir derrotar Agora a gente vai ter alguma coisa, não é possível? Caramba Caramba Já tamo com 70 de maestria Meu Deus Então acho que mais duas aqui A gente consegue pegar 100 Não é possível? 87 Mais dois Vamos ver Liberamos a nova skill Chute a jato Agora a dúvida é Será que a gente vai conseguir acertar com o patinho? Hum, dá pra acertar eu acho Existe uma realidade Dá, dá pra acertar Boa Então quer dizer que a gente já vai poder Não se preocupar tanto assim com o Sia Beast Pelo menos com esse golpe aqui O que antes não dava, né? Legal, a gente tem uma voadora Agora vai ter uma bala de vento Eu tô ansioso pra ver Tô ansioso pra ver isso aí Eu quero ver o máximo um overheat pra ser honesto Será que ele vai rodar grandão? Depois que a gente botar uma estrela desse aqui no 400 A gente vai ter que ir pro próximo coiso Vamos lá Chute a jato Embalado Eu sei que você gosta de ver a gente aqui conversando Entre eu e você, patinho Mas eu vou dar uma cortada aqui Só pra gente conseguir pegar o bala de vento E a gente volta Pra você não ficar olhando A gente opando Né? Ah, pegamos o level 1749 E agora a gente vai finalizar isso aqui Indo na pelo menos Uma missãozinha do contra-almirante da marinha Eu preciso muito ver quem são eles Tá, 70 milhões Eu acho que eles vão estar Se os carinhas estão aqui Eu acho que os contra-almirante vão estar do outro lado Ou pelo menos eu espero que... Ah, ali, ó Olha lá Olha lá Falei Falei Agora se eles estiverem bem juntinho Eu vou ficar bem triste pra ser honesto, viu? Não, ó Já tem um aqui Uma aqui Aí sobe Eita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Doiteira Se liga, patinho Que a gente ganhou A bala de vento agora, ó É tipo um chutinho, ó Tome É maneiro É maneiro Eu tô indo pela quantidade de coisas que eu posso utilizar num Cia Biche E até então Todas as habilidades eu posso usar num Cia Biche Então Meio que stonks até agora Toma Eita O outro cara foi embora O outro moço desapareceu Ah É distante? É Mas É pelo menos 8 Já tão vivo Então É ok Bem ok até Mas a distância que eu falo, né? Nem só desses caras entre eles, sabe? Mas tipo Eu tenho que voltar tudo Pra pegar missão Pra voltar Aí Missão disponível Level 1752 Vice Almirante do Quilo Eu quero muito ver quem esse cara é Eu tô suspeitando que seja a moça do Quilo A número 4, 6 Não lembro qual que era o número dela Almirante Quilo Vamos ver qual que é dessa Almirante Quilo Seria engraçado se fosse a moça do Guarda-Chuva Uh Uh Ei Não Não, 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 não É a moça do Guarda-Chuva? É E não é, né? É E não é É a moça do Guarda-Chuva Hum Eu pesquisei aqui O nome dela é Miquita Legal Maneiro Eu não tenho como saber Por mais que eu tenha assistido Pra mim ela era um número Não lembro qual que era o número dela Mas é igualzinho Ah Não era um número É Miss Valentine Ah Que da hora, cara Vamos enfrentar ela, então Eu espero que ela use pelo menos a fruta dela, né? Vem cá, senhorita Uma bala Essa é a bala certa Tá, ela tá quase Ai, 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 ai Será que ela dropa alguma coisa? Ela é forte, hein? Tô vendo minha vida descendo rápido Ainda bem que eu sou raça Angel Eu recupero muito rápido Bala de vento Toma Aí, ó Acertou Eita Level up Boa Terminamos isso aqui Deve ter algum drop dela Eu não sei se... Bom Eu espero que seja o Guarda-Chuva Ou o chapéuzinho dela Mas assim Como a gente terminou por aqui Eu acho que... Ai, ai, ai Não deu pra ver Não deu pra ver Cuidado A bala de vento faz isso aqui O chute a jato faz isso aqui Que é muito da hora Eita Olha ele como vem E assim Nosso C que é a Broca Carmezim Ela é muito maneira Se liga É tipo uma chuva de chute Que é muito maneiro Que lembra bastante O último golpe também Do Death Step Ah, sim Tamo level 1817 Tamo rumo a nosso... Nosso profissionalismo no jogo Tamo quase chegando lá E ainda temos 3 horas e 53 minutos de WXP Então o que tem pra fazer aqui É usar o Turtle Adventure Quest Giver Pra continuar fazendo nossas missões Já fiz a Caçador de Pescadores Que assim É mais um pouquinho de matar bicho E matar bicho E só isso E agora tamo no Capitão Tritão Até o level 1825 Eu preciso derrotar esses Capitões Tritões Eu quero muito pegar logo o level máximo Tem muita coisa pra fazer ainda, Patinho Mas assim Vamos pegar esse 1825 aí Vambora Uh, peguei aqui Level 1825 O que não tá sendo tão difícil Pra ser bem honesto contigo Nossa senhora Tem que muito mais ler Nossa senhora do céu Tem que encontrar a floresta Profunda Do Quest Giver Olha que coisa, mano Doida Agora a gente pode ir com voadora Menos mal Muito menos mal Ainda sou muito lento Por ser um pato gigante Buda Mas Eu posso ir de voadora Cadê esse homem? Ah, lá no cantinho lá Cara, essas cidades do Cia 3 São imensas Eu fico incrédulo Toda vez que eu lembro Que eu ainda tô no Cia 3 Eu ainda tô em uma ilha só E eu tenho que enfrentar O que eu tenho que enfrentar? Pirata florestal Pirata mítico E capitão elefante Hum, maneiro Tá, temos que derrotar Oito piratas florestais Eu acredito que sejam esses caras aqui E se for Eu vou ficar muito Ah, não vou ficar feliz não Eu ia falar que eles estavam pertinho Mas aparentemente não tão Ó, tem um aqui Tem um lá na frente Eu quero ver esse elefante aí Mais um aqui Mais dois aqui atrás Bom, maneiro São meio que seis E depois a gente volta aqui pro começo E repete Legal, legal Não é ruim não Não é um spawn ruim não Os spawns daqui do Cia 3 Eles são complicados Patinho Pra ser bem honesto com você Eles são um distante do outro Tipo A missão é simples Só que simplesmente As coisas ficam muito distantes Uma da outra Então eu fico muito tempo Rodando pra procurar bicho Aí, nossos status aqui Já tô com 580 pontos disponíveis E eu vou lançar tudo bem no final Eu vou deixar Eu decidi que eu vou colocar tudo no final Não sei se vai ser bloco fruta Não sei se vai ser espada Não sei se vai ser arma Mas eu vou deixar na sua mão Coloca a hashtag espada Hashtag arma Ou hashtag bloco fruta Pra qual você quer que seja O nosso último ponto distribuído Tá, por enquanto é isso Eu vou pegar o level necessário Pra próxima missão E a gente volta aqui Beleza, patinho? Ai, ai Peguei 1850 Tá um pouquinho Até que tranquilo Graças ao dobro de XP Mas A gente ainda tem muita coisa Pra fazer É muito chão pela frente Patinho Pirata mítico dessa vez Agora onde estão Esses piratas míticos? Eu não faço a mínima ideia Eu acho que eles devem estar Ali em cima Pra ser honesto Quem é aquele cara ali? Ah, deve ser os piratas míticos É eles mesmo? Deixa eu ver Eu quero ver Eu quero ver a cara deles Olha O que eles são? Ai, é um rato É um rato gigante Um rato gigante feio Ah, eu como um bom pato Eu não gosto de rato não Vem cá Tá, o spawn deles Eu não sei não Não parece dos melhores não, hein Ó, tem três aqui Três lá em cima Ah, não sei Não sei Não sei Vamos ver Mais três aqui Ai, ai, ai Calma aí, rato Relaxa Ah, o bom é que meio que dá tempo, né? A gente derrota três aqui Derrota três lá em cima E os de baixo spawnam Então Ah, tranquilo Mini presa Ô, louco Deixa eu ver Oh, maneiro Eu tô aqui pensando Pegar o God Human Que é nossa O nosso próximo objetivo Logo, logo Vai ser um pouco complicado demais, hein, Patinho Doideiro O cara quer lutar comigo Pera aí Pera aí, moço Relaxa aí Você não vai ganhar de mim, não Vem cá Tá, ele já usou todas as habilidades dele de correr Então vamos borcar ele aqui, ó Agora ele vai fazer isso aqui E a gente joga aqui pro lado, ó Joga aqui pro lado, ó Ai, ai Ei, Balt Hunter Ô, Balt Hunter Por que você é tão Balt Hunter assim, Balt Hunter? Por que você tá correndo, Balt Hunter? Corre não, Balt Hunter Tá doido? Corre não, que eu sou um patinho Perdeu por quê, Balt Hunter? Tá ficando doido? Assim, eu vou falar a verdade pra você Ah, ela veio de novo? Que isso, Balt Hunter? De novo, Balt Hunter Vai ter que perder mais uma vez? Já usou todos os golpes dele A gente vem aqui rebolando ele, ó Rebola ele todinho Vai conseguir correr A gente dá um TP pra trás Corre atrás dele Ô, Balt Hunter Ele tá achando que a gente vai usar o coisa A gente não vai usar nada por enquanto Cadê você, Balt Hunter? Vem cá, moço Corre não Por que você tá correndo, Balt Hunter? Mais uma vez Morte suspeita por quê? O cara que tá vindo pra cima Ai, ai, viu? Vou te falar um negócio Não adianta não Deixa o pão meu pouquinho Fica de boa na sua Mais uma derrota e você tá preso, hein? Deve ser complicado pra vida desse Balt Hunter aí Ele tem umas armas legais A gente deveria ir atrás dele depois, Patinho Será que ele vem de novo? Tomara Achei divertido Boa, terminou mais uma missão E a gente pode voltar lá Será que ele vai vir pra cima? Seria muito engraçado Na essa altura do campeonato aqui Eu acho que ele não vem mais pra cima não Ficou com medo Mas por que, né? Por que será que vem pra cima Se não consegue tancar? Não avisou nada Acertou todos os golpes Perdeu do mesmo jeito É, a gente é o patinho mais chato que tem, né? Os mais poderosos Deixa aí nos comentários Se você também é um patinho poderoso Que não perde nenhuma batalha E se perde é... É por conta de alguma coisa A gente não perde de jeito nenhum Uff Pra não pensar agora A gente precisa pegar o level 1875 Eu acho Então a gente volta daqui a pouco, Patinho Nos vemos já, já Ui, falta só mais dois E a gente consegue pegar o level suficiente Pra gente enfrentar aquele... Como é que é o nome dele? O homem elefante O capitão elefante O elefante O capitão elefante, eu acho Missão disponível Vamos ver qual que é desse capitão elefante Na real, não faço a mínima ideia onde ele pode estar Deixa eu ver Uh, tá bom Agora, capitão elefante Vamos ver se a gente encontra esse moço Levando em consideração Que aqui é os carinhas E lá são os outros Eu acredito que o elefante vai estar por aqui Olha aí, olha aí Pera, vamos ver Vou olhar bem pra carinha dele Ele parece um elefante? Ele não parece um elefante, não Tá, vamos derrotar esse capitão elefante Fala, senhor Vem cá, vem cá Broca carmezim Eu gosto desse golpe, mano Ele não deixou... Que isso? Caramba Que barulhinho doido, hein? Vem cá, moço Eita Que isso? Que barulho é esse? Bola de vento A gente elimina ele O chutão Broca carmezim de novo Que aí fica parado É um golpe que ele não consegue chegar perto Ah, eu não tô ativando sangue celestial Fica um pouco mais forte Não fica tão mais forte Mas fica forte Toma um golpe Chutaço Uh, conseguimos Uh, 1879 Ai, estamos quase terminando o nosso passo mortal 397 e a gente consegue liberar Essa é a jornada do pato herói Ai, ai, ai Vamos fazer o seguinte Eu não vou voltar no 1900, não Eu vou voltar aqui Assim que a gente pegar o passo mortal completo Só pra gente ver o que a gente faz, né? Se a gente vai pra outro Ou qualquer coisa do tipo E a gente prossegue daqui Beleza, Patinho? Tá, Patinho Estamos de volta aqui Conseguimos pegar a maestria 401 E vamos testar esse último ataque Oh O quê? Não Não O último golpe a gente ficava rodando Fazia a mola Bum Esse aqui só faz Bum Ah, não Vamos testar a nossa sorte, Patinho Fala, Bloxfurt Gacha O que você tem pra gente hoje? Fala se você tem alguma coisa maneira pra gente Dá mola Dá mola, senhor Bloxfurt Gacha Sério? Deixa Eu vou armazenar É porque eu tô gastando muito com o negócio de De raid Tá gastando muita coisa lá A gente precisa de bastante Agora que a gente já aprendeu de vocês dois Que foi Foi bem chato pra ser honesto Agora a gente vai pra vocês dois aqui, viu? Fala, Walter Kung Fu Teacher Me mostra de novo seus golpes de Karate Peixe Precisamos pegar o máximo possível dele agora Vamos tirar aqui Ih, estamos com o pé pegando fogo Haha, que legal, da hora Haha, que maneiro Ai, meu pé tá pegando fogo Agora que eu percebi Para Para Ah, não Não Eu sou homem peixe Não, tá pegando fogo Ui, vamos continuar essa missão Precisamos pegar 1900 E meu pé ainda tá pegando fogo Isso é Eu não sei que hora que vai apagar Apaga Vambora Patinho Pegamos level 1900 E eu descobri um bug Olha a minha perna Olha a minha perna Ela continua pegando fogo Exatamente Eu tô com os poderes do Kung Fu aquático Com as pernas pegando fogo Maneiro, né? Então, meio que se você ativar o Dark Step E trocar ele depois que estiver ativo Ele não sai mais nunca Eu não sei se se eu sair do servidor e voltar Ele apaga Mas assim Eu gostei Eu gostei muito Agora a gente tem um bugzinho Um bugzinho divertido E agora você pode deixar ativado sua perna Pegando fogo pra sempre E agora voltamos pra missão Tamo no Deep Forest Área 2 Quest Giver Fala, senhor Oh, pirata da selva Pirata mosqueteiro e pirata bonito Que level é esse pirata bonito? 1950 Ô, louco Vamos ver qual que é desses piratas da selva aí Porque... Assim, existe uma realidade Onde vale mais a pena a gente voltar lá Pros piratas que a gente tava antes Olha isso Fica ativo pra sempre Cara, e onde que estão esses piratas da selva? Será que é os daqui? Porque se for muito longe um do outro Não vale a pena a gente ficar por aqui Pra ser bem honesto Eu acho que são esses caras aqui, ó Vamos ver É, esse daqui Um, dois Olha lá Você vê, ó Patinho Como é que eu digo pra você que a dica vale a pena? Tem uma aqui Uma aqui Uma aqui Aí tem um aqui Um lá atrás E um lá longe Lá longe Vale a pena a gente ficar aqui? Nem um pouco Vale a pena a gente voltar E derrotar os que estão mais perto Porque aquele... A outra área que a gente tava Os bichinhos ficavam um perto do outro Então valia muito mais a pena a gente ficar por lá Não sei se você concorda Se você concorda, deixa aí nos comentários Mas eu acho que é mais justo a gente voltar E pegar as missões que estão muito mais próximas Por mais que aqui dê mais XP Vale mais a pena a gente ficar no lugar onde é mais rápido Não onde dá mais XP Pegar as coisinhas, né? Vai que uma hora a gente pega um cálice Deixa eu ver quanto de pontos de estado a gente já tem 811 Já tamo grandão já Daqui a pouco a gente pega o level máximo Tá, vamos dar um pulo lá de novo E a gente volta aqui no level... 1950 1950 Vamos pular essas etapas, né? Ó o pezinho pegando fogo do patinho O patinho com o pé pegando fogo Vambora! Ai, pegamos o level 1950 E meus pés continuam pegando fogo Ai, ai, ai Opa, tem gente vindo aqui Eu acho... É, eu imaginei Vambora! A dele Vambora! Reboca ele! É o Zoro? Ué, corre não! Corre não! Não me bate, sai correndo O que que é isso? Ah, é esse cara aqui que tá lutando comigo? Tô na dúvida aqui agora Vem cá, ué Oxi Mas foi muito fácil Toda hora, hein Toda hora Eu ainda acertei o Zoro no meio do caminho Tá, agora a gente tem que enfrentar o Pirata Bonito Onde que esse cara tá? Caraca, 100 milhões de XP Ô, pera, a gente consegue vir por aqui, ó Ó, ele vindo de novo Eu quero lutar nada contigo, rapaz Fica de boa Vamos procurar esse Pirata Bonito O problema é Onde que esse Pirata Bonito se encontra, hein? Na real, vamos desativar isso aqui Porque se ele começar o ataque A gente tem como revidar Pirata Bonito? Onde que fica um Pirata Bonito? Para Agora eu não entendo uma coisa do jogo É a segunda vez que dá como morte suspeita E simplesmente eu não fiz nada Eu só revidei o que o cara fez O jogo simplesmente decide Quem que vai ganhar ponto e quem não vai Eu não entendo Se eu não revidar, então O cara não ganha por morte suspeita também Então eu vou parar de revidar Agora me fica a pergunta Onde tá esse Pirata Bonito? Será que ele pode ficar aqui dentro? Ah, é ele? É esse cara aqui? Não Não é esse cara aqui não Hum, onde fica esse Pirata Bonito aí? Será que ele fica nessa torre? Existe uma realidade, né? Será que ele fica por aqui assim, ó Ao redor dessa torre aqui? Hum, até então não Tá, suspeito que ele fique por aqui É uma suspeita válida Eu ainda tô achando que ele pode estar bem por aqui mesmo, ó Só não sei como que ele estaria aqui Pra ser honesto Mas eu acho que ele fica aqui Não, ali fica realmente um bichinho Tá, vamos dar uma volta por aí E talvez a gente encontre esse moço Eu tinha visto um lugar Talvez seja ali, ó Que você só pode entrar level 1950 Existe uma realidade onde ele fica por aqui Vamos ver Uh, domínio do Pirata Bonito Agora vamos ver quem que ele é Fala Pirata... Ele é rápido Tá, não faço ideia quem seja Mas vambora, vambora com ele Ei, Pirata Bonito Que isso? Calma Ai, ai Você é forte, hein? Você é forte, mas não é dois Uh, golpe doido dele Caraca, ele tirou bastante vida Vamos ativar de novo, né? Ativar de ferro Esse golpe aí ia dar dano Toma Vai tomar outro soco forte Ai, ai, perdi o soco Não, não perdi Ai A gente tem que ficar com isso aqui ativado Que se ele acertar a gente Meu Deus do céu Não quero nem pensar Que isso? Ele tá bem, tá doido agora Ui, cuidado, cuidado Vamos esperar carregar Eita Golpezão forte esse, hein, moço Parabéns aí pelos golpes Ai, ai, ai Não acerta eu não Tá, existe uma realidade Ele ganhando a gente fácil Ativa Esquivou Fica rodando ele Vamos ativar daqui de longe Igual o passo Não sei se a gente tem Eu não sei se a gente Calma aí, moço Nossa senhora, nossa vida Nossa vida tá indo A gente não vai desistir de lutar A gente é o pato mais forte de todos Vem cá Nossa senhora Esse aqui é o mais forte que a gente enfrentou Mesmo de Buda Que isso? Nossa, já desligou Ai, a gente vai perder Não vamos perder não Ai Cara, que medo Nossa senhora do céu Nossa, a gente quase foi A gente quase foi dessa pra melhor, patinho Assim O pé ainda tá pegando fogo, pelo menos Agora Nosso rumo é level 2000 Aê, Blox Fritgacha O que você tem pra gente? Fruta da bomba? Hum, beleza Uma frutinha da bomba Nunca se reclama de uma fruta da bomba, né? Ah, agora eu vou reclamar Eu não tenho espaço Tá, eu tô com a Overheat aqui Porque a gente precisa fazer coisinhas com ela Eu gostei muito do bugzinho que a gente encontrou Que a gente pode virar ele Dessa vez rodando com o Diabo Orojumbo E eu acho que eu vou escolher Hum, qual que é o melhor desses daqui, hein? Pra gente masterizar Eu acho que eu vou com o dragão Fala, sabe? Eu quero o dragão Tá, pegamos o estilo do dragão E a gente vai ficar com ele por um tempo Agora que a gente tá level 2000 Senhor Patinho A gente tem que fazer missão lá no NPC da Hounted Castle Do Castelo Assombrado E a gente vai dar um pulo lá Até porque temos uma hora de XP em dobro E a gente não pode perder Tá, vamos pegar nosso barquinho E a gente vai direto pra lá Compramos um executor Eita Eu não consigo subir direito nesse executor Vambora! Ué, a Hounted Castle é um barco gigante? Que estranho, né? Eu achei que ia ser um castelo assombrado Será que é o castelo? Será que é aquele navio assombrado onde o Brook fica? Caramba, se for muito da hora, cara Eita, na verdade é um castelo mesmo, hein? Agora tá dando pra ver tudo Castelo assombrado Que medo Ixi, é o meu barco Impulso dracônico Vamos lá, vamos ver quem que tá por aqui Eita, tem um Buda ali Maneiro Hum, opa Coisinho aqui Fala, senhor Hounted Castle Quest Giver 1 Que que você tem pra gente? Esqueleto renascido e zumbi vivo Tá bom, vamos começar com o esqueleto renascido Temos que derrotar de 8 Reborn esqueleto Aceitamos a missão Vamos ver se ela é boa Eu acho que aquele cara ali tá de... Autoclique Olha que doideira Será que seria muito chato se eu embolasse ele? Não, deixa ele aí Não usando script tá bom, né? Eita, tem uns carinha aqui, ó Tem carinha aqui A Quest Giver 2 tá aqui Tá, a gente tem que encontrar esses esqueletos vivos Cadê? Ah, devem ser esses daqui Será que o spawn aqui é bom? Se o spawn for bom eu vou ficar muito feliz Vamos, espero que sejam vocês Ai, ai, ai Vocês são zumbis, né? Pera, será que são eles? Ih, não eram eles não Ah, mas o spawn aqui é tão bom Parece bonitinho o spawn ali Ah, então cadê esses esqueletos? Será que eles tão pra cá? Ah, o spawn aqui também é bem bom Ah, que legal Que legal Oh, pera, pera Tem um negocinho ali Olha que spawn gostosinho Ah, os spawns das últimas ilhas eram horrorosos Deixa eu ver um negócio O que é isso aqui? Deixa eu interagir Você encontrou a lápide Tentar a só... Eu vou rezar Ah, que pena Só pode ser durante a noite Deixa eu tentar a sorte Tá, eu vou... Quando eu tiver de noite a gente vai rezar aqui Oi, calma aí, calma aí O que é isso? Death King? Death King? Esse cara aqui não me parece... Não me parece... Parece familiar Você tem alguns ossos? Sim Você pode comprar até 10 vezes A cada 10... Duas horas no momento Você tem 10 compras restantes É surpresa aleatória Ah, legal, legal Não sei pra que serve Eu vou dar uma olhada Você sabe pra que serve essa surpresa aleatória, Patinho? Deixa aí nos comentários pra me ajudar Tá, vamos continuar com nossa missãozinha aqui E a gente precisa terminar ela Vambora Pera, tinha mais dois aqui fora Tem um aqui dentro Tem mais dois aqui dentro Pera, um, dois Eita, eu nem sei quantos esqueletos são Pra ser bem honesto, viu? Mas parece ser bastante Ah, eles dropam... Ah, pelo amor de Deus também, né? Eu não saber que o esqueleto dropa osso Fica complicado Oi, a missão é rap... Ai, meu Deus do céu Que felicidade As missões ficam tão perto Uma da outra Ai, eu não tô acreditando nisso Vamos lá Vamos pegar esse level 2025 Ou 2050 Não sei, é o certo E a gente volta aqui, Patinho Aí, Patinho Ainda não deu o level 2025 Mas ficou de noite Vamos ver o que acontece Se a gente orar aqui na lápide Eu finalizei a oração Não aconteceu nada Deveria ter acontecido alguma coisa, Patinho Aí, eu tô confuso agora Deixa eu ver de novo Tentar a sorte Ah, bom Agora é só a gente voltar mais tarde Não sei não, hein? Vou lá pegar outra missão E a gente vai terminar isso aqui Até então É bem forte esse spawn aqui, tá? Tem sete bichinhos ali E eu tô realmente confuso Por que aquele cara tá lá no cantinho ainda? Ele tá lá, batendinho Fazendo as coisinhas dele Não entendi direito Pra ser bem honesto Oremos ali Funcionou direitinho Não sei É sempre bom orar, né? Aqui tem sete esqueletos, Patinho Então é muito bom pra formar aqui A gente bate aqui Dois, três, quatro Cinco Seis E tem um aqui dentro Então são sete aqui Aí eu venho aqui, ó E embolo aqui na explosão dracônica Ativo o haki Porque eles são bastante fortinhos até Eles não são fracos nem um pouco E a gente consegue pegar sete de uma vez só Ó isso, cinco Ué Ah, o outro ficou aqui atrás, ó Ah, esse aqui é um problema Ficaram dois aqui atrás Aí com esses dois A gente consegue Aí, ó Ficar sete de oito A gente consegue literalmente ficar Ah, um esqueleto de terminar a missão E a gente termina a missão com esse daqui, ó Eu gosto desse estilo de luta do dragão Só que ele é um pouco complicado Porque quase nenhum ataque dele funciona Mas o explosão dracônica funciona como o Buda Eu tô ansioso pra gente atrar esse God Human Falaram que é muito bom Mas a gente tem que pegar maestria 400 com tudo que é tipo de luta de maestria Ah, e também o último vídeo que eu postei aí do coisinho Todo mundo tá colocando hashtag espada E então, meio que a gente vai ter que ficar com a espada mesmo Que, assim, é bem interessante Me falaram que tem umas espadas muito maneiras aqui no CA3 E a gente vai atrás dela logo, logo Tá, mais dois e a gente... Ó, tem o que fica bem aqui dentro Mas como eu sou um Buda, eu consigo bater de lá de dentro Ih, agora ele sumiu Cadê? Eu consegui atacar e do nada ele desapareceu Que estranho, né? Bom, enfim, falta... Ah, não, acho que eu derrotei ele Não é possível Mais um e a gente pega a próxima missão Vambora! Agora vamos ver o que acontece por aqui Será que toda noite eu posso orar ali naquela lápide? Ou será que tem um tempo específico? Tá, agora oito zumbis vivos Que a gente já sabe que estão ali no cantinho Será que eles dropam osso também? Ou será que dropam carne podre? Aqui é o quê? Uma... Não Eu pensei que era uma arinha movediça Mas não é não Tá, são seis aqui E o spawn também é muito próximo um do outro Então, bem bom Explosão dracônica Que manda muito embora Eu vou parar de usar a explosão dracônica Ela é boa Oh, eles dropam três, dois, três ossos Caramba! Quantos ossos a gente já tem? Trinta e oito! A gente vai usar um daqueles lá, senhores Caraca! Eles dropam bastante osso Quantos ossos será que eu vou precisar Pra fazer aquela espada guitarra maluca? Disseram que precisa de bastante osso Sei não Eu acho que eu vou juntar os ossos É isso que eu vou fazer Eu sei que a gente vai precisar deles Uma hora ou outra Então, é melhor a gente juntar Tá, dois mil e vinte e oito E a gente provavelmente só vai falar Com aquela moça lá do Quest Giver 2 No dois mil e cinquenta O que não é um problema não Pra ser bem honesto Mas a gente tem bastante chão pela frente, patinho Então... Vambora! No patinho, voltei aqui Peguei dois mil e cinquenta E vamos... Ih, agora onde que é a próxima missão? Ah, aqui na moça Vamos ver qual que é dessa moça aqui Talvez aqui seja até melhor Da gente conseguir fazer alguma coisa, viu? Tá, alma demoníaca e múmia possuída Que medo Vamos ver qual que é aqui Ué, dois mil e vinte e cinco? Eu tô em dois mil e cinquenta Eu pulei uma etapa? Pera aí, não pulei uma etapa Não é possível Deixa eu ver Qual que era o level daqui que fazia as missão? Fala, Haunted Quest Giver Dois mil Eu pulei uma etapa Caraca, eu nem percebi Que doideira Vamos ver então A gente tá no dois mil e cinquenta Mas pelo menos a gente vai precisar Enfrentar as almas demoníacas Vamos pra múmia possuída Cadê essas múmias possuídas aí? Pera, é empre... Ah, tá bom Ô, script Ô, scriptzinho Tá ferrado a minha mão Ficou, script Ai, ai, viu? Os scripts Os scripts estão tentando dominar isso aqui, cara Comigo aqui não vai ter script, não Que isso? Por onde a gente tá indo? Uh, que lugar é esse? É aqui as múmias? Bom, aparentemente aqui é um lugar bom pra brincar um pouquinho Eita, dropa cinco osso Quatro, cinco osso É aqui mesmo Cinco de cada lado E dropa bastante osso Que isso, cara? Tá, os lugares aqui são melhores Bem melhores O problema é A gente derrotou esses cinco E tem que esperar, né? Fazer o quê? A vida é assim mesmo Ah, não Aquele script não tá lá de novo, né? Vamos lá Mais três Se a gente consegue Vem Vem cá Ô, esse cara tem a fruta do coisinho lá Que eu esqueci o nome agora Da escuridão Que maneiro Tá, 2052 As missões aqui são bem legais até São bem divertidas Quem que é esses caras? Ah, o... Ué, zombie Olha lá Cara de script, cara E ele acumula tudo e bate Ué, que loucura Eu vou ficar aqui parado Porque aí ele não consegue se mexer Hehehe Olha esse cara, cara Hippie Nicholas Eu vou... Eu vou fazer o meu trabalho aqui Como um homem justo E... E coisa, né? Denunciar Não acredito nisso Ele usa script Script Na cara dura Como que pode um negócio desses? Hein? Jogo Por quê? Você não faz nada a respeito Hein? Hã? Hein? Me diga Hã? Hein? Por favor Resolvam Isso Melhoras Um abraço Patinho Pronto Fiz o meu papel, senhores Ah, tá bom, viu? Aê, Patinho O que a gente ganhou aqui? A gente ganhou um item Qual item? Que item a gente ganhou? Eita, fumaça Eita, que medo Uma fumaça demoníaca Aê, Patinho Vamos pegar esse 2075 Ou 2100 E a gente volta aqui Fechou? Oi, Patinho Então, voltei aqui Tô level 2087 E eu rezei E agora o cara tá perguntando Se eu quero jogar um jogo E eu quero O que que acontece agora? O quê? Eu sou fraco por quê? Por que que eu sou fraco? O que que... Não, o que que ia acontecer? Ah, não Ah, qual foi? Tentar sorte Encontrei 20 ossos Caraca Tá bom Deixa eu ver um negócio Eu não vou gastar mais ossos Mas eu quero muito ver o que que a gente ganha Se a gente falar com esse rapaz Eu tenho ossos Eu tenho 321 Tá, quanto que custa? 50 Eu quero Dinheiro? Ah, não Não quero dinheiro, não Relaxa Não quero Tô de boa de dinheiro Não quero A gente precisa de muito osso Perdemos 50 à toa Depois eu volto aqui pra rezar de novo Eu não sei pra que serve Deixa aí nos comentários pra que que serve aquela oração Eu vou descobrir E eu tô com as ideias aqui, Patinho Vamos voltar Eu tô... Eu ia continuar a missão Porque a gente tem que ir agora lá pro... Onde que é o nome do negócio? A gente tem que ir pra um lugar maluco lá Só que... Como eu tenho 17 minutos ainda de... De... Dobro XP Eu vou terminar aqui E depois eu vou pra lá Fechado? Vambora! Aí, Patinho Terminou nossas coisinhas Agora eu tô level 2122 O que, assim Foi muito bem aproveitado E eu descobri uma coisa Tá vendo que nossa maestria de dragão está 420? Então, eu não sabia até agora Mas eu descobri que tem uma V2 desse estilo de luta E que eu preciso gastar meus ossos Ei, Death King Eu preciso de um negócio muito importante Que só você vai poder me emprestar, Boninho Eu preciso de uma essência do fogo Só que aí vai depender da minha sorte Eu vou perder todos meus ossos Por favor Dinheiro, não Eu não quero dinheiro Eu quero a essência do fogo Ah, tá bom É, eu esqueci que eu era o pato mais sortudo do jogo Enfim, né Vambora! Vamos pegar lá A gente tem que entregar essa essência do fogo pro moço Aí, eu não esperava Eu não esperava que ia ser tão rápido, pra ser honesto Ah lá, ó A gente tem que ir bem ali Bem lá em cima, lá, ó O problema é Agora a gente vai precisar de uns 10 mil fragmentos Que a gente vai precisar de duas coisinhas Que é o estilo de luta V2 do dragão E o estilo de luta V2 do Sharkman, peixe, karatê, maluco, louco E eu tenho exatos 3 mil agora Então eu não posso comprar nenhum, nem outro Ô, coisa boa! Mas a gente já pode entregar a nossa essência do fogo aqui E depois a gente volta Oi, oi, oi Cadê? Cadê? Vem cá Oi, oi, oi Aqui! Fala o Zoff Olha a cara dele que maligno Fala o Zoff Eu tenho coisa pra você Qual foi? Essência do fogo Você gostaria de aprender o estilo de luta Conseguimos a garras do dragão por 3 milhões E conseguimos o dinheiro específico pra conseguir E eu perdi muito dinheiro nisso E perdi o fragmento tudo Mas não tem problema, né? E... Agora nós temos missões pra fazer A Piano de Quest Giver Nós temos os escoteiros amendoins Que a gente pode pular E o Presidente Amendoim Que eu acho que a gente só precisa fazer uma vez Já que a gente tá 2.124 Vamos fazer uma delas aqui E ver o que acontece Eu quero testar um negócio Você viu a habilidade do dragão? Pode ser que essa habilidade do dragão não funcione Quando a gente tá gigante Mas eu espero que funcione Vamos ver Não, não funciona Nossa, mas ela é... Ô, mas é uma habilidade muito maneira, cara Eu vou tentar, eu vou tentar de novo Vamos de cima pra baixo agora Funciona! Funciona com pouca... Pouca chance de funcionar Mas ela funciona Vamos ver aqui, vamos ver aqui Mais uma vez Toma! Nossa, que habilidade maneira Tá, tamo upando bastante rápido Nossa maestria Precisamos pegar ela Levo 400 Pra gente conseguir fazer nossa God Human E ainda tem mais uma pra fazer Eu preciso fazer mais raid Ô, fazer raid é muito chato Ainda mais quando você não vai upar nada Você gasta sua fruta Fica lá batendo em bicho A sorte que eu sou Buda Então eu consigo fazer sozinho Mas ainda assim é muito chato Não vou mentir pra você não, Patinho Vem cá vocês Você primeiro Ai, ó É mais difícil de acertar quando tá assim Mas não tem problema, né? Tá, liberamos a próxima missão É na outra ilha Agora a gente tem que ir no NPC Do Oceano das Goloseimas Maneiro Vamos ver como é que ele ir lá Pera, é uma ilha formada por três ilhas É uma ilha pequenininha aqui Uma ilha grandona ali Nossa senhora É mais ilha do que eu pensava Um aqui, um aqui, um ali Ô, doideira, viu? Tá, cadê ele? Vamos procurar esse moço aqui Eu acho que é esse cara aqui, ó Fala, senhor Senhor Ice Green Quest Giver Eita Ice Cream Chef Ice Cream Commander E Rainha dos Bolos Pera, essa Rainha dos Bolos aí É a Big Mom? Porque se for Que massa Muito massa Muito maneiro Tá, vamos lá A gente tem que derrotar Oito Ice Cream Chefs E essa é a nossa missão agora Eu acho que são esses caras aqui Inclusive, ó Vamos ver Vamos pegar esses dois aqui Nossa, o spawn daqui Parece bem ruim, hein? Eita, tô vendo que esse spawn aqui Parece ser horroroso E se for horroroso Eu vou voltar pro outro de lá, hein? Não vou ser mentiroso com você não, hein? Olha isso É aqui, um aqui Tem três aqui Tem três do outro lado Não sei Muito feio Muito spawnzinho feio E olha que a gente veio De alguns spawns muito bons, tá? O spawn do anterior Que que é aquilo ali? Quem que é esse cara aqui? Quem que é esse moço? Vamos dar uma agarrada nele Toma Eita, mandei embora Cadê ele? Cadê esse rapaz? Cadê ele? Aqui, achei Tá, derrotamos Tem coisinha aqui Mas eu acho que eu não vou fazer as missões aqui, não Eu acho que é mais interessante a gente voltar uma ilha Nossa, olha que habilidade maneira Nossa, eu preciso muito experimentar a próxima habilidade Vem cá Vamos terminar esse daqui Eu vou dar uma voltada pra lá pra gente terminar essa Vem cá Toma Massa, muito da hora essa habilidade É, assim, não gostei do spawn Não vou mentir pra você, Patinho E pensando nisso Eu vou voltar pra ilha de lá Vambora Uh, peguei level 2176 E agora a gente pode enfrentar essa tal de Qual que é o nome dela mesmo, senhor? Rainha dos bolos Vamos ver qual que é a cara dessa rainha dos bolos aí Missão aceita Eu suponho que essa colher aqui tem alguma coisa suspeita Vamos subir É a Big Mom É a Big Mom Olha lá, o chapéuzinho Olha o chapéu Eu espero que ela seja pelo menos decente, gigante É... Big Mom, o que que fizeram com você, senhora? O que que fizeram com a Big Mom? Ela tá horrorosa Meu Deus Vambora Vamos aniquilar ela Eita, tá bem lento Ui, ui Eu acho que eu tô em algum servidor Muito lento Vem cá Agora a gente tem esse poder aqui, ó Que tá com fogo no chão E esse poder é maneiro Nossa senhora Calma Eu odeio um lugar assim que é fechadinho Porque... Porque é muito difícil de lutar com o Buda Calma É, senhorita Eu só posso bater às vezes Calma, relaxa Toma Nossa senhora Eu achei que o último boss era o mais difícil Esse aqui tá sendo pior Eita É o poder... Cadê? Ela não vai invocar bichinhos? Cadê? Invoca os bichinhos Invoca a nuvem Invoca seus bichinhos Ela não invoca nada Cadê os poderes dela? Cadê os poderes da fruta? Assim, eu não me importo de perder, senhorita Big Mom Só usa alguma coisa decente Eita Parei Parei no tempo Ah, voltei Não voltei Tá travada ainda Nossa, eu vou ser aniquilado desse jeito Ai, eu enfrentei a Big Mom todo lagado Ui, ui, ui Nossa, nenhum golpe acertar meu porque eu tô lagadíssimo Ui, que medo Ui, ela consegue me acertar até sim Vem cá, toma fogo Não, ela consegue me acertar Ui, calma aí, Big Mom Oi, de novo eu tô travado no tempo Ui, calma aí Relaxa A gente vai conseguir derrotar ela Nossa, tá lagadão, Patinho Tá, tá Tá com foguinho no chão aqui, ó Já era Ui, nossa senhora Pegamos bastante level Caraca, mas essa aqui foi complicada Vou ter que trocar de servidor Esse servidor aqui tá horrível Mas assim, falar a verdade pra você É... Na realidade a gente precisa pegar level 2200 Então... Vambora Voltei aqui, Patinho Então, agora tamo level 2230 E conseguimos ir pra outro lado da ilha Dessa vez, nós temos missões diferentes Artesão de biscoitos e guardião do bolo Atualmente, eu já tô no guardião do bolo E quero falar pra você um negócio O artesão de biscoitos desse level aqui Vou ter que falar É bom Olha esses pauzinhos É um cara aqui É um aqui Um aqui Tem sete bichinhos aqui Então, aqui é um lugar muito perfeito Eu eventualmente Não sei se você gostaria que tivesse Mas deixa aí nos comentários Se você gostaria que tivesse Tipo, um patorial Que seriam só uns tutoriaizinhos De como melhorar no Blocks Fruits Eu acho que seria maneiro Diz aí E com certeza eu colocaria esse daqui Em um lugar onde seria ótimo pra farmar Tá, vamos fazer aqui a missão do guardião do bolo Onde a gente tem que derrotar Oito guardiões do bolo E, pra ser honesto Eu acho que eles são esses caras aqui Só que Do jeito que eu falei que aquele lá era bom Eu acho que aqui não é tanto E eu vou explicar o porquê Na realidade pode ser que seja Pode ser que seja Minha maestria do dragão tá quase level 400 Vamos rodar aqui Vamos ver quanto é que tem Tem um aqui Uma aqui Tem outro aqui Outro aqui Girou todo mundo Aí volta um pouquinho O problema todo desse daqui Eu já até sei mais ou menos Qual que vai ser Tá vendo que uns ficaram pra trás? Porque eles vão ficar parados aqui, ó Nesse quadradinho maluco É complicado Complicado Não é ruim Só é estranho Mas existe uma realidade onde Não, não tem não Eu ia falar que tem gente aqui, ó Mas esses caras aqui são diferentes É, e são só cinco Talvez não valha tanta pena Olha, balzinho Eu gosto de balzinho 10 mil é algo Caramba Cadê? Não spawna mais? Acabou? Acabou o spawn É, isso aqui é problemático Não vou mentirão Acabou Aí, voltou, voltou Tá, aqui A gente derrota esses mais três aqui Mas provavelmente eu vou ter que voltar no outro lá E eu vou explicar mais ou menos Qual que é a minha lógica envolvida nisso aqui, patinho Tá, terminou a missão Level 2231 Vamos pegar uma missão daquele lado ali Vou explicar mais ou menos Como tem que ser feito pra ser justo, tá bom? Pra não perder tanto tempo Primeiro Você não vai derrotar os sete de uma vez só Porque senão você vai ter que ficar esperando E como você tá de Buda Acredito eu Você consegue derrotar muito rápido esses bichinhos aqui Então o que você vê? Você derrota um Derrota o outro Aí derrota mais um E esse daqui também Derrotou o outro aqui nesse canto Já estamos em quatro Já foi cinco Nessa brincadeira a gente derrotou seis Mais um a gente tem sete pra conta Derrotando sete Olha a velocidade que esse daqui vai aparecer, ó Não vai ser tão demorado quanto foi o outro Tá vendo? Olha ele aqui Agora se fosse do outro lado A gente já teria demorado um pouquinho Muito mais rápido do que terminar o do outro lado Ah, mas dá pra derrotar os sete de uma vez só Sim, dá pra derrotar os sete Mas aí você vai ter que ficar esperando Mas, assim Os dois jeitos funcionam Se você não quiser ficar esperando Você derrota todo mundo Se você quiser ficar esperando Ahn... Você pode vir aqui, ó Você derrota todo mundo aqui E agora você vai ter que ficar esperando Como só vai ter que esperar um Não tem problema Mas você não vai ficar atrapalhado Entendeu? Então aqui, ó Você derrotou já seis E agora é só esperar nascer de novo Que tá tudo de boa É rapidinho Seis, sete, né? Agora se você quer diversãozinha Quer ficar se divertindinho Em vez de ficar derrotandinho assim É só você derrotar um por um Que aí você não precisa ficar esperando Porque no que você terminar de derrotar todo mundo Você já vai ter outro pra derrotar aqui do outro lado Doideira, né? Eu acho maneiro Essa dica te ajudou de algum jeito, Patinho? Diz aí nos comentários Aí, ó Agora tem mais uma aqui Só terminar Vamos jogar isso aqui, ó Bum! E terminamos a missão Tá, eu vou dar um pulo lá na ilha doida Que eu esqueci o nome agora Tá, chegamos aqui E assim, eu preciso escolher outra estilo de luta Eu acho Water Kong Fu tá como? Eu não sei qual que tá o nível do meu Water Kong Fu 421? Hummm Eu já posso comprar esse daqui Deixa eu ver quanto é que tá esse daqui do Médio Cientista 333 A gente vai ficar com esse por enquanto A gente precisa colocar level 400 em tudo Então, bom Tem bastante chão pela frente Deixa eu ver se eu posso roletar alguma frutinha Tem uma coisa pra mim, Bloxfurt Gacha? Ah, 22 minutos Que chatice Vamos de volta lá pra Ilha dos Doces, Goloseimos Eu tô aqui pensando, Patinho Eu tenho quase certeza Que vai ser aqui que a gente vai lutar contra o Katakuri Mas eu não sei não, hein Eu espero que seja aqui que a gente vai enfrentar ele Porque me falaram que ele tem um gorro Tem uma lança Tem um monte de coisa Eu quero pegar essas coisas aí Parece muito maneira Assim, vamos aproveitar que a gente já tá aqui E eu vou pegar level 2250 Pra gente progredir com isso Eu acho que dá pra gente chegar lá Vambora! Ai, peguei level 2050 E sem dobro de XP É muito demorado, viu, Patinho? Vamos ver qual que é a próxima missão que a gente tem Ah, é aqui do lado Onde? Vamos ver Caramba, tem muito NPC aqui, cara Tá, então a gente tá Quake Quest Giver Cajado do Cozinheiro e Padeiro Chefe Caramba, a Ilha da Big Mom é cheia de gente Até agora nenhum boss E olha que tem gente que podia ser boss, hein Quer dizer, a gente enfrentou a Big Mom Qual que é a lógica de a gente enfrentar ela primeiro? Eu sei que o Katakuri é um pouco mais BDS e maneiro, mas A Big Mom é Big Mom, cara É Leoncoo Que estranho, né? Tá, pegamos aqui Vamos ver se esse spawn aqui é dos brabo Parece bom, parece real bom Pera, será que o spawn é esse daqui? O que é isso? O que é esse lugar aqui? Eita, que lugar é esse? Que medo Ih, caramba Lugar do medo Eita Será que aqui é alguma coisa secreta? Não tô sabendo Aqui era pra ter algum boss O que que era? Uma Tá fechado Caramba Chave sinistra Tá, alguma coisa a gente tem que fazer aqui dentro Não sei o que que é Mas tem alguma chave Tá, quem que é você? Red Baker Ah não, a gente tem que derrotar os Bacon Staffs Eu acho que são esses caras aqui, ó Parece ser promissor o spawn Deixa eu ver Tem um aqui, um aqui, um aqui Um aqui, um aqui, um aqui E tem mais um ali na frente, ó Vamos ver, juntamos todo mundo Vamos ver quantos deles são Tá, já foi um Dois Quatro Cinco Seis Ah, não é ruim não É bem bom até É bem bom, bem bom, bem bom Tá, agora o problema é Como eu derrotei tudo de uma vez só Ah, gente Meio que tem um probleminha, ó Que agora eu não sei onde que tá os outros Ô moço Podia ter sempre oito, né? Seria bem mais tranquilo Mas eles sempre deixam pra vocês ficarem esperando um pouquinho Ou uns bazucão ali em cima Onde será que fica o Katakuri? Para pensar agora Cadê? Mais uma aqui desse lado E a gente termina essa missão Fufu, terminamos o level 2251 E assim, a gente vai dar um pulo lá de novo no castelo Beleza? Tá, cheguei aqui Eu acho que dessa vez o Blocks Fruit Gacha vai me dar uma fruta Vamos ver Esse é o Blocks Fruit Gacha Já estamos lutando há muito tempo Dá alguma coisa pra gente Um minuto, Blocks Fruit Gacha Um minuto Tá, não é possível agora que não deu tempo Fala, Blocks Fruit Me dá alguma coisa muito maneira aí Eu tô realmente esperando alguma coisa maneira Não Eu descobri uma coisa Eu descobri que se eu viesse por aqui Nesse lugar do mapa Eu encontrei coisas sinistras Primeiro, esse canhão maluco aqui Que parece uma câmera com um bico muito grande E essa casa A casa do Drip Mama Que ele tá falando um negócio Se eu falo ei Ele fala que faltam 25 monstros Pra serem derrotados Que vai abrir alguma coisa E eu tô aqui desde que tava 200 E eu quero muito saber o que que acontece Se a gente entrar nessa casa A gente vai derrotar esses 25 E a gente vai voltar aqui É mais ou menos umas 3 missões Vamos continuar nossas missões aqui Eu acredito que a gente consiga fazer Não sei pra onde aquilo ali vai levar Mas eu tô muito ansioso pra ver Aqui, nessa missão aqui A gente já tinha liberado Nada mais, nada menos Que o cajado cozinheiro E agora a gente tá no padeiro-chefe Que não são tão ruins Mas é complicadinho o respawn O respawn agora são 1, 2, 3, 4, 5, 6 Só que eles demoram pra respawnar Eu voltei com o super humano Porque eu já tinha pegado o level 400 Com o Karate elétrico lá E como ainda não tem o fragmento Não dá pra comprar nem o Karate elétrico V2 Nem o Fishman Karate 2 Mas eu vou atrás disso logo logo também É um negócio que a gente precisa muito ir atrás Agora falta só 25 daqueles coisinhos E a gente vai atrás disso, patinho Aí, ó Derrotamos 6 E agora a demora que é Pra spawnar um cara que a gente derrotou aqui, ó É um pouco demorada demais O que é um problemão Mas assim Tá dando pra ir Tá funcionando Tá divertidinho Não tem problema Olha lá Spawnou ele Tá aqui de novo Aí vai spawnar o que tá aqui também, ó Que a gente já derrota os dois ao mesmo tempo E termina a missão Olha eles aí Como eu tô ouvindo barulho do outro lado Eu acho que dá pra gente ficar aqui, hein Deixa eu ver Tá ouvindo barulho dali, ó Tem barulhinho acontecendo por aqui por perto Eu acho que tem alguém Alguém upando aqui também Então pode ser que conte várias pessoas Não deve ser uma pessoa só Deixa eu ver Fala, Drip Mama 17 Tem alguém lutando Mas quem que é, então? Será que eu tô sozinho aqui? Eu tô ficando doido? Hum Quer saber? Como a gente tá indo atrás de terminar isso aqui mais rápido Eu vou fazer com o Cake Cast Giver 1 Com o Guardião do Bolo Eu acho que é mais interessante Porque aqui Aqui é muito mais rápido Pera, esse é o Guardião do Bolo Não é essa missão É a primeira missão, né? Ei, ô Quest Giver Eu peguei a Quest errada É a primeira A do level 2200 Oxi, onde eu peguei ele? Vem cá Vem cá você Derrotamos um Derrotamos dois Três pra conta Lá se foi mais um Quatro Esse é o quinto Mais um pra lista E agora é rapidinho pra spawnar, ó Não é demorado que nem o outro, viu? Mais uma vez ele tá aqui Então é muito mais rápido Tá, e como a gente tá querendo fazer isso aqui rápido A gente vai pegar a missão A próxima missão daqui, ó A do bolo Que é o tempo que eles spawnam E a gente não precisa terminar essa quest A gente só vem aqui Roda esses caras E finaliza A gente não precisa nem pegar a quest Pra ser bem honesto Só roda e finaliza aqui, ó Já foi mais três É o tempo que a gente volta lá E pega a missão de novo do Cake Quest Giver Aí, já finalizamos aqui Só tem esse cara aqui do cantinho, ó Mais dois Aí, vamos ver Vamos ver se já liberou Eu nem lembro quanto que era Qualquer coisa a gente volta ali E derrota esses caras de novo Ei, senhor Drip Mama Quantos que faltam? Cinco Falta cinco só Ai, ai, que ansiosíssimo Oxi, o de cotô Meu Deus Meu Deus De cotô Eu entrei no chão Ai Hum Mais uma vez Dentro de uma Back Rooms Aqui no jogo, hein Coisa boa E eu nem consigo voltar Nossa senhora do céu O pato mais entrador De Back Rooms que existe Ha, voltei, senhor Pergunta é Onde que era mesmo que eu tava? Acho que era pra lá Não Acho que era pra cá Ali era Big Mom Ai, será que eu vou enfrentar Alguma coisa? O que que é? Será que é uma coisinha legal Pra pegar uma espada maluca? Pode ser também, né? Pode ser Eu tô quase achando que pode ser Tá, vamos finalizar esses caras aqui Eu acho que... Não, 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 não Não! Não entra de novo, não Meu Deus do céu Ô, patinho pra conseguir entrar em Back Rooms, velho Tá, rodou Pegou aqui, ó É dois pra um lado Mais uma aqui Mais uma aqui Eu acho que aqui já finaliza, hein Mais um só Eu acho que vai tá aberto o portal Vamos ver esse portal aí Ai, tô ansioso Ei, Drip Mama E o portal? Você gostaria de abrir o portal agora? Será que eu deveria ir com outra pessoa? Eu vou... Então será que eu deveria entrar com outras pessoas aqui? Eu tô com medo de ser alguma coisa muito forte, cara Eu não consegui derrotar Quer saber? Eu vou sozinho Eu não quero saber Vambora Na real, tô com medo agora Porque a gente tá na ilha do coisa Pode ser o Katakuri ali dentro E se o Katakuri for muito forte? Vamos salvar aqui, né? Porque como tem muita gente complicadinha Pode ser que alguém venha aqui pra tentar me derrotar também Aí eu vou perder tudo Se ninguém vir, eu vou sozinho E pode ser o Katakuri ali dentro Eu tô muito ansioso Tô muito ansioso Quer saber? Ah, se for o Katakuri Ai, eu consigo derrotar o Katakuri A Big Momma foi difícil Mas... E o Katakuri? Ah, eu acho que eu vou... Eu vou Eu vou Eu vou Ah, eu vou Ah, não quero saber Tô indo Eu fui Eu fui Uma dimensão foi... Ué, a dimensão é de... Ele tá atrás da casa? Ai! Nossa Senhora Não assusta o pato assim não Que medo, cara Nossa Olha ele ali, ó Ai, que medo Faz isso não, cara Tá doido? Olha mais um cara aqui, ó Vambora Vamos derrotar esse cara Eita, o Katakuri É o Katakuri doido Calma aí, Katakuri Vamos lá Vamos derrotar esse cara Ah, ele tem todas as habilidades? Tem acendida? Não tem acendida? É tudo ao mesmo tempo? Como é que funciona? Ai, para de bater em mim Eu não fiz nada Nossa Senhora Nossa Senhora Calma aí, meu amigo Ai, o Katakuri ele é chato, hein Calma aí Eu vou Eu não posso dar mole assim, não Não vamos dar mole com o Katakuri Ele é bom, ele é forte Olha aquele cara que quer lutar comigo Por quê? Vamos lá Vamos derrotar esse Katakuri Eu derrotei uma galera Eu não queria derrotar vocês, galera Perdão Eu quero derrotar o Katakuri É esse cara que quer lutar comigo Não tô entendendo Ah, mas se me derrotar também não tem problema Porque aí eu não preciso me preocupar muito Eu posso ficar aqui só no Katakuri Não! Não! Ah! O Katakuri tá ajudando ele Tá, eu acho que eu vou ser derrotado aqui Mas não tem problema Eu acho que é até melhor eu ser derrotado logo Tá, fui derrotado Não tem problema Perdi 10 mil pontos Eu tenho 2 milhões e 600? Que doideira Eu não sabia disso não Vamos voltar lá Cadê o Katakuri? Não entremos Vem cá, bolo do pote Eu fui o primeiro Patakuri Não tem como a gente perder mais Ô, mas o Katakuri quer eu, hein? Cadê ele? Não, eu não Ah, não é pra ativar isso aqui Acho que você quer ver o burro Tá, a gente tá com a vida cheia Não tem problema A dimensão dele é bem boa Pra jogar de Buda aqui dentro A gente tem que ficar preocupado com um coisinho Esse golpe não Eu tenho que prestar atenção e teleportar antes Ah, mas não tá conseguindo dar tanto dano em mim, não Nossa senhora, errei de novo Ai, Patakuri Ai! Ele é forte, hein? Não, não É incentivo Deixa eu dar tempo pra cá Vou esperar um pouquinho esse bobão Não, eu de novo Ô, ele gosta de me abater, cara Tamo aqui, tamo aqui com ele de novo Ai, 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 ai Nossa senhora, ele gosta de mim Ele gostou de mim Ele me achou bonitinho Tá, ele tá parado aqui Ele tá acertando outro cara Vamos continuar sabugando ele aqui, ó Vem, Katakuri Cadê ele? Tá aqui Embola Embola ele Tá quase perdendo Terminamos com ele Uh! Eita, quanto nível Pera, pegamos um cachecol Cadê o cachecol? Um cachecol esbranquiçado Deixa eu ver Eita É o Patinkuri Caraca, que maneiro Pera, a dimensão ativa quando o Katakuri Quando o Katakuri é spawnado? Eu acho que eu entendi direitinho isso aí, hein? Maneiro Que legal Eu acho que ainda tem algum drop do Katakuri Que eu não sei qual é Mas provavelmente tem Deve ser a arma dele A espada, talvez O ganchinho A lancinha que ele tem Pode ser que seja Depois vai atrás disso aí Mas por enquanto Olha que maneiro Olha que maneiro Pena que eu não corro mais rápido com isso, né? Então eu vou continuar com o nosso cachecolzinho Eu adoro essa bandaninha preta A bandaninha preta a gente corre rapidão Deixa eu ver Agora ele vai falar que tem 500 de novo? 500 enemies Não De novo 500 enemies Maneiro Então sempre que a dimensão for spawnada É porque as pessoas estão lutando contra o Katakuri Maneiro Mas sim Vamos voltar, né? Precisamos pegar o level 2300 Então... Vambora! Então, Patinho Eu acabei extrapolando um pouquinho E dessa vez Eu acabei pegando o level 2348 Pulei muitas etapas Mas tem uma explicação Eu tava lutando contra o Katakuri várias vezes Pra ver se eu pegava aquela labardinha dele E... Eu não peguei Porém, no meio do caminho Eu descobri que ele dropava mil fragmentos Então, é por isso que agora eu tô com a garra elétrica Eu consegui pegar a garra elétrica E eu não gostei muito dela, não Não vou mentir pra você Já temos o suficiente pra comprar o outro estilo de luta Que vai ser o Homem Space E vai ficar sobrando só pro God Human Que vai ser o último Finalmente! Mas assim Vamos continuar nossas missões, né? Que temos missões pra fazer É aqui nesse moço aqui do Chocolate Quest Giver Guerreiro do Cacau Batalhador Barra de Chocolate Não sei Ainda não tô vendo nenhum boss Nas missões daqui dessa ilha Por mais que tenha lá Big Mom e o Katakuri Tamo de boa Vamos começar aqui com o Guerreiro do Cacau Level 2300 A gente já meio que pode fazer ele uma vez só Mas eu quero muito entender como é que é ele Eu acredito que são aqueles moços ali atrás Posso tá enganado Ah, tem um aqui também, ó Vamos ver como é que é o spawn desses pessoinhas aqui Uma aqui Tem meio que dois aqui já juntinho já, ó Que é legal, maneiro, não é ruim E aqui também no cantinho Vem você aqui Ah, tem mais uma ali também, ó Que é o Kindle Eita, eu não sei Eu acho que aqui, eu acho que Dependendo da velocidade que esses caras spawnarem Talvez seja bom Mas eu tô achando que não Porque é muito pequenininho O fato de ser pequenininho ajuda Se tivesse mais que 5 Se tivesse, sei lá, 8 Porque é 8 de 8 A gente derrotava, voltava e derrotava de novo Só que como é muito pequenininho É muito difícil Eu como Buda não conseguir acertar os dois, ó Aí Já tô aqui, acertei os dois de novo Aqui já acerto os dois de novo Então Bom, não tem time, né Quando eu derroto um Eu já posso ir pro outro direto Como a gente não precisa ficar aqui por muito tempo A gente pode simplesmente ir pro batalhador da barra de chocolate Vamos ver Se esses estão aqui, eu acho que é ali, né Vamos tentar derrotar um por um Porque eu tô vendo que não vai ser suficiente Eita, que isso? Vamos derrotar um por um aqui Que é o tempo pra ver se consegue spawnar do outro lado Temos habilidades legais agora Temos essa habilidadezinha aqui Que dá um golpe muito doido Que eu achei bem divertido até Pra ser bem honesto E temos um que dá um mini corte aqui, ó Só que... Bom, às vezes acerta, às vezes não Não é uma boa habilidade pra usar de Buda Pra ser bem honesto Viu, Patinho? Tá, nesse daqui a gente tem bem mais pra derrotar Então são seis de oito Talvez spawne lá do... Ó lá, já spawnou Já spawnou Esse daqui já seria bem melhor pra gente ficar... Pra gente ficar o pandinho Que dá pra fazer direitinho, ó Já tem mais um aqui Do jeito que eu tô pensando Cada um que derrota A gente já vai pro próximo Bom, a gente já tá na próxima missão já O que é muito divertidinho Tá, onde que tá essa missão? Rastrear Atrás Uh... Oxe, tá escondida? Fala, Chocolate Quest Giver 2 O que que você tem pra gente? Ladrão Doce Rebelde Doce Legal Legal, legal, legal Vamos ver qual que é desses... Desses moços Será que eles são melhores? Será que são piores? Como é que é? Hum... Interessante Eu tô achando que eu vou acabar voltando pro outro lá Mas... Vamos ver Vamos derrotar um aqui E nem era esse Quem que era, então? Será que esses... Não Pera, será que essas daqui, ó Esses moços aqui do cantinho? Esses daqui? Ei, você Você é o... O ladrão Doce? Um aqui Um aqui do ladinho Cadê? Vem cá Ah, o spawn aqui parece legal Parece divertido Não sei, hein Parece divertido Tá, derrotamos 4 e... Bom, eu acho que é 4... Não, tem mais um ali no canto, ó Vem cá, você Cinquinho E se tudo der certo Não vai demorar tanto pra spawnar o que tava aqui Ah, não Era aqui Já tava aqui no cantinho já Eu nem tinha percebido O ruim é que eu não entendi como é que funciona mais ou menos esse spawn aqui Ele é meio esquisitinho Tá, derrotamos mais um E acho que só falta aquele ali Eu acho que sim Pronto Derrotamos Rapaz Mas assim, ainda vai ficar faltando uma missão ali da moça, né Fica faltando de qualquer forma Complicadinho, viu, Patinho? Como a gente já tá aqui, né Temos a única coisa pra fazer Então, da última vez A gente ficou aqui com a Chocolate Quest Giver Na última missão E hoje a gente vai terminar ela Até porque eu peguei a missão dela Não peguei? Chocolate Quest Giver Rebelde Doce A gente vai pegar essa missão Vamos fazer ela Que eu acredito que sejam essas moças aqui Esses moços aqui Perdão aí, esqueci o coiso de vocês Perdão E vamos ver como que é essa missão Derroto uma aqui Derroto mais um aqui Mais um derrotado O spawn daqui tá ficando bem divertidinho, viu? Mais um derrotado São cinco aqui, eu acho Uh, tem dois baús ali atrás, ó Vamos ver esses baús aqui Um baúzinho Dois baúzinhos Tamo bem Tamo bem Oh, mais um baúzinho ali, ó O tempo que spawna Spawna mais cinco daqueles ali É o tempo que a gente pega os baúzinhos, ó Não é não? Ó lá, ó Mais aí, ó Tô falando, tô falando Questão de você saber o timing Você pega o timing aqui, ó Agora é só pegar esses três aqui Já pega os três de uma vez só Eu sei que o spawn aqui só é esses cinco Porque eu dei uma bela bisoiada E assim, terminamos Terminamos a missão Tamo quase pegando o level 399 Quase 400 Pra pegar a próxima Que isso? Uma árvore nasceu nas minhas costas Eu tava pensando na frase que eu ia falar Mas assim, tamo pegando quase 400 Pra ir pra próxima estilo de luta E a gente precisa dela E assim, eu acredito que a gente vai precisar Pegar o level 2.400 Pra gente ir pra próxima Porque assim, não tem jeito, né? A vida é difícil mesmo Então... Vambora! Então, Patinho Voltei aqui Assim, ainda não peguei o level 2.400 Mas olha essa galera aqui Algum desses rapazes aí Tá com cálice doido Que vai invocar um bicho doido Um katakuri mais doido que o outro Eu tô com medo Não vou mentir pra você, não Vamos ver o que acontece Eu tô aqui esperando Eu quero saber quem... Eita Vamos lá, vamos ajudar Eu acho que é aquele rapaz ali Que tá com coisa Vem cá, vem cá você Vem, vem você também Às vezes eu gosto de ficar... De ficar dessa... Eita Eita, invocaram Invocaram o bicho Eita Olha lá como ficou tudo escuro Misericórdia Esse aqui é o... É o doidão? Esse aqui é o mais doido que tem? Esse eu não tô sabendo não, hein? Deixa eu adicionar essa galera toda aqui Vamos... Vou adicionar todo mundo aqui Pra gente não... Né? Não acabar falecendo Vamos lá Eita, carebla Todo mundo apanhando... Cadê ele? Aqui Vambora Vamos regaçar ele Esse aqui Eu não sei Eu tô começando a achar que deve ser o mesmo Katakuri Não sei não Não sei não Não, não é não Não é não Não, não, não Calma, pode ser que seja assim Pode ser que seja assim Pra pensar agora Eu devo estar... Eu devo estar apanhando pros outros caras aqui do lado Fica quieto, Katakuri É, mas o Katakuri tá dando bastante dano Calma aí, Katakuri Fica de boa na sua Não vai dar, não vai dar Aqui a gente vai acabar perdendo Não tem jeito Tá todo mundo... Um de três O pessoal tá se batendo junto Tá, pelo menos agora eu vou conseguir dar dano sem perder pro Katakuri Eu ganhei 10 mil pontos pra matar o rapaz lá Coitado Vamos regaçar ele Vem cá, Katakuri Aí é complicado, hein? Eu esqueci de usar minhas habilidades Vamos lá Levantei o Katakuri Ah, ele me levantou também Vem cá, Katakuri Ah, esquivei Esquivei do seu golpe Vem cá Eita, eu tô achando que nós três aqui a gente consegue Mas não sei se é o Katakuri V2 não Se for bem decepcionante Vamos lá, Katakuri Ai, esquivei do golpe dele de novo Meu Deus Aí é complicado, hein? Rebola ele na porrada Ai, me solta Deixa em paz, Katakuri Não Ah, esse golpe aqui é chato Vambora Tamo quase Eu acho que não é o Katakuri V2 não Parece o Katakuri normal Mas o portal tava preto Eu acho que deve dar pra descobrir se ele for V2 ou não Deve ter um jeito de descobrir Opa, esquivemo Tamo aqui com ele, ó Eu acho que não é bom a gente ficar habilitado com isso aqui, não Aqui, ó Rebola Ai, não deu pra esquivar Ai Uh, conseguimos Não sei A gente upou bastante, mas Bom, não sei Não sei Eu acho que não era o Katakuri V2 Se era, eu não tô sabendo Ih, caramba Bom, vamos voltar pra nossa missão, né? O Katakuri foi derrotado E ó quem tá aqui, esse, né? Ixi, pegaram o Gus Pegaram o Gus pra Cristo Ê, Gusão O cara errou tudo O cara errou todos os gols Eu acho que o Gu ganha Eu acho que o Gu ganha Ah, não Ó lá o Gu Lá vai o Gu de Leopardo Vai, Gu Acaba com ele Uhul Vamos ver Nosso, esse é o nosso braço direito Não é qualquer um, não Ó lá Lá vai ele, ó O cara correu O cara correu Ah, qual foi? O cara correu do Gu Olha o homem O homem por trás da porradaria Uhul Vambora, Gu O cara correu O cara meteu a fuga Ainda vai perder, ó Ou não, né? Ah, mas vai ganhar de forma triste também, né? Porque o Gu ficou aqui paradinho Ele saiu correndo Ixi, agora a luta foi muito, muito pra longe Ó lá Agora a corrida no ars Ih, ele tem o God Chalice Go to... Aquele cara lá Eita, o cara falou que tem um Cálice dos Deuses Será que a gente enfrenta o Katakuri e o Ripindra? Eu acho que eu vou Eu tô super afim Eu tô aqui, inclusive Cadê? Cadê? Cadê o moço? Cadê o moço do God Chalice? Será que ele tá aqui? Não, tá aqui não I need to spawn Dog King Dog King Ah, ele quer spawnar o Dog Mas não faz sentido nenhum Bom, aparentemente o rapaz Ele não tem esse God Chalice, não Eu fui enganado, Patinho Acredita nisso? Enfim, vamos voltar pra nosso up Faltam apenas cinco níveis Vambora Patinho, eu voltei aqui no meio do caminho Porque eu encontrei esse barco aqui Olha que legal Ele toca barulhinho Eu sou o Papai Noel O Papato Noel Sou eu Ha ha Oh, oh, oh O Papato Noel chegou Hoje eu vou distribuir muitos presentes Muitos presentes Você, meu querido Você vai ser o primeiro felizado Toma Vamos voltar pro up Oi, Patinho Pegamos a nova missão E a gente, a gente ganhou uma conquista O glorioso Coisa boa Aqui, ó O glorioso Agora nós temos missão lá no NPC Mais uma vez Dessa vez o NPC que eu não conheço Mas que parece ser interessante Eu acho que deve ser o último Pode ser que seja o último Será que agora temos um boss? Eu espero que tenhamos um boss Eu já tô com saudade de enfrentar a boss nesse jogo Não teve nenhum até agora Quer dizer, teve o Katakuri Teve a Big Mom Mas assim Tinha que ter um último Fala, senhor Qual que é o nome dele? Candy Cane Quest Giver Fala pra mim que tem alguma coisa, Cane Cane Candy Pirate Snow Demon Nem tem tradução Tá bom, vamos lá Level 2400 E o outro aqui level Nem tem missão pra... Ah, é verdade Aí faz sentido Aí eu vacilei Mas cadê esse moço aí? Cadê o Cane? É esses caras aqui? Fala, senhor Você é o cara que eu preciso derrotar? Candy Pirate? É você mesmo? É esses daqui mesmo Aqui tem mais três? É isso? É, aqui tem mais três Eu acho que vai ser isso, né? Vai ser três ali, três aqui A gente vai e volta, vai e volta e já era E o que que é isso aqui? Aqui deve ser um boss Não é possível que não seja um boss? Olha isso aqui tudo iluminadinho Olha aqui tudo iluminadinho Não é possível, pô Eu tô incrédulo agora Tem que... Tinha que ter um bossinho Pelo menos um bobinho assim Um bossinho Olha esse carinha aqui Olha esse cara Ele não é um boss Ele nem tem cara de boss Ah, Patinho Aí é complicado, viu? Mas vamos fazer o seguinte Vamos derrotar esse daqui E a gente vai pegar esse level 2425 aí Tamo na reta final Tamo muito perto Uh, faltam apenas 49 níveis Então, Patinho Vambora! Eita, invocaram a dimensão digna de um deus Misericórdia Agora é o... Nossa, agora é o V2 Ai, 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 ai Ai, ai, ai Meu Deus Vambora Não, não, não Viu? Ô, esse aqui é sinistro Ah, aqui eu vou ter que... Ai, vou ter que ser... Ai, eu vou derrotar Ai, ô, esse aqui é forte Ah, não, não, não Eu fui derrotado pelo senhorzinho Vamos lá Uma dimensão digna de um deus Que doideira Primeira vez que eu invoco esse cara, velho Quer dizer, eu não, né? Um carinha sem aura Vamos lá Esse daqui é complicado Esse aqui realmente tem uns golpes Eu ganhei Eu derrotei alguém? Não era pra... Ué, ah, é porque eu morri pro NPC Sai de mim Ô, ele é forte Nossa, esse aqui é... Esse aqui é do balacobaco Nossa, derrotei mais um sem querer Nem vi Tô derrotando uma galera aqui Não, eu derrotei mais um Ô, complicação, viu? Cadê o Ripindra? Olha, mas não sou eu Não sou eu, não Pera, esse era o golpe do cara? Eu não tô sabendo Caramba, agora é pra sempre? Vem cá Nossa, mais um cara foi falecido Ai, ai, ai Cadê esse Katakuri V2? Não quero, tá? Eu quero Katakuri Tá, ele tá aqui Ele tá com a vida baixa Não, porque eu... Vambora, reboca ele 17 mil de dano Tamo bem Ninguém tá conseguindo... Consegui esquivar de um Mas não foi o suficiente Tá, eu acho que agora eu vou falecer Na mão de alguém E seria bom se eu falecesse na mão de alguém Falecer na mão de alguém? Eu acho que sim Ah, mas não conta Caraca, nesse cara aqui não... Conta O PVP não conta aqui dentro O pessoal pode ficar se batendo pra sempre Isso aqui é errado, hein Vambora Vai ter que ser desse jeito mesmo Que é um grande problema Cadê o Rip Indra? Rip Indra não, cadê o Katakuri? Eu acho que ele tá sendo derrotado Ah, não, eu acho que ele tá aqui ainda Cadê ele? Ah, tá ali, ó Eu não sei se ele tá aqui Eu não sei se ele é esse cara É ele aqui Tá com a vida vermelha Tá Vem Ai, não quero ser derrotado Rip Indra Eu não é o Rip Indra Vai me derrota Tá, 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 tá Não é possível Ai, morreu recentemente Perfeito Nossa senhora, agora deu Morreu recentemente Isso é bom Porque agora Se eu ganhar alguma coisa no Rip Indra Os caras não vão conseguir me bater, né Vamos Rip Indra não O Katakuri O Katakuri Agora podemos ficar aqui com ele Rebocando Rebocando Dei um bastante dano nele agora Nossa, dei um bastante dano E embocamos de tapa Cadê ele? Vamos lá Vai em bola Caraca Ganhou o título de Dog King Ganhou a chave vermelha Eu ganhei a chave vermelha Vamos lá ativar a chave vermelha E ganhei um bagulho de espelho Caraca Cadê o espelho? Aqui, ó O fractal de espelho Tá, mas vamos usar a chave E a chave vermelha Ai, ai Agora eu posso usar a chave Deixa eu ver O que que tem aqui nessa porta? O que que tinha aqui? Cake Scientist Eita, Cake Scientist Você sabia que eu sou um bom cientista? Talvez eu possa ajudá-lo a evoluir ainda mais sua habilidade com esse poder Claro Gostaria de comprar uma massa microchip por mil reais Eu não, tá maluco Mas agora eu posso fazer a Dog Maneiro, maneiro Divertidinho Rapaz, Patinho Eu não sei muito bem pra que que serve esse espelho Mas Eu acho que é pra alguma coisa muito importante Que eu vou usar lá na frente Então vai ser bem interessante de ter E agora que liberamos ele Eu tô muito ansioso Então Pegamos o level 2435 E agora falta muito Mas muito pouco mesmo Pra gente chegar no máximo Chegou Falta só uma missão pra gente fazer Que é essa missão aqui Da moça Que é a última dela E a gente pega o level 2450 Finalmente Conseguimos liberar todos os poderes do Karate Tubarão Se liga Agora a gente pode fazer assim E puxar e jogar O que é bem engraçado Temos o vórtice pressurizado Que jogam a aguinha E o 12 tapas Que também é bem maneiro Todos os golpes do Fishman Karate É maneiro Inclusive Eu meio que Eu nem avisei né Que eu tinha pego o Karate Tubarão Então Eu peguei o level 400 no outro E fui lá Comprei Agora eu tenho 4 mil aqui Falta apenas mil Pra gente pegar o God Human E a gente vai completar isso aqui E eu espero que a gente complete tudo De uma vez só Olha o tamanho desse menininho Olha que menininho fofo Ativando o PP pra ver se luta contra mim Pena que eu morri recentemente Olha lá Vem ele Como quem quer lutar Como quem quer lutar Olha como quem quer lutar Eu não quero lutar com você não Baixinho Relaxa Vambora Vamo lá Patinho É hoje É hoje que o Pato de Buda Vira Pato de Buda No level máximo Apenas 2 Vambora Estamos Estamos Finalmente No level máximo Patinho Agora conseguimos Uma nova jornada se inicia Estamos imensos Muito obrigado Você que acompanhou até aqui Mas ainda temos muito chão pela frente E agora Com os status aqui no máximo Podemos deixar 2.449 Em espada E nossa espada agora Está level máximo também E com isso Vamos atrás de novas espadas De todas elas Porque agora Começa a jornada do Patinho Da espada muito doida E é assim Patinho Que eu te digo A história continua A história continua Tchau.